FAIXA 28 CAPÍTULO 7 A CAMINHO DE CASA Finalmente os hobbits voltavam seus rostos na direção de casa. Estavam agora ansiosos por ver de novo o condado, mas no início cavalgaram devagar, pois Frodo sentira-se mal. Quando chegaram ao val do Bruinen, ele parou, relutando em atravessar a água. Os outros notaram que, por um tempo, seus olhos pareciam alheios a eles e às coisas ao redor. Durante todo aquele dia, Frodo ficou em silêncio. Era o dia 6 de outubro. — Você está sentindo dores, Frodo? — perguntou Gandalf numa voz baixa, cavalgando ao seu lado. — Bem, estou — disse Frodo. — É meu ombro. O ferimento dói, e a lembrança da escuridão pesa sobre mim. Está fazendo um ano hoje. — É lamentável, mas há certos ferimentos que não podem ser totalmente curados — disse Gandalf. — É, temo que esse possa ser o meu caso — disse Frodo. — Não existe um retorno de verdade. Embora eu possa voltar, o condado não será o mesmo, pois eu não serei o mesmo. — Fui ferido por faca, ferrão e dente, sem falar no fardo que carreguei por tanto tempo. — Quando poderei descansar? — Gandalf não respondeu. Ao fim do dia seguinte, a dor e a inquietação tinham passado, e Frodo estava alegre de novo, alegre como se não se lembrasse da escuridão do dia anterior. Depois daquilo, a viagem transcorreu bem, e os dias se passaram depressa. Eles cavalgavam com tranquilidade, e frequentemente se demoravam nos belos bosques, onde as folhas estavam vermelhas e amarelas ao sol do outono. Por fim, atingiram o topo do vento. A noite se aproximava, e a sombra da colina deitava-se escura sobre a estrada. Então Frodo pediu aos outros que se apressassem, e, negando-se a olhar na direção da colina, atravessou sua sombra com a cabeça curvada e cobrindo-se com a capa. Naquela noite o tempo mudou, e do oeste chegou um vento carregado de chuva, que soprou ruidoso e frio, fazendo as folhas amarelas rodopiarem no ar como pássaros. Quando chegaram à floresta Shet, os galhos já estavam quase nus, e uma grande cortina de chuva os impedia de ver a colina Bri. Foi assim que, quase ao final de uma noite bravia e molhada dos últimos dias de outubro, os cinco viajantes subiram à estrada íngreme e chegaram ao portão sul de Bri. Estava bem trancado, e a chuva batia-lhes nos rostos. No céu escuro, nuvens baixas passavam correndo, e eles se sentiram um pouco frustrados, pois esperavam uma recepção mais calorosa. Depois de muitos chamarem, o porteiro saiu, e eles viram que ele trazia na mão um grande porrete. Vitou-os com medo e desconfiança, mas quando viu que Gandalf estava ali e que seus companheiros eram hobbits, apesar das estranhas vestes, alegrou-se e deu-lhes as boas-vindas. — Entrem! — disse ele, destrancando o portão. — Não vão ficar esperando notícias aqui fora, no frio e na chuva. Nesta noite tomou toada. Mas não há dúvida de que o velho cevado vai lhes dar as boas-vindas no pônei, e lá vocês poderão ouvir tudo o que há para ouvir. — E lá vocês vão ouvir tudo o que vamos contar, ou mais até — disse Gandalf, rindo. — Como está, Harry? O porteiro fez uma careta. — Fui embora — disse ele. — Mas é melhor perguntarem ao cevado. — Boa noite. — Boa noite para você — disseram eles, passando pelo portão. — Notaram, então, que atrás da cerca-viva, ao lado da estrada, fora construído um barraco comprido, de onde vários homens saíram para observá-los por sobre a cerca. Quando se aproximaram da casa de Bill Samambaia, viram que a cerca-viva estava danificada e abandonada, e todas as janelas estavam lacradas com tábuas. — Será que você o matou com aquela maçã, Sam? — disse Pippin. — Não sou tão otimista, Sr. Pippin — disse Sam. — Mas gostaria de saber o que aconteceu àquele pobre pônei. Pensei nele muitas vezes, e nos lobos uivando e tudo mais. Por fim, chegaram ao pônei saltitante, que pelo menos externamente parecia o mesmo. Havia luzes por trás das cortinas vermelhas nas janelas inferiores. Tocaram a campainha, e Nob veio atender a porta, abrindo apenas uma fresta e espiando por ela. Quando os viu parados sob a lamparina, soltou um grito de surpresa. — Senhor Carrapicho! — Mestre! — gritou ele. — Eles voltaram! — Ah, é? Voltaram, é? Já vou lhes dar uma lição! — veio a voz de Carrapicho, que saiu correndo com um bastão na mão. Mas quando viu quem eram, parou de repente, e a expressão carregada em seu rosto transformou-se em surpresa e alegria. — Nob, seu miolo mole idiota! — gritou ele. — Você não consegue chamar os velhos amigos pelo nome? Não devia ficar me assustando desse jeito nos tempos de hoje. — Bem, bem. E de onde vocês vêm vindo? Jamais esperava ver qualquer um de vocês de novo. Não esperava mesmo. Indo para as terras ermas com o tal de Passo Largo e com todos aqueles homens negros à solta. Mas estou muito feliz em vê-los outra vez. Sobretudo Gandalf. — Entrem, entrem. Os mesmos quartos de antes estão desocupados. Na verdade, a maioria dos quartos está desocupada nos últimos tempos. Isso não vou esconder de vocês, pois logo verão com seus próprios olhos. — E vou ver o que se pode fazer a respeito da ceia o mais rápido possível. Atualmente estou com falta de empregados. — Ei, Nob, seu lesma, diga ao Bob. — Ah, mas estou esquecendo. Bob se foi. Agora ele vai embora para casa quando anoitece. — Bem, leve os pôneis dos hóspedes para os estábulos, Nob. E não duvido de que você mesmo vai levar o seu cavalo, Gandalf. — Um belo animal, como eu disse a primeira vez que pus os olhos nele. — Bem, entrem, fiquem à vontade. O Sr. Carrapicho não mudara absolutamente seu modo de falar e ainda parecia continuar no mesmo corre-corre de sempre. Apesar disso, quase não se via ninguém e tudo estava quieto. Na sala de estar chegava o murmúrio baixo de no máximo duas ou três vozes. O rosto do proprietário, visto a menor distância e sob a luz de duas velas que ele acendera para iluminar-lhes o caminho, parecia bastante enrugado e marcado pela preocupação. Conduziu-os pelo corredor até a sala que tinham usado naquela estranha noite mais de um ano atrás. E eles o seguiram um pouco ansiosos, pois parecia claro para todos que o velho cevado estava enfrentando algum problema sério. As coisas não eram como antes. Mas não disseram nada e esperaram. Como já adivinhavam, o Sr. Carrapicho veio até a sala após a ceia para ver se tudo estivera a contento. E realmente estivera. Nenhuma mudança para piora ou correra, pelo menos em se tratando da cerveja ou da comida de o pônei. Não vou me atrever a sugerir que venham até a sala de estar esta noite, disse Carrapicho. — Vocês devem estar cansados. E, de qualquer modo, não há muita gente hoje. Mas se puderem me conceder meia hora antes de irem dormir, eu gostaria imensamente de conversar um pouco com vocês. Uma conversa só entre nós. — É exatamente o que estamos querendo também, disse Gandalf. — Não estamos cansados. Fizemos uma viagem tranquila. Estávamos molhados, com frio e fome. Mas tudo isso você resolveu. Venha, sente-se. E se tiver um pouco de fumo, ficaremos agradecidos. — Bem, se tivesse impedido qualquer outra coisa, eu teria ficado mais contente, disse Carrapicho. — Essa é justamente uma coisa que anda escassa por aqui. Uma vez que só temos o fumo que cultivamos, isso não é suficiente. Não se consegue nem um pouco do condado atualmente. Mas vou ver o que posso fazer. Quando voltou, trouxe-lhes fumo suficiente para um ou dois dias, um rolo de folhas inteiras. — Borda do Sul, disse ele. — E o melhor que temos. Mas não se compara ao fumo da Quarta Sul, como eu sempre digo, embora eu esteja sempre a favor de brir a maioria das coisas, sem querer ofendê-los. Acomodaram-no numa grande poltrona perto do fogo, e Gandalf sentou-se do outro lado da lareira, ficando os hobbits em cadeiras baixas entre os dois. Então conversaram por várias meias horas e trocaram todas as notícias que o Sr. Carrapicho quis ouvir ou dar. A maioria das coisas que os viajantes tinham a dizer simplesmente causavam surpresa e desconcerto no anfitrião, que nem podia imaginá-las. As novidades provocavam poucos comentários, além de um não diga, que o Sr. Carrapicho frequentemente repetia num desafio à evidência dos seus próprios ouvidos. — Não diga, Sr. Bolseiro. Ou será que devo chamá-lo de Sr. Monteiro? Ah, estou ficando tão confuso. Não diga, Mestre Gandalf. Nunca imaginei. Quem teria pensado numa coisa dessas nos dias de hoje? — Mas ele também disse muita coisa a seu respeito. — As coisas não iam nada bem, dizia. O negócio não estava nem satisfatório. Estava para lá de ruim. — Ninguém de fora se aproxima de Bri, disse ele. E as pessoas daqui ficam a maior parte do tempo em casa, com as portas cerradas. Isso tudo por causa daqueles forasteiros e vagabundos que começaram a chegar pelo caminho verde no ano passado, como vocês devem se lembrar. — Mais deles vieram depois. Alguns não passavam de pobres coitados, fugindo de problemas, mas a maior parte era de homens maus, ladrões traiçoeiros. E houve confusão bem aqui em Bri. Coisa séria. — É, sim. Tivemos um combate de verdade. E algumas pessoas foram assassinadas. Assassinadas. Vocês acreditam? — Acredito, sim, disse Gandalf. — Quantas? — Treze e duas, disse Carrapicho, referindo-se às pessoas grandes e às pequenas. — O pobre Matt Urzal e Holly Macieira e o pequeno Tom Espinheiro, do outro lado da colina, e o Willy Ladeira, lá de cima, e um dos monteiros de estrado. É, todos bons camaradas, dos quais sentimos a falta. E Harry Barba de Bode, que costumava ficar no Portão Oeste, junto com aquele Bill Samambaia. Os dois passaram para o lado dos forasteiros e foram embora com eles. E acredito que foram esses dois que deixaram os outros entrar. No dia da luta, quero dizer. E isso foi depois que nós lhes mostramos o caminho da rua e os expulsamos. Antes do final do ano. Foi, sim. E a luta foi no início do Ano Novo, depois da forte nevasca. E agora se transformaram em ladrões. E moram fora, escondidos nas florestas, além de Arshet, e nas terras selvagens ao norte. Eu digo que até parece coisa dos maus tempos de antigamente que as histórias contam. A estrada não é segura e ninguém se afasta muito. As pessoas se fecham cedo em suas casas. Temos de manter vigias ao redor de toda a cerca e colocamos um monte de homens sobre os portões à noite. Bem, ninguém nos incomodou, disse Pippin. E nós viemos devagar, sem manter vigilância. Pensamos ter deixado os problemas para trás. Ah, não deixaram mesmo, mestre. E é uma grande lástima, disse Carrapicho. Mas não me admira que os deixaram em paz. Não atacariam pessoas armadas, com espadas, capacetes, escudos e tudo mais. Pensariam duas vezes, sem dúvida. E devo dizer que fiquei um pouco surpreso quando os vi. Os hobbits então perceberam de repente que as pessoas os tinham olhado assustadas, não tanto pela surpresa de sua volta, mas mais pelas estranhas vestes que usavam. Eles mesmos tinham se acostumado tanto à guerra e a cavalgarem em comitivas bem ordenadas, que se tinham esquecido de que a malha brilhante aparecendo por baixo de suas capas, os capacetes de Gondor e da terra dos cavaleiros e as belas insígnias em seus escudos pareceriam esquisitas em sua própria terra. O mesmo valia para Gandalf, que agora cavalgava em seu altivo cavalo cinzento, todo vestido de branco, com um grande manto azul e prateado, cobrindo o corpo, trazendo consigo a longa espada Glandring. Gandalf riu. — Bem, bem, disse ele. Se eles têm medo de apenas cinco de nós, então encontramos inimigos piores em nossas viagens. Mas, de qualquer modo, vão deixá-los em paz durante a noite, enquanto ficarmos aqui. — E por quanto tempo ficarão? — perguntou Carrapicho. — Não vou negar que ficaríamos felizes em tê-los aqui por um tempo. Você pode entender. Não estamos acostumados a esse tipo de problema, e os guardiões foram todos embora, pelo que me dizem. Acho que só agora entendemos direito o que eles faziam por nós, pois houve coisa pior que ladrões por aqui. Lobos ficaram uivando ao redor das cercas no inverno passado, e há vultos escuros nas florestas, seres terríveis que fazem o sangue congelar só de pensar neles. Foi tudo muito perturbador, se vocês me entendem. — Acho que foi, disse Gandalf. — Houve perturbação em toda parte ultimamente. Muita perturbação. Mas alegre-se, cevado. Você esteve à beira de problemas muito sérios, e fico feliz em saber que não se envolveu mais neles. Mas tempos melhores estão chegando. Talvez melhores do que qualquer tempo que você possa recordar. Os guardiões retornaram. Voltamos com eles, e há um rei de novo, cevado. Logo ele estará pensando neste lugar. Então o caminho verde se abrirá de novo, e os mensageiros dele virão para o norte, e haverá idas e vindas, e os seres malignos serão expulsos das terras ermas. Na verdade, com o tempo, não haverá mais terras ermas, e haverá gente e campo onde antes só havia desertos. O senhor Carrapicho balançou a cabeça. — Se houver algumas pessoas decentes e respeitáveis na estrada, isso não trará mal algum, disse ele. — Mas não queremos mais gentalha e rufiões. Não queremos forasteiros em Bri, e nem perto de Bri. — Queremos ficar em paz. Não quero uma multidão de forasteiros acampando aqui, e se acomodando ali, e rasgando a terra virgem. — Vocês vão ficar em paz, cevado, disse Gandalf. Há espaço suficiente para vários reinos entre o Isen e o Rio Cinzento, ou ao longo da margem sul do Brandevin, sem que ninguém precise morar num raio de muitos dias de cavalgada de Bri. E muita gente costumava morar lá no norte, a cem milhas ou mais daqui, na outra extremidade do Caminho Verde, nas colinas norte, ou junto ao lago Vesperturvo. — Lá em cima, perto do Fosso dos Mortos? Perguntou Carrapicho, cada vez mais incrédulo. — Dizem que aquele lugar é assombrado. Só um ladrão iria para lá. — Os guardiões vão lá, disse Gandalf. — Fosso dos Mortos, você diz. Assim foi chamado por muitos anos. Mas o nome verdadeiro, cevado, é Fornost Erain, Cidadela do Norte dos Reis. E o rei irá até lá algum dia, e então vocês verão belas pessoas passando por aqui. — Bem, isso soa melhor, devo admitir, disse Carrapicho. E será bom para os negócios, sem dúvida, contanto que ele deixe Bri em paz. — Ele vai deixar, sim, disse Gandalf. — O rei conhece Bri e ama este lugar. — Ele conhece mesmo? Disse Carrapicho, com uma expressão intrigada. — Embora não tenha certeza, não vejo por que ele deveria conhecer, sentado em seu trono, em seu grande castelo, a centenas de milhas de distância. E bebendo vinho numa taça de ouro, não me espantaria. — O que significa o pônei para ele, ou canecas de cerveja? — Não que a minha cerveja não seja boa, Gandalf. Tem sido de rara qualidade desde que você veio, no outono do ano passado, e disse uma palavra boa sobre ela. E isso tem sido um consolo em meio a tantos problemas, devo admitir. — Ah, disse Sam. — Mas ele disse que a sua cerveja sempre foi boa. — Ele disse? — Claro que diz. Ele é passo largo, o chefe dos guardiões. Isso ainda não entrou em sua cabeça? Entrou finalmente, e o rosto de Carrapicho transformou-se em espanto puro. Os olhos no seu rosto largo ficaram redondos e sua boca escancarada. — Passo largo? exclamou ele, quando recuperou o fôlego. — Ele decorou e tudo mais com uma taça de ouro? — Pois bem, aonde vamos chegar? — Há tempos melhores para abrir, de qualquer modo, disse Gandalf. — Espero que sim, com certeza, disse Carrapicho. — Bem, esta foi a melhor conversa que tive em muito e muito tempo. E não vou negar que vou dormir mais tranquilo esta noite com o coração mais leve. Vocês me deram muita coisa em que pensar, mas vou deixar isso para amanhã. Vou dormir, e não tenho dúvida de que vocês ficarão felizes em fazer o mesmo. — Ei, Nob! — chamou ele, indo até a porta. — Nob, seu lesma! — Agora! — disse ele consigo mesmo, batendo na testa. — Agora? De que isso me faz lembrar? — Não de outra carta que o senhor esqueceu, Sr. Carrapicho, espero eu, disse Mary. — Ora, ora, Sr. Brandy Book, não fique me fazendo lembrar disso. — Mas, olhe só, o senhor interrompeu meu pensamento. — Onde eu estava? — Nob, estábulos... — Ah, é isso, eu tenho uma coisa que pertence a vocês. — Lembram-se de Bill Sabambaria e do roubo dos cavalos? — O pônei que vocês compraram dele? — Bem, ele está aqui. — Voltou por conta própria. — Mas onde esteve, vocês sabem melhor que eu. Estava desgrenhado como um cachorro velho e magro como um varal de roupa. — Mas estava vivo. Nob cuidou dele. — O quê? O meu Bill? — gritou Sam. — Bem, eu nasci com sorte. Não importa o que o meu feitor tenha a dizer. Mas um desejo que se torna realidade. Onde está ele? Sam recusou-se a ir dormir antes de visitar Bill em seu estábulo. Os viajantes ficaram em Bri durante todo o dia seguinte e o Sr. Carrapicho não pôde reclamar de seu negócio, pelo menos naquela noite. A curiosidade superou todos os temores e sua casa ficou lotada. De noite, por delicadeza, os hobbits ficaram um tempo na sala de estar e responderam a muitas perguntas. Como as memórias de Bri eram boas, perguntaram muitas vezes a Frodo se ele havia escrito seu livro. — Ainda não — respondia ele. — Estou indo para casa agora para colocar minhas anotações em ordem. Prometeu escrever sobre os estranhos ventos de Bri e, dessa forma, dar um pouco de interesse a um livro que parecia destinado a tratar principalmente dos remotos e secundários assuntos lá do Sul. Então, um dos mais novos pediu uma canção. Mas fez-se um silêncio de morte e ele se encolheu sob olhares de censura e o pedido não se repetiu. Evidentemente, não se desejava qualquer incidente estranho na sala de estar outra vez. Nenhum problema de dia, nem qualquer som durante a noite incomodaram a paz de Bri enquanto os viajantes permaneceram lá. Mas na manhã seguinte, eles se levantaram cedo, pois o tempo ainda estava chuvoso e eles desejavam chegar ao condado antes do cair da noite e a cavalgada era longa. Toda a gente de Bri saiu às portas para vê-los partir e sentiam uma alegria que havia mais de um ano não provavam. Aqueles que não tinham visto antes os forasteiros com toda a sua indumentária ficaram boquiabertos à presença deles. Diante de Gandalf com sua barba branca e da luz que parecia emanar dele como se seu manto azul fosse apenas uma nuvem cobrindo a luz do sol e diante dos quatro hobbits que pareciam cavaleiros errantes saídos de histórias quase esquecidas. Mesmo aqueles que tinham rido da conversa sobre o rei começaram a achar que poderia haver alguma verdade nela. Bem, boa sorte em sua estrada e boa sorte em sua volta para casa, disse o Sr. Carrapicho. Deveria tê-los avisado antes de que também lá nem tudo vai bem se o que ouvimos dizer for verdade. Coisas estranhas acontecendo, dizem por aí. Mas uma coisa puxa a outra e eu estava cheio de meus próprios problemas. Mas se me desculpam o atrevimento, vocês voltaram mudados de suas viagens. E agora parecem pessoas que podem lidar com problemas complicados. Não duvido de que logo vão colocar tudo em ordem. Boa sorte para vocês. E quanto mais vezes voltarem, mais eu ficarei satisfeito. Eles lhe desejaram boa sorte e partiram, passando pelo portão oeste e avançando na direção do condado. Bill, o pônei, foi com eles e, como antes, carregando um monte de bagagens. Mas trotava ao lado de Sam e parecia todo contente. Pergunta-me o que o velho cevado estava querendo insinuar, disse Frodo. Posso adivinhar alguma coisa, disse Sam num tom tristonho. O que eu vi no espelho? Árvores cortadas e tudo mais. E meu velho feitor expulso da rua. Deveria ter apressado minha volta para casa. E alguma coisa está errada com a quarta sul, evidentemente, disse Mary. Há uma escassez geral de erva de fumo. O que quer que seja, disse Pippin. Loto deve estar por trás disso. Podem ter certeza. Por trás, mas não no comando, disse Gandalf. Vocês se esqueceram de Saruman. Ele começou a se interessar pelo condado antes que Mordor o fizesse. Bem, temos você conosco, disse Mary. Assim tudo será logo esclarecido. Estou com vocês agora, disse Gandalf. Mas logo não estarei. Não vou até o condado. Vocês mesmos devem cuidar dos problemas de lá. Foi para isso que foram treinados. Ainda não entenderam? Meu tempo acabou. Deixou de ser a minha tarefa colocar as coisas em ordem ou ajudar as pessoas a fazerem isso. Enquanto vocês, meus caros amigos, não precisarão de ajuda. Agora estão crescidos. Na verdade, cresceram muito e estão entre os grandes. E agora deixei de temer por qualquer um de vocês. Mas se querem saber, vou tomar outro rumo logo. Vou ter uma longa conversa com Bombadil. Uma conversa que nunca tive em todo o meu tempo. Ele é um criador de limo e eu tenho sido uma pedra fadada a rolar. Mas meus dias de rolar estão terminando. E agora teremos muito a dizer um ao outro. Em pouco tempo, chegaram ao ponto da estrada leste onde se haviam despedido de Bombadil e tinham esperanças e quase uma certeza de vê-lo outra vez ali parado, esperando para cumprimentá-los quando passassem. Mas não se via sinal dele e havia uma névoa cinzenta ao sul, encobrindo as colinas dos túmulos e um véu espesso por sobre a floresta velha lá adiante. Pararam e Frodo olhou para o sul pensativo. Gostaria muito de rever o velho camarada, disse ele. Como será que está passando? Bem como sempre, pode ter certeza, disse Gandalf. Bastante despreocupado, eu diria. Não muito interessado em qualquer coisa que fizemos ou vimos, a não ser talvez em nossas visitas ausentes. Talvez mais tarde haja tempo para irem visitá-lo. Mas se eu fosse vocês, iria depressa para casa ou não chegarão à ponte do Brandevin antes que os portões se fechem. Mas não há nenhum portão, disse Mary. Não na estrada. Você sabe muito bem disso. É claro que existe o portão da terra dos buques, mas eles me deixarão entrar a qualquer hora. Não havia nenhum portão, você quer dizer, disse Gandalf. Acho que agora vocês vão encontrar alguns e podem ter mais problemas do que esperam, até mesmo no portão da terra dos buques. Mas vão se sair bem. Adeus, caros amigos. Não pela última vez, ainda não. Adeus. Guiou Scadufax para fora da estrada e o grande cavalo saltou sobre o fosso verde que a margeava. Então, a um grito de Gandalf, ele partiu, correndo na direção das colinas dos túmulos, como o vento que vem do norte. Bem, aqui estamos. Apenas os quatro que partimos juntos, disse Mary. Deixamos os outros para trás, um a um. Parece quase um sonho que foi se desmanchando devagar. Não para mim, disse Frodo. Para mim é como adormecer de novo. Faixa 31 Capítulo 8 O Expurgo do Condado A noite já caíra quando, molhados e exaustos, os viajantes finalmente atingiram o Brandevin, encontrando o caminho bloqueado. Em cada extremidade da ponte havia um grande portão cheio de pontas. Do outro lado do rio via-se que algumas novas casas haviam sido construídas. Com dois andares e janelas retas e estreitas, sem adornos e mal iluminadas, tudo muito sombrio e nada parecido com o condado. Bateram com força no portão externo e chamaram, mas no início não houve resposta. Depois, para a surpresa deles, alguém tocou uma corneta e as luzes na janela se apagaram. Uma voz gritou no escuro. Quem é? Fora daqui! Vocês não podem entrar. Não estão lendo a placa? Proibido entrar entre o pôr do sol e a aurora? É claro que não estamos lendo placa alguma no escuro, gritou Sam em resposta. E se hobbits do condado devem ficar de fora na chuva numa noite destas, eu vou derrubar sua placa assim que a encontrar. Então uma janela bateu e uma multidão de hobbits com lamparinas irrompeu da casa à esquerda. Abriram o portão do lado oposto e alguns vieram atravessando a ponte. Ao verem os viajantes, ficaram amedrontados. Vem cá, disse Mary, reconhecendo um dos hobbits. Se você não me conhece, hobbit guarda-cerca, deveria conhecer. Sou o Mary Brandebuck e gostaria de saber o que está acontecendo. E o que um habitante da terra dos bukis como você está fazendo aqui? Você costuma ficar no portão da sebe? — Céus! É o senhor Mary, com certeza! E todo vestido para um combate! Disse o velho hobbit. — Ora, disseram que estava morto, perdido na floresta velha, de acordo com a opinião geral. Eu fico feliz em vê-lo vivo, afinal de contas. — Então pare de me olhar através das barras com esse jeito embasbacado e abra o portão! Disse Mary. — Ah, eu lamento, senhor Mary, mas são as ordens. — Ordens de quem? — Ué, do chefe. Lá em cima, em bolsão. — Chefe? Chefe? Quer dizer o senhor Lotto? Perguntou Frodo. — Ah, eu acho que sim, senhor bolseiro, mas atualmente só podemos dizer o chefe. — É mesmo? Disse Frodo. — Bem, pelo menos me alegro por ele ter abandonado o sobrenome bolseiro, mas evidentemente já era hora de a família cuidar dele e colocá-lo em seu devido lugar. Um silêncio tomou conta dos hobbits do outro lado do portão. — Não é nada bom falar desse jeito, disse um deles. Ele vai ficar sabendo disso. E se fizerem tanto barulho assim, vão acabar acordando o grande homem do chefe. — Vamos acordá-lo de uma forma que irá surpreendê-lo, disse Mary. — Se você está querendo dizer que o seu precioso chefe andou contratando rufiões das terras ermas, então já era tempo de termos voltado. saltou do pônei e, lendo a placa na luz das lamparinas, arrancou-a e a jogou por sobre o portão. Os hobbits recuaram, sem fazer menção de abrir. — Vamos, Pippin! disse Mary. — Bastam dois de nós! Mary e Pippin treparam no portão e os hobbits fugiram correndo. Uma outra corneta soou. Da casa maior à direita, um vulto grande e imponente apareceu contra a luz que vinha da porta. — O que está acontecendo? rosnou ele, vindo para fora. — Arrombamento de portão? — Sou a mão da quê? Ou vou torcer seus pescocinhos nojentos? Então ele parou, pois percebeu o brilho de espadas. — Bill Samambaia! disse Mary. — Se você não abrir esse portão em dez segundos, vai se arrepender. — Vou consertar você a ferro, se não obedecer. E depois de abrir os portões, você vai passar por eles para nunca mais voltar. — Você é um rufião, um ladrão de estrada. Bill Samambaia hesitou e depois arrastou-se até o portão para destrancá-lo. — Dê-me a chave! disse Mary. Mas o rufião atirou-a contra a cabeça do hobbit e correu para a escuridão. Quando passou pelos pôneis, um deles desferiu-lhe um coice, atingindo-o em plena corrida. Bill sumiu gritando dentro da noite e nunca mais se ouviu falar dele. — Bom trabalho, Bill! disse Sam, dirigindo-se ao pônei. — É o fim de seu grande homem! disse Mary. Mais tarde cuidaremos do chefe. Enquanto isso, queremos pouso para a noite e como parece que vocês derrubaram a estalagem da ponte e construíram essa coisa feia no lugar, vão ter de nos acomodar. — Lamento, Sr. Mary! disse Rob. — Mas isso não é permitido. — Não é permitido o quê? — Acolher pessoas de improviso e consumir mais comida que o permitido e tudo isso? disse Rob. — Qual é o problema aqui? disse Mary. — O ano foi ruim ou qualquer coisa do tipo? — Eu pensei que tinha sido um bom verão com uma colheita farta. — Bem, não. O ano foi bastante bom, disse Rob. — Produzimos um monte de alimentos, mas não sabemos exatamente o que é feito deles. Acho que são todos esses coletores e distribuidores andando por aí, contando e medindo e levando para estocar. Mais coletam do que distribuem e a maior parte dos alimentos não aparece nunca mais. — Tenham dó, disse Pippin, bocejando. — Isso tudo é enfadonho demais para mim essa noite. Temos comida em nossas mochilas. — É só nos darem um quarto em que possamos descansar. Será bem melhor do que muitos lugares que já vi. Os hobbits no portão ainda pareciam constrangidos. Com certeza, uma ou outra regra havia sido quebrada. Mas não havia como discutir com quatro viajantes tão imponentes, totalmente armados, ainda por cima, sendo dois deles tão extraordinariamente grandes e fortes. Frodo ordenou que fechassem os portões outra vez. De qualquer forma, parecia sensato manter vigilância enquanto os rufiões estivessem à solta. Então os quatro companheiros entraram na guarita dos hobbits e se acomodaram como puderam. Era um lugar vazio e feio, com uma lareira pequena e pobre, que não dava bom fogo. Nos cômodos superiores havia pequenas fileiras de camas duras e em cada parede via-se um quadro com uma lista de regras. Pippin arrancou-os todos. Não havia cerveja e a comida era escassa, mas com a que os viajantes trouxeram e partilharam, todos fizeram uma bela refeição. Pippin quebrou a regra quatro, colocando no fogo a maior parte da cota de lenha reservada para o dia seguinte. — Bem, e agora? Que tal um cachimbo enquanto vocês nos contam o que tem acontecido aqui no condado? disse ele. — Atualmente não temos ervas de fumo, disse Rob. — Ou pelo menos há só para os homens do chefe. Parece que todo o estoque foi embora. Ouvimos dizer que carroças carregadas de fumo, saídas da quarta sul, passaram, descendo a estrada velha, atravessando o caminho do Val Sarn. Isso teria sido no final do ano passado, depois que vocês partiram. Mas antes houve carregamentos partindo em segredo em quantidades menores. Aquele loto... — Cala essa boca, Rob, guarda-cerca! gritaram vários dos outros. — Você sabe que esse tipo de conversa não é permitido. O chefe vai ficar sabendo e todos nós estaremos numa enrascada. Ele não ficaria sabendo de nada se alguns de vocês não fossem delatores, retorquiu Rob enfurecido. — Tudo bem, tudo bem, disse Sam. — Já basta. Eu não quero ouvir mais nada. Sem boas-vindas, sem cerveja, sem fumo. E ao invés disso, um monte de regras e conversa de orque. Esperava poder descansar, mas estou vendo que há muito trabalho e muito problema à frente. — Vamos dormir e esquecer tudo até amanhã. O novo chefe, evidentemente, tinha meios de conseguir notícias. Da ponte até Bolsão eram bem umas quarenta milhas, mas alguém fez a viagem correndo, e logo Frodo e seus amigos ficaram sabendo disso. Eles não tinham nenhum plano definido, mas haviam pensado vagamente em primeiro descer até Cricôncavo juntos, para descansarem um pouco por lá. Mas agora, vendo como estavam as coisas, decidiram ir direto para a Vila dos Hobbits. Assim, no dia seguinte, partiram pela estrada e avançaram depressa, quase sem paradas. O vento diminuíra e o céu estava cinzento. O lugar parecia bastante triste e abandonado, mas, afinal de contas, era primeiro de novembro, o último suspiro do outono. Mesmo assim, parecia haver uma quantidade incomum de queimadas e desprendia-se fumaça de vários pontos ao redor do caminho. Formava-se uma grande nuvem que subia lá longe na direção da ponta do bosque. Quando caiu a noite, eles estavam próximos de Sapântano, uma aldeia à margem direita da estrada, a cerca de vinte e duas milhas da ponte. Ali pretendiam passar a noite. O tronco flutuante de Sapântano era uma boa estalagem, mas, quando atingiram a extremidade leste da aldeia, encontraram uma barreira com uma enorme placa dizendo estrada bloqueada, e atrás dela se via um grande bando de condestáveis com bastões nas mãos e penas nos chapéus, de aparência ao mesmo tempo arrogante e meio amedrontada. — O que significa tudo isso? disse Frodo, sentindo-se inclinado a rir. — É isso mesmo, senhor bolseiro, disse o chefe dos condestáveis, um hobbit de duas penas. — Vocês estão presos por arrombamento de portão, por destruição dos quadros de regras e por ataque aos guardas do portão, e por invasão, e por dormir nos prédios do condado sem permissão, e por suborno de guardas por meio de comida. — E o que mais? perguntou Frodo. — Isso já basta por enquanto, disse o chefe dos condestáveis. — Posso acrescentar mais algumas infrações se quiserem, disse Sam. — Xingamento de seu chefe, desejo de esbofetear sua cara espinhenta e achar que vocês condestáveis são uns bobalhões. — Calma agora, senhor. Já basta. São ordens do chefe que vocês nos acompanhem em silêncio. Vamos levá-los até beirágua e entregá-los aos homens do chefe. E quando ele estiver cuidando do seu caso, terão oportunidade de falar. Mas se eu fosse vocês, falaria o mínimo possível, a menos que queiram ficar nos tocadeados mais que o necessário. Para o desapontamento dos condestáveis, Frodo e todos os seus companheiros explodiram em riso. — Não seja absurdo, disse Frodo. Eu vou aonde quiser e quando bem quiser. Por acaso estou indo para a bolsão a negócios, mas se vocês insistem em ir também, isso é da sua conta. — Muito bem, senhor bolseiro, disse o líder, empurrando de lado a barreira. Mas não se esqueça de que os prendi. — Eu não vou me esquecer, disse Frodo. — Nunca. — Mas posso perdoá-los. Contudo, não vou viajar mais hoje e se vocês gentilmente me escoltarem até o tronco flutuante, eu ficarei agradecido. — Não posso fazer isso, senhor bolseiro. A instalagem está fechada. Há uma casa de condestáveis do outro lado da aldeia. Eu vou levá-los até lá. — Está bem, disse Frodo. — Vá na frente. Sam estiver examinando todos os condestáveis e encontrou um seu conhecido entre eles. — Ei, venha cá, Robin, cova pequena, chamou ele. — Quero trocar umas palavras com você. Lançando um olhar humilde para o líder, que parecia irado, mas não ousou interferir, o condestável cova pequena atrasou o passo e aproximou-se de Sam, que desceu do seu pônei. — Olha aqui, Robin, seu galinho, disse Sam. — Você cresceu na vila dos hobbits e deveria ter mais juízo, em vez de ficar tocaiando o senhor Frodo e tudo mais. E o que significa isso de a instalagem estar fechada? — Estão todas fechadas, disse Robin. — O chefe não tolera cerveja. Pelo menos foi assim que tudo começou. Mas agora calculo que são os homens dele que ficam com toda a cerveja. E ele também não tolera pessoas indo de um lado para o outro. Nesse caso, se elas quiserem ou precisarem, tem de ir até a casa dos condestáveis para se explicar. — Você deveria ter vergonha de estar metido num absurdo desses, disse Sam. — Você mesmo costumava gostar do interior de uma estalagem mais do que de seu exterior. Você sempre dava uma passadinha por lá, mesmo quando estava trabalhando. E ainda continuaria fazendo a mesma coisa se pudesse. Mas não seja duro comigo. O que posso fazer? Você sabe o motivo de eu ter me transformado num condestável há sete anos antes que tudo isso começasse. Isso me permitia passear pelo lugar e conhecer pessoas e ouvir notícias, além de saber onde estava a boa cerveja. Mas agora é diferente. — Mas você pode desistir. Deixe de ser condestável, se o trabalho já não merece respeito, disse Sam. — Não nos é permitido, disse Robin. — Se eu ouvir não é permitido com mais frequência, eu vou ficar com raiva. — Eu não posso dizer que lamentaria ver a cena, disse Robin, abaixando a voz. Se todos nós ficássemos com raiva juntos, alguma coisa se poderia fazer. Mas são estes homens, Sam, os homens do chefe. Ele os manda para todos os lugares, e se algum de nós pequenos se levanta e exige nossos direitos, eles o arrastam para os tocadeados. Levaram primeiro o velho Bolão e o prefeito Will Pialvo, e depois levaram muitos mais. Ultimamente a situação está pior. Agora, frequentemente nos espancam. — Então, por que vocês executam o trabalho no lugar deles? disse Sam com raiva. — Quem os mandou para Sapântano? — Ninguém mandou. Ficamos aqui na grande casa dos Condestáveis. Agora formamos a primeira tropa da Quarta Leste. Ao todo, há centenas de Condestáveis, e eles querem mais com todas essas novas regras. a maioria está contra a vontade, mas não todos. Até mesmo no Condado, há alguns que gostam de se meter na vida dos outros e de falar arrotando importância. E tem coisa pior. Há alguns espionam para o chefe e seus homens. — Ah, então foi assim que vocês ficaram sabendo a nosso respeito, é? — Isso mesmo. Agora não nos permitem enviar notícias pelo velho serviço de postagem rápida, mas eles o usam e mantêm mensageiros especiais em pontos diferentes. Um deles veio de Fosso Branco ontem à noite com uma mensagem secreta e um outro a levou daqui. E chegou uma mensagem em resposta esta tarde dizendo que vocês deviam ser presos e levados para Beirágua e não direto para os tocadeados. Está claro que o chefe quer vê-los imediatamente. — Não estará tão ansioso depois que o senhor Frodo tiver acabado com ele, disse Sam. A casa dos Condestáveis em Sapanta não era ruim como a casa da ponte. Era térrea, mas tinha as mesmas janelas estreitas e fora construída com horríveis tijolos claros, muito mal assentados. O interior era úmido e melancólico e a ceia foi servida numa mesa comprida e sem toalha que não era esfregada há vias semanas. A comida não merecia aparato melhor. Os viajantes ficaram satisfeitos em deixar o lugar. Eram cerca de 18 milhas até Beirágua e eles partiram às 10 horas da manhã. teriam partido antes se não fosse tão visível a irritação do líder diante do atraso. O vento oeste virara para o norte e agora estava ficando mais frio, mas a chuva se fora. Estava bem cômica a cavalgada que partiu da aldeia, embora as poucas pessoas que saíram para observar as fantasias dos viajantes não parecessem bem certas de que o riso era permitido. Uma dúzia de condestáveis foram designados para a escolta dos prisioneiros, mas Mary fez com que fossem marchando à frente enquanto Frodo e seus amigos cavalgavam atrás. Mary, Pippin e Sam iam tranquilos, rindo, conversando e cantando, enquanto os condestáveis iam pisando duro, tentando parecer severos e importantes. Frodo, entretanto, ficou em silêncio, parecendo bastante triste e pensativo. A última pessoa pela qual passaram foi um velhinho corpulento que aparava uma cerca viva. Ei, ei, zombou ele. Quem prendeu quem? Dois dos condestáveis imediatamente deixaram a comitiva e foram na direção dele. Líder, disse Mary, mande seus rapazes de volta aos seus lugares imediatamente, se não quiser que eu cuide deles. Os dois hobbits, a uma palavra ríspida do líder, voltaram cabisbaixos. Agora avancem, disse Mary, e depois disso os viajantes cuidaram para manter os pôneis num passo rápido, obrigando os condestáveis a avançarem na maior velocidade que podiam. O sol apareceu e, apesar do vento frio, eles logo começaram a bufar e suar. Na altura da pedra das três quartas, eles desistiram. Tinham percorrido quase quatorze milhas com apenas uma parada ao meio-dia. Já eram três da tarde. Os condestáveis estavam famintos com os pés inchados e não aguentavam mais aquele ritmo. — Bem, sigam-nos no seu próprio passo, disse Mary. Nós vamos avançar. — Até a vista, galinho, disse Sam. Vou esperá-lo do lado de fora do dragão verde, se você não esquecer onde fica a estalagem. Não fique perdendo tempo pelo caminho. — Vocês estão infringindo a ordem de prisão. É isso que estão fazendo, disse o líder numa voz pesarosa. — Eu não posso ser responsável por isso. Ainda vamos infringir muitas ordens e não estamos pedindo que se responsabilize, disse Pippin. — Boa sorte a todos. Os viajantes avançaram trotando e, quando o sol começou a descer na direção das colinas brancas, lá longe, no horizonte ocidental, eles chegaram a beirágua pelo caminho do amplo lago e foi ali que tiveram o primeiro choque realmente doloroso. Esta era a terra de Sam e Frodo e os dois agora percebiam que se preocupavam mais com ela do que com qualquer outro lugar do mundo. Muitas das casas que conheciam estavam faltando, algumas pareciam ter sido incendiadas. As belas e antigas tocas de hobbits enfileiradas na margem do lago norte do lago estavam abandonadas e seus pequenos jardins que costumavam descer verdejantes até a beira da água estavam cheios de mato. Pior ainda, havia toda uma fileira das casas novas e feias ao longo de toda a beira do lago onde a estrada da vila dos hobbits passava próxima à margem. Antes houveram uma avenida de árvores naquele ponto. Agora não restava uma sequer e olhando frustrados estrada acima na direção de Bolsão eles viram à distância uma alta chaminé feita de tijolos. Derramava fumaça preta no ar da noite. Sam ficou fora de si. Estou indo direto para lá Sr. Frodo gritou ele. Vou ver o que está acontecendo. Eu quero encontrar meu velho. Primeiro precisamos saber em que estamos nos metendo Sam disse Mary. Calculo que o chefe deve ter uma gangue de rufiões a postos. É melhor encontrarmos alguém que nos conte como estão as coisas por aqui. Mas na aldeia de Beirágua todas as casas e tocas estavam fechadas e ninguém os cumprimentou. Surpreenderam-se com isso mas logo descobriram o motivo. Quando chegaram ao Dragão Verde a última casa da vila dos hobbits agora sem vida e com as janelas quebradas ficaram perturbados ao verem meia dúzia de homens grandes e mal encarados descansando contra a parede da estalagem. Eram vesgos e amarelentos. Como aquele amigo de Bil-Samambay em Bree disse Sam. Como muitos que vi em Isengar murmurou Mary. Os rufiões seguravam bastões nas mãos e traziam cornetas presas aos cintos mas não portavam qualquer outro tipo de arma pelo que se podia ver. À medida que os viajantes foram subindo eles deixaram a parede vindo na direção da estrada bloqueando o caminho. Aonde pensam que vão? Disse um deles o maior e de aparência mais maligna. Não há mais estrada para vocês. E onde estão aqueles inúteis condestáveis? Estão vindo devagar disse Mary com os pés um pouco inchados talvez. Prometemos esperá-los aqui. Droga! que foi que eu disse? Disse o rufião para os companheiros. Eu disse ao charcote que não adiantava confiar naqueles pequenos idiotas. Devíamos ter mandado alguns de nossos rapazes. E que diferença teria feito? Disse Mary. Não estamos acostumados a salteadores por estas bandas mas sabemos como lidar com eles. Salteadores, é? Disse o homem. Então, esse é o seu tom? É melhor mudá-lo ou nós o mudaremos por você. Vocês pequenos estão ficando muito petulantes. Não confiem demais na bondade do patrão. Agora charcote chegou e ele fará o que charcote mandar. E quais serão as ordens dele? Disse Frodo calmamente. Esta região precisa despertar e pôr as coisas no lugar disse o rufião. E charcote vai se encarregar disso. E vai ser duro se for obrigado. Vocês precisam de um patrão mais forte. É. E terão um antes do fim do ano se houver mais algum problema. Então, vão aprender algumas coisas, seus pequenos ratos. De fato, fico feliz em saber de seus planos, disse Frodo. Estou indo visitar o senhor Loto e talvez ele também se interesse em tomar conhecimento deles. O rufião riu. Ha, 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 Loto! Ele sabe de tudo. Não se preocupe. Ele fará o que charcote mandar. Porque se um patrão causa problema, podemos substituí-lo. Entendeu? E se pessoas pequenas tentam se meter onde não são chamadas, podemos afastá-las de qualquer confusão. Entendeu? Entendi, sim, disse Frodo. Em primeiro lugar, eu percebo que vocês estão atrasados no tempo e não sabem das novidades por aqui. Muita coisa aconteceu desde que vocês partiram do sul. Seu tempo acabou, como também o tempo de todos os outros rufiões. A torre escura caiu e agora há um rei em Gondor. E Aizengar foi destruída e o seu precioso mestre é um mendigo no deserto. Passei por ele na estrada. Agora os mensageiros do rei é que virão subindo pelo caminho verde e não os valentões de Aizengar. O homem o fitou e sorriu. Um mendigo no deserto? zombou ele. É mesmo? Continue a se gabar. Continue, meu pavãozinho. Mas isso não vai nos impedir de viver nesta terrinha farta onde vocês já tiveram vida mansa por tempo suficiente. E, disse ele com um gesto de desprezo para Frodo, aqui para os mensageiros do rei. Quando deparar com um, talvez perceba a presença dele. Aquilo foi demais para Pippin. Seus pensamentos voltaram ao campo de Cormallen e ali estava um vagabundo vesgo chamando o portador do anel de pavãozinho. Jogou para trás a capa e ergueu sua espada num lampejo e as cores da prata e do sable de Gondor reluziram nele quando avançou. Eu sou um mensageiro do rei, disse ele. Você está falando com um amigo do rei e um dos mais renomados em todas as terras do oeste. Você é um rufião idiota. Ajoelhe-se aqui na estrada e peça perdão ou enfio esta assassina de Troia em você. A espada reluziu ao sol poente. Mary e Sam também puxaram suas espadas e se aproximaram para ajudar Pippin, mas Frodo não se mexeu. Os rufiões recuaram. O trabalho deles era assustar os camponeses de Bri e intimidar hobbits confusos. Hobbits destemidos com espadas brilhantes e rostos severos eram uma grande surpresa e havia um tom nas vozes dos recém-chegados que eles nunca tinham ouvido antes, o que os fez gelar de medo. Fora daqui! disse Mary. E se perturbarem esta aldeia de novo, vão se arrepender. Os três hobbits avançaram e então os rufiões se viraram e correram fugindo pela estrada da Vila dos Hobbits, mas não deixaram de tocar as cornetas enquanto corriam. Bem, acho que nosso retorno não foi nem um pouco precoce, disse Mary. Nem um dia. Talvez seja tarde demais, pelo menos para salvar Lotto, disse Frodo. Tô miserável, mas lamento por ele. Salvar Lotto? O que está querendo dizer? disse Pippin. Eu diria destruí-lo. Acho que você não está entendendo o que se passa, Pippin, disse Frodo. Lotto nunca quis que as coisas chegassem a este ponto. Sempre foi um idiota malvado, mas agora foi pego. Os rufiões estão por cima, recolhendo, roubando, ameaçando, manipulando ou destruindo as coisas como bem desejam, em nome dele, e nem sequer em nome dele por muito mais tempo. Agora ele é um prisioneiro em bolsão, eu acho, e deve estar bem amedrontado. Devemos tentar resgatá-lo. bem, estou abismado, disse Pippin. De todos os finais para a nossa viagem, este é o último que eu imaginaria, lutar com semi-orques e rufiões no próprio condado para resgatar Lotto Pústula. Lutar? disse Frodo. Bem, pode ser que cheguemos a isso, mas lembrem-se, não deve haver matança de hobbits, nem mesmo se eles passarem para o outro lado. Quero dizer os que passarem realmente, e não os que estão apenas obedecendo ordens dos rufiões sob ameaça. Jamais um hobbit matou outro de propósito no condado, e isso não deve começar agora. E ninguém deve ser morto, se eu puder evitar. Mantenham a calma e controlem as mãos até o último minuto possível. Mas se houver muitos desses rufiões, disse Mary, com certeza isso vai significar luta. Você não vai resgatar Lotto ou o condado, apenas ficando chocado e triste, meu querido Frodo. Não, disse Pippin. Não será tão fácil assustá-los da próxima vez. Eles foram pegos de surpresa. Você ouviu as cornetas soando? Evidentemente há outros rufiões aqui por perto. Ficarão muito mais valentes quando estiverem num grupo maior. Devemos pensar em nos proteger em algum lugar durante a noite. Afinal de contas, somos apenas quatro, mesmo estando armados. Eu tenho uma ideia, disse Sam. Vamos até a casa do velho Tom Villa, lá no fim da Alameda Sul. Ele sempre foi um sujeito corajoso. E ele tem um monte de rapazes que são todos amigos meus. Não, disse Mary. Não adianta nos protegermos. é só isso que as pessoas têm feito e exatamente o que os rufiões querem. Vão simplesmente nos atacar em grupo, nos encurralar e então nos expulsar ou nos queimar lá dentro. Não, precisamos fazer alguma coisa imediatamente. fazer o que? Disse Pippin. Sublevar o condado, disse Mary. Agora, acordar nosso povo. Eles odeiam tudo isso. Você pode ver, todos eles, com a exceção de um ou dois velhacos e alguns tolos que querem ser importantes, mas que de modo algum entendem o que realmente está acontecendo. Mas o povo do condado tem estado tão acomodado há tanto tempo que não sabe o que fazer. Entretanto, só precisam de uma fagulha para se incendiarem. Os homens do chefe devem saber disso. Vão tentar nos pisotear e nos apagar rápido. Temos muito pouco tempo. Sam, você pode dar uma corrida até a fazenda do Vila se quiser. Ele é a pessoa mais importante por aqui e a mais corajosa. Vamos, vou tocar a corneta de Juan e fazê-los todos ouvir uma música que nunca ouviram antes. Voltaram para o centro da aldeia. De lá, Sam desviou seu caminho e galopou descendo a ladeira que levava até a propriedade de Vila. Não tinha ido muito longe quando ouviu um toque de corneta súbito e cristalino subindo pelos ares, ecoando longe sobre colinas e campos. Tão imperioso era aquele chamado que o próprio Sam quase se virou e correu de volta. O pônei recuou e relinchou. Vamos, rapaz, para a frente, gritou ele. Logo voltaremos. Depois ele ouviu Mary mudar de tom e logo subiu o chamado de corneta da terra dos buques agitando o ar. Acordem, acordem, faca, fogo, fúria, acordem, fogo, fúria, acordem. Atrás de si, Sam ouviu uma confusão de vozes e um grande estrondo de portas batendo. À sua frente surgiram luzes no crepúsculo. Cães latiram, passos se aproximaram correndo. Antes que Sam chegasse ao fim da ladeira, já lá estava o fazendeiro Vila com três de seus rapazes, o jovem Tom, Jolly e Nick correndo na direção dele. Empunhavam machados e estavam bloqueando o caminho. Não, não é um dos rufiões, Sam ouviu-o dizer. Pelo tamanho é um hobbit, mas com uma roupa muito esquisita. Ei, gritou ele. Quem é você? E o que é todo esse barulho? É Sam, Sam Gandy. Eu voltei. Vila aproximou-se e olhou em seu rosto à luz do crepúsculo. Bem, exclamou ele. A voz é a mesma e o seu rosto não está pior do que era, Sam. Mas eu não o reconheceria na rua vestido assim. Ao que parece, você andou por terras estrangeiras. Temíamos que estivesse morto. Isso eu não estou, disse Sam. Nem o senhor Frodo. Ele está aqui com os seus amigos e o barulho é por causa disso. Estão sublevando o condado. Vamos expulsar esses rufiões e o chefe deles também. Estamos começando agora. Bom, bom, exclamou o Vila. Finalmente começou. Estou louco por uma confusão desde o começo do ano, mas as pessoas daqui não queriam ajudar e eu tinha de pensar na mulher e em Rosinha. Esses rufiões não respeitam nada. Mas venham agora, rapazes. Beirágua está insurgindo. Precisamos participar disso. E a senhora Vila e Rosinha? Disse Sam. Ainda não é seguro deixá-las sozinhas. O meu Nibs está com elas. Você pode ir ajudá-lo se quiser, disse Vila com um sorriso. Depois correu na direção da aldeia junto com os filhos. Sam correu para a casa. Ao lado da grande porta redonda no topo da escada que vinha do largo pátio estavam a senhora Vila e Rosinha. Nibs estava na frente delas agarrando um garfo de feno. Sou eu! gritou Sam trotando no pônei. Sam Gandy! Não tente me cutucar, Nibs! De qualquer modo, estou vestindo uma malha metálica. Desceu do pônei e subiu a escada. Os três o observavam em silêncio. Boa noite, senhor Vila, disse ele. Oi, Rosinha! Oi, Sam, disse Rosinha. Por onde esteve? Disseram que estava morto, mas eu estive à sua espera desde a primavera. Você não teve pressa, não é verdade? É, talvez não, disse Sam envergonhado. Mas agora estou com pressa. Vamos atacar os rufiões e preciso voltar para junto do senhor Frodo, mas pensei em vir para ver como a senhora Vila está passando. E você também, Rosinha. Estamos bem, obrigada, disse a senhora Vila. Ou deveríamos estar, se não fosse por esses rufiões ladros. Bem, então vá andando, disse Rosinha. Se você esteve cuidando do senhor Frodo todo esse tempo, por que quereria abandoná-lo logo que as coisas ficam perigosas? Aquilo foi demais para Sam. ou ele ficava uma semana respondendo ou não respondia nada. Virou-se e montou no pônei. Mas no momento em que ia partir, Rosinha desceu correndo a escada. Eu acho que você está muito bem, Sam, disse ela. Agora vá, mas cuide-se e volte direto para cá assim que tiver resolvido o problema dos rufiões. Quando Sam retornou, encontrou toda a aldeia agitada. Além de vários rapazes mais jovens, já mais de uma centena de hobbits robustos, estavam reunidos com machados, pesados martelos, longas facas e grossos bastões. Além disso, alguns levavam arcos de caça. Muitos outros estavam chegando das fazendas distantes. Algumas pessoas da aldeia tinham acendido uma grande fogueira só para deixar a coisa toda mais emocionante e também porque isso era proibido pelo chefe. O fogo queimava forte enquanto se aproximava à noite. Outros, por ordem de Mary, estavam erguendo barreiras através da estrada nas duas extremidades da aldeia. Quando os condestáveis atingiram o lado mais baixo, ficaram aturdidos. Mas assim que viram como estavam as coisas, a maioria deles tirou as penas e juntou-se à revolta. Os outros se retiraram furtivamente. Sam encontrou Frodo e seus amigos perto do fogo conversando com o velho Tom Vila enquanto uma multidão admirada de beirágua se juntava ao redor para observá-los. — Bem, qual é o próximo passo? Perguntou Vila. — Não posso dizer até que saiba mais, disse Frodo. — Quantos são esses rufiões? — Ah, isso é difícil de dizer, disse Vila. — Eles andam por aí, indo e vindo. algumas vezes há cinquenta deles naqueles barracões lá em cima, no caminho da Vila dos Hobbits. Mas eles saem e ficam perambulando, roubando ou recolhendo, como eles dizem. Ainda assim, é raro haver menos que vinte em volta do patrão, como eles o chamam. Ele está em bolsão ou estava, mas agora não sai da propriedade. Ninguém o vê, na verdade, há uma ou duas semanas, mas os homens não deixam ninguém chegar perto. — A Vila dos Hobbits não é o único lugar onde eles ficam, é? disse Pippin. — Não, e isso é que é o pior, disse Vila. Há um bom grupo lá no sul, no Vale Comprido e perto do Valsarn, ouvi dizer, e mais alguns rondando na ponta do bosque. E eles têm barracões em encruzada e, além disso, há os tocadeados, como os chamam. Os velhos túneis de estocagem em Grã Cava, transformados em prisões para aqueles que os enfrentam. — Mesmo assim, calculo que não haja mais que trezentos ao todo e talvez até menos. Podemos dominá-los se ficarmos juntos. — Eles têm armas? Perguntou Mary. — Chicotes, facas e bastões, o suficiente para o trabalho sujo que fazem. — É tudo o que exibiram até agora, disse Vila. — Mas arrisco dizer que eles têm outros equipamentos se for preciso lutar. De qualquer forma, alguns têm arcos. Atingiram um ou dois de nosso pessoal. — Aí está, Frodo, disse Mary. Eu sabia que íamos ter de lutar. Bem, foram eles que começaram a matança. — Não exatamente, disse Vila. — Pelo menos não foram eles que começaram a atirar. Os tux começaram tudo. — Compreenda, Sr. Peregrin. O seu pai nunca se entendeu com esse loto desde o início. Disse que se alguém ia bancar o chefe a essa altura das coisas, essa pessoa deveria ser o taim do condado e não uma revista qualquer. E quando Loto mandou seus homens, não conseguiram fazê-lo mudar de ideia. Os tux são sortudos, têm aquelas tocas profundas nas colinas verdes, os grandes smiles e tudo mais. E os rufiões não conseguem atacá-los. E eles não permitem a entrada dos rufiões nas terras deles. Quando entram, os tux os caçam. Atiraram em três por saque e roubo. Depois disso, os rufiões ficaram mais cruéis e montaram uma vigilância cerrada na terra dos tux. Ninguém entra ou sai de lá. — Bom para os tux, exclamou Pippin. — Mas alguém vai entrar lá de novo, agora. Estou indo para os smiles. Alguém quer ir comigo para Tuqueburgo? Pippin partiu acompanhado de meia dúzia de rapazes montados em pôneis. — Até breve, gritou ele. — São só quatorze milhas mais ou menos, indo pelos campos. Vou trazer-lhes um exército de tux pela manhã. Mary fez soar a corneta enquanto eles iam entrando na noite que se adensava. O povo aplaudia. — Mesmo assim, disse Frodo a todos que estavam próximos, eu não quero matança nenhuma, nem mesmo dos rufiões, a não ser que seja necessário para impedir que eles machuquem os hobbits. — Está certo, disse Mary. — Mas vamos ter uma visita da gangue da vila dos hobbits a qualquer momento, eu acho. E eles não estão vindo só para conversar. Vamos tentar lidar com eles sem desordem, mas devemos estar preparados para o pior. E eu tenho um plano. — Muito bem, disse Frodo. — Você prepara tudo. Naquela mesma hora, alguns hobbits que tinham sido mandados para a vila chegaram correndo. — Eles estão chegando, disseram eles. — Vinte ou mais, mas dois desviaram para o oeste, através do campo. — Para a encruzada, sem dúvida, disse Vila, a fim de engrossar a gangue. — Bem, são quinze milhas de ida e mais quinze de volta. Não precisamos nos preocupar com eles por enquanto. Mary apressou-se dando ordens. Vila evacuou a rua, mandando todos para dentro de casa, com exceção dos hobbits mais velhos que tinham armas de algum tipo. não precisaram esperar muito. Logo, já ouviam vozes gritando e depois a batida de pés pesados no chão. De repente, um esquadrão inteiro dos rufiões veio pela estrada. Viram a barreira e começaram a rir. Não imaginavam existir qualquer coisa naquele lugarzinho que pudesse fazer frente a um grupo de vinte rufiões. Os hobbits abriram a barreira e se puseram de lado. — Obrigado! zombaram os homens. — Agora vão correndo para suas casas e durmam antes que sejam chicoteados. Então avançaram em marcha ao longo da rua gritando. — Apaguem essas luzes! Entrem e fiquem em casa! Ou vamos prender cinquenta de vocês nos tocadeados por um ano! — Entrem! O patrão está perdendo a paciência! Ninguém deu atenção àquelas ordens, mas quando os rufiões passaram os hobbits fecharam o caminho atrás deles e os seguiram. Quando os homens se aproximaram da fogueira depararam com Vila ali sozinho resquentando as mãos. — Quem é você e o que pensa que está fazendo? disse o líder dos rufiões. Vila olhou lentamente para ele. — Eu ia lhe perguntar exatamente isso? disse ele. Esta não é a sua terra e ninguém quer vocês aqui. — Bem, de qualquer forma alguém quer você, disse o líder. — Nós o queremos. Agarrem no rapazes, tocadeado para ele e podem aplicar-lhe um lembrete para que fique quieto. Os homens deram um passo à frente e pararam de súbito. Ergueu-se um rugido de vozes ao redor deles e, de repente, os rufiões perceberam que Vila não estava sozinho, muito pelo contrário. Estavam cercados. No escuro, no limiar da luz do fogo, havia um círculo de hobbits que surgiram das sombras. Havia quase duzentos deles, cada um segurando algum tipo de arma. Mary deu um passo à frente. — Já nos encontramos antes, disse ele ao líder. — E eu avisei para não voltar aqui. Estou avisando de novo. Vocês estão sob a luz e cercados por arqueiros. Se tocarem um dedo neste fazendeiro ou em qualquer pessoa, serão imediatamente atingidos. Coloquem no chão qualquer arma que tiverem. O líder olhou em volta. Estava encurralado, mas não sentiu medo, não agora, com vinte de seus homens na retaguarda. Sabia muito pouco sobre os hobbits para entender o perigo que estava correndo. Numa atitude tola, resolveu lutar. Julgou que seria fácil romper a barreira. — Para cima deles, rapazes! gritou ele. — Vamos lá! Com uma faca comprida na mão esquerda e um bastão na outra, ele avançou para o círculo, tentando correr de volta para a vila dos hobbits. Ensaiou um golpe na direção de Mary que lhe barrava o caminho. Caiu morto com quatro flechas enfiadas no corpo. Isso bastou para os outros que se renderam. As armas foram lhes tomadas e eles amarrados. Fizeram-nos marchar para um barracão vazio construído por eles mesmos e ali tiveram as mãos e pés atados e ficaram trancados sob vigia. O líder morto foi arrastado dali e enterrado. — Até que foi fácil demais, afinal de contas, não foi? disse Vila. — Eu disse que poderíamos dominá-los, mas precisávamos de uma convocação. Vocês vieram na hora exata, Sr. Mary. — Ainda há mais o que fazer, disse Mary. — Se o senhor está certo em seus cálculos, ainda não lidamos nem com um décimo deles, mas agora está escuro. Acho que o próximo golpe pode esperar até amanhã. Depois devemos visitar o chefe. — Por que não agora? disse Sam. — Não passa muito das seis horas e eu queria ver o meu velho. O senhor sabe o que aconteceu com ele, Sr. Vila? — Ele não está muito bem nem muito mal, Sam, disse o fazendeiro. Eles escavaram toda a rua do bolsinho e isso foi um duro golpe para ele. Agora está em uma das casas novas que os homens do chefe costumavam construir no tempo em que faziam alguma coisa além de incendiar e roubar. Não mais que uma milha além do fim de beirágua. Mas ele às vezes vem me visitar quando tem uma oportunidade e eu vejo que está mais bem alimentado que alguns desses pobres coitados. Tudo contra as regras, é claro. Eu o teria acolhido em casa, mas isso não era permitido. — Ah, muito obrigado mesmo, Sr. Villa. Eu nunca me esquecerei disso, disse Sam. Mas quero vê-lo. Aquele patrão e o tal de charcote do qual eles falaram podem fazer alguma maldade lá em cima antes que amanheça. — Está bem, Sam, disse Villa. Escolha um ou dois rapazes e vá buscá-lo. Traga-o para minha casa. Não será preciso chegar perto do antigo vilarejo dos hobbits do outro lado do água. Meu jolly vai lhe mostrar o caminho. Sam partiu. Mary designou vigias para ocuparem postos de observação ao redor da aldeia e guardas para tomarem conta das barreiras durante a noite. Então, ele e Frodo foram para a casa de Villa. Sentaram-se com a família na cozinha aconchegante e os Villas fizeram algumas perguntas educadas sobre a viagem deles, mas mal ouviram as respostas. Estavam muito mais preocupados com os acontecimentos no condado. Tudo começou com o Pústula, como o chamamos, disse o Sr. Algodão. E começou assim que vocês partiram, Sr. Frodo. Ele tinha ideias esquisitas, o Pústula. Parece que queria ter tudo para si mesmo e depois ficar dando ordens para os outros. Logo descobrimos que ele já possuía uma propriedade maior do que precisava e estava sempre agarrando mais, embora onde ele conseguiu dinheiro continuasse sendo um mistério. Moinhos e maltarias, estalagens, fazendas, plantações de fumo. Já tinha comprado o moinho do Ruivão antes de vir para a Bolsão, ao que parece. É claro que começou com uma propriedade na Quarta Sul que herdou do pai. E parece que andou vendendo uma grande porção do melhor fumo e despachando tudo em segredo por um ou dois anos. Mas no fim do ano passado ele começou a mandar grandes quantidades de mercadorias, não só fumo. As coisas começaram a faltar, o que se agravou com a chegada do inverno. As pessoas ficavam com raiva, mas ele tinha o que responder. Um monte de homens, a maioria rufiões, chegaram com grandes carroças, alguns para levar as mercadorias para o sul e outros para ficar. Mais e mais chegavam. E antes que nos dessemos conta, foram se instalando aqui e acolá em todo o condado e estavam derrubando árvores e cavando e construindo para si barracões e casas a seu bel prazer. No início, as mercadorias e o prejuízo eram pagos por pústula, mas logo eles começaram a mandar e desmandar, levando o que queriam. Depois houve um pouco de problemas, mas não o suficiente. O velho Will, o prefeito, foi até Bolsão para protestar, mas nunca chegou lá. Os rufiões botaram as mãos nele e o levaram, trancando-o numa toca em Gran Cava, onde ele está até agora. E depois disso, logo depois do ano novo, não havia mais prefeito e o pústula autodenominou-se condestável chefe ou apenas chefe e fez o que quis. E se alguém ficasse petulante, como diziam eles, ia para junto de Will. Assim as coisas foram de mal a pior. Não havia mais fumo, exceto para os homens, e o chefe não tolerava cerveja, a não ser para seus homens, e fechou todas as estalagens. E fora as regras, tudo foi escasseando cada vez mais, a não ser que alguém conseguisse esconder um pouco do que tinha quando os rufiões passavam recolhendo mercadorias para uma distribuição justa, o que significava que eles ficavam com tudo e nós com nada, com exceção das sobras que se podiam conseguir nas casas dos condestáveis, se você conseguisse comê-las. Tudo muito ruim, mas desde a vinda de charcote tem sido pura desgraça. — Quem é esse charcote? Perguntou Mary. — Ouvi um dos rufiões falar nele. — O maior rufião de todos, ao que parece, respondeu Villa. — Foi por volta da última colheita, talvez no fim de setembro, que ouvimos falar dele pela primeira vez. — Nunca ouvimos, mas ele está lá em Bolsão. E agora é o verdadeiro chefe, eu acho. Todos os rufiões fazem o que ele manda, e o que ele manda é principalmente cortar, queimar e destruir. Agora começaram a matar. O que fazem já não tem mais objetivo nenhum, por pior que seja. Derrubam árvores e as deixam no chão, queimam casas e não constroem outras. Veja, por exemplo, o moinho do Ruivão. Pústulo o derrubou assim que chegou à Bolsão. Então trouxe um monte de homens imundos para construir um maior, cheio de rodas e geringonças esquisitas. Só aquele idiota do Ted ficou satisfeito com aquilo. E trabalha lá, limpando rodas para os homens, onde seu pai era o moleiro e proprietário. A ideia do Pústulo era moer mais e mais depressa, ou pelo menos era isso o que dizia. Ele tem outros moinhos como esse. Mas você precisa conseguir grãos antes de moê-los, e para o novo moinho não havia maior quantidade do que já havia para o antigo. Mas desde que Charcot chegou, eles não moem mais trigo nenhum. Ficam só martelando e soltando uma fumaça e um cheiro ruim, e não há paz na vila dos Hobbits nem durante a noite. E eles despejam sujeira de propósito, emporcalharam toda a parte baixa do água, e a sujeira está chegando ao Brandevin. Se pretendem transformar o condado num deserto, estão no caminho certo. Não acho que o idiota do Pústulo esteja por trás de tudo isso. É o Charcot, estou dizendo. É isso mesmo, acrescentou o jovem Tom. Olhe, eles até levaram a velha mãe do Pústulo, a Lobélia, e ele gostava dela, mesmo que ninguém mais gostasse. Algumas pessoas da vila dos Hobbits viram. Ela ia descendo a ladeira com a velha sombrinha. Uns rufiões estavam subindo com uma carroça grande. — Aonde vão indo? — Diz ela. — Para a bolsão, dizem eles. — Para quê? — Diz ela. — Levantar uns barracões para o Charcot, dizem eles. — Quem disse que vocês podem? — Diz ela. — Charcot, dizem eles. — Então saia da estrada, bruxa velha. — Vão ver o Charcot e seus ladrões sujos, diz ela, e parte com a sombrinha para cima do líder, quase duas vezes maior que ela. Então eles a levaram, arrastaram ela para os tocadeados naquela idade. Levaram outros de quem sentimos mais falta, mas não se pode negar que ela mostrou mais valentia que muitos. No meio dessa conversa chegou Sam num atropelo trazendo o feitor. O velho Gamji não parecia muito mais velho, mas estava um pouco mais surdo. — Boa noite, senhor bolseiro, disse ele. Fico realmente feliz em vê-lo de volta, mas tenho contas a ajustar com o senhor, por assim dizer, se me permite a ousadia. O senhor nunca deveria ter vendido bolsão, como eu sempre disse. Foi aí que toda a confusão começou. E enquanto o senhor esteve perambulando por terras estrangeiras, caçando homens negros montanha acima, pelo que diz o meu Sam, embora não explique muito bem para quê, eles foram lá e escavaram a rua do Bolsinho e arruinaram minhas batatas. — Ah, sinto muito, senhor Gamji, disse Frodo. — Mas agora eu voltei e vou fazer o possível para consertar as coisas. — Bem, o senhor não poderia ter falado mais bonito, disse o feitor. — O senhor Frodo Bolseiro é um cavaleiro de verdade, como eu sempre disse. Não importa o que se possa pensar dos outros que levam o mesmo nome, se me desculpa, espero que o meu Sam tenha se comportado acontento. — Perfeitamente acontento, senhor Gamji, disse Frodo. — Na verdade, se o senhor me acredita, ele é uma das pessoas mais famosas em todas as terras e estão fazendo canções sobre seus feitos, desde aqui até o mar e além do grande rio. Sam corou, mas ficou agradecido a Frodo, pois os olhos de Rosinha estavam brilhando e ela sorria para ele. — É muito difícil acreditar, disse o feitor, embora eu possa perceber que ele andou se misturando a gente estranha. — O que aconteceu com o colete dele? — Não posso suportar esse roupão de ferro, seja ele elegante ou não. A gente da casa do fazendeiro Vila e todos os seus hóspedes acordaram cedo no dia seguinte. Não se ouvira nada durante a noite, mas certamente mais problemas viriam antes do final do dia. — Até parece que não sobrou nenhum baderneiro lá em Bolsão, disse Vila. — Mas a gangue de Encruzada virá a qualquer hora. Depois do desjejum chegou um mensageiro da terra dos Tux. Estava animado. — O Taim sublevou toda a nossa terra, disse ele. E a notícia está se espalhando feito fogo por todos os lados. Os rufiões que estavam vigiando nossa terra fugiram para o sul, os que escaparam vivos. O Taim foi atrás deles, assustaram o avanço da grande gangue por aquele caminho, mas enviou para cá o Sr. Peregrim com todos os outros de que pôde dispor. A próxima notícia não foi tão boa. Mary, que estivera fora toda a noite, chegou cavalgando por volta das dez horas. — Ah, um bando enorme a umas quatro milhas daqui, disse ele. — Estão vindo pela estrada da Encruzada, mas muitos rufiões perdidos se juntaram a eles. — Deve haver perto de uma centena, e eles estão ateando fogo em tudo enquanto avançam. — Ah, malditos! — Ah, aqueles bandidos não param para conversar. — Eles matam se puderem, disse o Sr. Vila. — Se os tanques não chegarem antes, é melhor nos escondermos e atirarmos antes de perguntar. Será preciso alguma luta antes que tudo isso esteja terminado, Sr. Frodo? — Mas os tanques chegaram antes. Logo vieram marchando uma centena de hobbits fortes de Tuqueburgo e das Colinas Verdes com Pippin à frente. Agora, Mary tinha um número suficiente de hobbits robustos para dar conta dos rufiões. Batedores reportaram que eles continuavam juntos. Sabiam que o interior se rebelara contra eles e estava claro que pretendiam sufocar a rebelião de forma cruel na sua origem em Beirágua. Mas, embora pudessem ter cara de malvados, não parecia haver um líder entre eles que entendesse de guerra. Avançavam sem qualquer precaução. Mary fez seus planos depressa. Os rufiões chegaram pisando firme ao longo da estrada leste e, sem parar, tomaram o caminho de Beirágua, que ia subindo por um trecho entre altos barrancos cobertos de cercas vivas baixas. Fazendo uma curva a cerca de uns duzentos metros da estrada principal, encontraram uma forte barreira feita de velhas carroças tombadas. Isso os fez parar. No mesmo momento, perceberam que as cercas vivas dos dois lados, logo acima de suas cabeças, estavam cheias de hobbits enfileirados. Atrás deles, outros hobbits agora empurravam mais algumas carroças que tinham sido escondidas num campo e, assim, bloquearam o caminho de volta. Uma voz dirigiu-se a eles de cima. — Bem, vocês caíram numa armadilha, disse Mary. O mesmo aconteceu com seus companheiros da vila dos hobbits e um deles está morto e os outros presos. Coloquem as armas no chão. Depois recuem vinte passos e sentem-se. Qualquer um que tentar fugir será alvejado. Mas desta vez não foi tão fácil dominar os rufiões. Alguns deles obedeceram, mas foram imediatamente hostilizados por seus companheiros. Cerca de vinte tentaram voltar e atacaram as carroças. Seis foram atingidos, mas outros romperam a barreira, matando dois hobbits e depois se espalharam pelo campo na direção da ponta do bosque. Mais dois caíram enquanto corriam. Mary fez soar um poderoso toque de corneta e ao longe se ouviram toques em resposta. — Não vão muito longe, disse Pippin. Todo aquele campo está agora cheio de caçadores nossos. Atrás, os homens presos no caminho estreito que ainda somavam cerca de oitenta tentaram trepar na barreira e nos barrancos e os hobbits foram obrigados a atirar em muitos ou golpeá-los com machados. Mas muitos dos mais fortes e desesperados saíram pelo lado oeste e atacaram seus inimigos ferozmente, pensando agora mais em matar do que em escapar. Muitos hobbits tombaram e o resto estava vacilando quando Mary e Pippin, que estavam no lado leste, vieram na direção dos rufiões e os atacaram. O próprio Mary matou o líder, um brutamontes vesgo que parecia um orque grande. Então recuou suas forças e prendeu os últimos homens num largo círculo de arqueiros. Por fim, tudo terminou. Quase setenta rufiões jaziam mortos no campo e uns doze foram presos. Dezenove hobbits morreram e uns trinta estavam feridos. Os rufiões mortos foram colocados em carroças e puxados para um velho poço de areia nas proximidades e ali foram enterrados, no poço da batalha, como ficou sendo chamado. Os hobbits caídos foram colocados juntos num túmulo na encosta da colina onde mais tarde erigiu-se uma grande pedra com um jardim em volta. Assim terminou a batalha de Beirágua em 1419, a última batalha travada no condado e a única desde a dos Campos Verdes em 1147 que ocorrera lá em cima na Quarta Norte. Em consequência disso, embora felizmente tenha custado muito poucas vidas, a batalha tem um capítulo próprio no Livro Vermelho e os nomes de todos os que participaram dela formaram uma lista que os historiadores do condado sabiam de cor. O considerável aumento da fama e da riqueza dos vilas vem dessa época, mas no topo da lista, em todos os relatos, estão os nomes dos capitães Meriadoc e Peregrin. Frodo participara da batalha, mas sem sacar a espada, e sua principal tarefa foi impedir que os hobbits, em sua ira pela perda dos entes queridos, matassem aqueles inimigos que tinham deposto as armas. Depois que a luta terminou e as tarefas ulteriores foram organizadas, Meri, Pippin e Sam juntaram-se a ele e foram de volta para a casa dos vilas. Almoçaram tarde, então Frodo disse com um suspiro, Bem, suponho que agora devemos cuidar do chefe. É sim, quanto mais cedo melhor, disse Meri. E não seja bonzinho demais, ele é o responsável pela vinda desses rufiões e por todo o mal que eles praticaram. O fazendeiro Vila escolheu uma escolta de uns vinte hobbits robustos. Pois nós apenas supomos que não haja mais nenhum rufião em Bolsão, disse ele. Não temos certeza. Depois eles partiram a pé. Frodo, Sam, Meri e Pippin foram na frente. Foi uma das horas mais tristes da vida deles. A grande chaminé se erguia à frente e quando se aproximavam da antiga aldeia do outro lado do água, através de fileiras de nove casas miseráveis ao longo dos dois lados da estrada, viram um novo moinho em toda sua feiura carrancuda e suja. Um grande prédio de tijolos montado sobre o rio que era emporcalhado por uma descarga fétida e fumegante. Ao longo da estrada de Beirágua todas as árvores tinham sido derrubadas. Quando atravessaram a ponte e ergueram os olhos na direção da colina ficaram boquiabertos. Nem mesmo a visão que Sam tivera no espelho pudera prepará-lo para aquela cena. A granja velha no lado leste tinha sido derrubada e em seu lugar viam-se fileiras de barracões cobertos de piche. Todas as castanheiras tinham-se ido. Os barrancos e cercas vivas estavam destruídos. Grandes carroças estavam paradas em desalinho num campo batido e sem grama. A rua do bolsinho se transformara num enorme buraco cheio de cascalho e areia. Lá em cima não se via bolsão devido a um amontoado de barracões enormes. Eles cortaram, gritou Sam. Cortaram a árvore da festa, disse ele, apontando para o local onde estiver a árvore sob a qual Bilbo fizeram discurso de despedida. Estava morta, caída no campo com os galhos cortados. Como se isso fosse a gota d'água, Sam rompeu em pranto. Um riso pôs um fim às suas lágrimas. Havia um hobbit grosseiro recostado contra o muro baixo do pátio do moinho. Tinha o rosto encardido e as mãos pretas. Não está gostando, Sam? zombou ele. Mas você sempre foi um molenga. Pensei que tivesse ido embora em algum daqueles navios sobre os quais costumava tagarelar navegando, navegando. E por que quis voltar? Agora temos trabalho a fazer no condado. Estou vendo, disse Sam. Não há tempo para se lavar, mas há tempo para ficar escorando muros. Mas olhe aqui, mestre Ruivão, tenho contas a acertar nesta aldeia. E não queira aumentá-las com essa zombaria ou sua bolsa será pequena demais para o acerto. Ted Ruivão cuspiu Faça rir, disse ele. Você não pode pôr as mãos em mim. Eu sou amigo do patrão. É ele quem vai pôr as mãos em você, se eu tiver de escutar mais alguma de suas asneiras. Não gaste mais palavras com esse tolo, Sam, disse Frodo. Espero que não haja muitos outros hobbits que ficaram assim. Seria pior do que todo prejuízo causado pelos homens. Você é sujo e insolente, roivão, disse Mary. E também está errado em seus cálculos. Estamos exatamente subindo a colina para tirar de lá o seu estimado patrão. Já cuidamos dos homens dele. Ted perdeu o fôlego, pois naquele momento viu pela primeira vez a escolta que, a um sinal de Mary, marchava agora atravessando a ponte. Recuando de volta para o moinho, ele correu segurando uma corneta que fazia soar forte. Reconomize o seu fôlego, disse Mary, rindo. Tenho uma melhor. Então, erguendo sua corneta de prata, soprou-a e um tom claro retumbou por sobre a colina e das tocas e barracões e casas miseráveis da vila, responderam os hobbits que saíram numa enxurrada e, com aplausos e gritos fortes seguiram a comitiva subindo a estrada de Bolsão. No topo da ladeira a comitiva parou e Frodo e seus amigos continuaram avançando. Chegaram por fim ao lugar outrora amado. O jardim estava cheio de cabanas e barracões, alguns tão próximos às antigas janelas da face oeste que bloqueavam toda a luz. Havia pilhas de entulho por toda a parte. A porta estava arranhada, a corrente da campainha solta e a campainha não tocava. Bater na porta não adiantou nada. Por fim, eles empurraram a porta que cedeu. Entraram. O lugar fedia e estava cheio de sujeira e bagunça. Parecia abandonado havia algum tempo. Onde estará escondido aquele desgraçado do loto? disse Mary. Eles tinham procurado em vivo, exceto ratos e camundongos. Vamos chamar os outros para uma busca nos barracões? Isto é pior que Mordor, disse Sam. Certa maneira, muito pior. A gente sente na própria pele, como se diz. Porque aqui é nossa casa e ficamos lembrando de como era antes de ser toda destruída. E ficamos lembrando de como era antes de ser toda destruída. Sim, isto aqui é Mordor, disse Frodo. Há apenas um de seus trabalhos. Saruman esteve fazendo o trabalho de Mordor todo o tempo, mesmo quando julgava estar trabalhando para si mesmo. E o mesmo vale para aqueles que Saruman enganou, como Loto. Mary olhou ao redor, frustrado e enojado. Vamos sair daqui, disse ele. Se tivesse sabido todo o mal feito por Saruman, eu lhe teria enfiado minha bolsa de fumo com ela abaixo. Sem dúvida, sem dúvida, mas você não sabia, e assim posso dar-lhe as boas-vindas em seu retorno para casa. Ali, parado ao pé da porta, estava Saruman em pessoa, com uma aparência bem alimentada e satisfeita, seus olhos reluziam com malícia e deleite. Frodo teve um súbito lampejo. Charcote, gritou ele. Saruman riu. Então vocês ouviram o nome, não é? Todo meu povo costumava me chamar assim em Aizengar, eu acho. Um sinal de afeição, possivelmente. Mas é evidente que não esperavam me ver aqui. Nota. Charcote. Provavelmente o nome é de origem orque. Charcu. Velho. Fim da nota. Eu não esperava, disse Frodo, mas poderia ter adivinhado. Uma maldadezinha, num estilo mais mesquinho. Gandalf me advertiu de que você era capaz disso. Bem capaz, disse Saruman. E posso ir além de uma maldadezinha. Vocês me fizeram rir, seus senhorinhos hobbits, cavalgando em companhia de todas aquelas grandes pessoas, tão seguros e tão satisfeitos consigo mesmos. pensaram que se tinham saído muito bem da coisa toda e agora podiam apenas cavalgar tranquilamente para casa e passar um tempo calmo no campo. A casa de Saruman podia estar toda em pedaços e ele podia ser expulso, mas ninguém poderia tocar na de vocês. não Gandalf cuidaria de seus interesses. Saruman riu de novo. Não ele. Quando seus instrumentos já desempenharam a tarefa por ele designada, Gandalf os abandona. Mas vocês precisam ficar pendurados nele, vagabundeando e conversando e cavalgando o dobro da distância que precisavam cavalgar. Bem, pensei eu, se são assim tão tolos, vou chegar na frente deles para lhes dar uma lição. O mal com o mal se paga. Teria sido uma lição mais dura se vocês me tivessem dado um pouco mais de tempo e de homens. Mesmo assim, já fiz tanta coisa que vocês terão dificuldade para consertar ou desfazer durante suas vidas. E será agradável pensar nisso, contrabalançando minhas perdas. Bem, se é com isso que você fica satisfeito, disse Frodo. Tenho pena de você. Será uma satisfação apenas na memória, receio eu. Saia já daqui, não volte nunca mais. Os hobbits das aldeias tinham visto Saruman sair de uma das barracas e imediatamente vieram se amontoar em frente à porta de bolsão. Quando ouviram a ordem de Frodo, murmuraram raivosos. Não deixe escapar. Mate-o. Ele é um bandido, um assassino. Mate-o. Saruman olhou em volta encarando aqueles rostos hostis e sorriu. Mat-a-lo, zombou ele. Matem-no, se julgam que estão em número suficiente, meus bravos hobbits. Empertigou-se e fitou-os com seus olhos escuros e sombrios. Mas não pensem que porque perdi todas as minhas posses, perdi também todo o meu poder. Qualquer um que me atacar será amaldiçoado. E se meu sangue manchar o condado, este lugar fenecerá e nunca mais poderá ser curado. Os hobbits recuaram, mas Frodo disse. Não acreditem nele. Não lhe resta nenhum poder exceto a voz que ainda pode intimidá-los e enganá-los se permitirem. Mas não permitirei que ele seja morto. É inútil retribuir vingança com mais vingança. Não vai sanar nada. Vá, Saruman, pelo caminho mais rápido. Língua, língua, oh, chamou Saruman. E de uma cabana próxima saiu Língua de Cobra, arrastando-se quase como um cão. Para a estrada de novo, Língua, disse Saruman. Esses gentis camaradas e senhorinhos estão nos expulsando de novo. Ah, venha! Saruman virou-se para partir e Língua de Cobra arrastou-se atrás dele. Mas no momento em que Saruman passou perto de Frodo, uma faca brilhou em sua mão e houve um golpe rápido. A lâmina foi repelida pela malha metálica sob a roupa e se partiu. Uns doze hobbits, liderados por Sam, saltaram à frente com um grito, jogando o bandido no chão. Sam sacou a espada. Não, Sam, disse Frodo. Não o mate, apesar de tudo, pois ele não me feriu. E de qualquer forma, não quero que ele seja morto desse jeito traiçoeiro. Saruman já foi grande e uma espécie inobre contra a qual não devemos ousar levantar nossas mãos. caiu e sua cura está além de nosso alcance. Mas ainda assim prefiro poupá-lo, na esperança de que possa encontrá-la. Saruman ficou de pé e olhou para Frodo. Havia uma expressão estranha em seus olhos, um misto de surpresa, respeito e ódio. Você cresceu, pequeno, disse ele. Sim, você cresceu muito. É sábio e cruel. Roubou a doçura de minha vingança e agora parto amargurado. em dívida para com sua clemência. Ah, odeio você e sua clemência. Bem, vou embora e não o incomodarei mais. Mas não espere de mim que lhe deseje saúde e vida longa. Não terá nenhuma das duas coisas. Mas isso não será por obra minha. Estou apenas prevendo. Afastou-se e os hobbits abriram alas para ele passar. Mas os nós de seus dedos iam ficando brancos enquanto as mãos agarravam as armas. Língua de Cobra hesitou e depois seguiu seu mestre. Língua de Cobra chamou Frodo. Você não precisa segui-lo. Não conheço mal algum que me tenha feito. Pode ter descanso e comida aqui por um tempo até estar mais forte para seguir seus próprios caminhos. Língua de Cobra parou e olhou para trás meio propenso a ficar. Saruman virou-se. Mal algum? grasnou ele. Ah, não. Mesmo quando ele escapa furtivamente durante a noite é só para apreciar as estrelas. Mas ouvi alguém perguntar onde o pobre loto está escondido. Hã? Você sabe, não é mesmo, Língua? Vai contar a eles? Língua de Cobra se encolheu e choramingou. Não, não. Então conto eu, disse Saruman. Língua matou o seu chefe, pobre criatura, o seu bom patrãozinho. Não é verdade, Língua? Apunhalou-o enquanto dormia, acho. Enterrou-o, espero. Embora Língua tenha estado com muita fome ultimamente. Não, Língua não é bonzinho de verdade, não. É melhor que o deixem para mim. Uma faísca de ódio alucinado brilhou nos olhos vermelhos de Língua de Cobra. Você me mandou fazer isso. Você me obrigou, chiou ele. Saruman riu. Você sempre faz o que Charcote manda, não é, Língua? Bem, agora ele diz. Em frente. Chutou Língua de Cobra no rosto no momento em que este rastejava. Virou-se e partiu. Mas nesse instante, algo se partiu. De súbito, Língua de Cobra se levantou, sacando uma faca escondida e então, rosnando como um cachorro, saltou sobre as costas de Saruman, puxou-lhe a cabeça para trás, cortou-lhe a garganta e com um grito correu descendo a ladeira. Antes que Frodo pudesse se recuperar ou dizer alguma coisa, três arcos hobbits uniram e Língua de Cobra caiu morto. Para o assombro dos circunstantes, ao redor do corpo de Saruman formou-se uma névoa cinzenta que, subindo lentamente a uma grande altura qual a fumaça de uma fogueira, pairou sobre a colina como um vulto pálido e amortalhado. Por um momento vacilou olhando para o oeste, mas do oeste veio um vento frio e o vulto se curvou e com um suspiro dissolveu-se em nada. Frodo olhou para o corpo com pena e terror, pois enquanto olhava pareceu que de repente longos anos de morte se revelavam nele e o corpo encolheu e o rosto enrugado transformou-se em trapos de pele sobre um crânio hediondo. Erguendo a barra da capa suja que estava caída ao lado dele, Frodo o cobriu e deu-lhe as costas. — É este o fim dessa criatura, disse Sam. — Um fim terrível, que eu gostaria de não precisar ter assistido, mas foi melhor termos nos livrado dele. — E este é o fim do fim da guerra, eu espero, disse Mary. — Espero que sim, disse Frodo, suspirando. — O último golpe. E pensar que esse golpe deveria ser desferido aqui, bem na porta de bolsão. Entre todas as minhas esperanças e medos, nunca imaginei isso. — Não vou chamar isso de fim antes de termos limpado toda a sujeira, disse Sam, melancólico. E isso exigirá um bocado de tempo e trabalho. FAIXA 37 CAPÍTULO 9 OS PORTOS CINZENTOS Certamente a limpeza exigiu um bocado de trabalho, mas levou menos tempo do que Sam receara. No dia após a batalha, Frodo cavalgou até Gran Cava e libertou os prisioneiros dos tocadeados. Um dos primeiros que encontraram foi o pobre Fredegar Bolger, e de gorducho não tinha mais nada. Fora levado para lá quando os rufiões expulsaram um grupo de rebeldes que ele liderava de seus esconderijos, lá em cima, nas tocas dos texugos, perto das colinas de Skerry. — Afinal de contas, teria sido melhor para você se nos tivesse acompanhado, pobre Fredegar, disse Pippin, no momento em que o carregaram para fora, pois Fett estava fraco demais para caminhar. Ele abriu um olho e cavalheirescamente tentou sorrir. — Quem é esse jovem gigante com esse vozeirão? sussurrou ele. — Não pode ser o pequeno Pippin. — Que tamanho de chapéu você usa agora? Depois encontraram Lobélia. Pobrezinha. Estava muito envelhecida e magra quando a resgataram de uma cela estreita e escura. ela insistiu em sair mancando sem a ajuda de ninguém. Teve uma recepção tão calorosa e as pessoas tanto aplaudiram e gritaram quando ela apareceu apoiada no braço de Frodo, porém, sem deixar cair a sombrinha, que ela ficou muito emocionada e foi embora aos prantos. Nunca antes foi uma pessoa querida, mas ficou arrasada com a notícia do assassinato de Loto e recusou-se a voltar para Bolsão. Devolveu a propriedade a Frodo e foi viver com seus parentes, os Justa Correias de Tocadura. Na primavera seguinte, quando a pobre criatura morreu, afinal de contas, já contava com mais de cem anos, Frodo ficou surpreso e muito comovido. Ela deixara todo o restante do dinheiro dela e de Loto para que ele o usasse, ajudando os hobbits que ficaram desabrigados devido às adversidades. Assim terminou a rixa. O velho Will Pealvo ficou mais tempo nos tocadeados que qualquer um e, embora talvez tenha sido menos maltratado do que alguns, precisou de uma superalimentação antes que parecesse prefeito de novo. Por esse motivo, Frodo concordou em ficar com seu substituto até que o senhor Pealvo estivesse em forma outra vez. A única coisa que Frodo fez como prefeito substituto foi reduzir os condestáveis à sua função e número adequado. A tarefa de caçar os últimos remanescentes dos rufiões ficou a cargo de Mary e Pippen, que logo a concluíram. As gangues do Sul, depois de ouvirem a notícia da Batalha de Beirágua, fugiram dali e ofereceram pouca resistência a Altain. Antes do fim do ano, os poucos sobreviventes foram confinados na floresta e os que se renderam foram levados para além da fronteira. Enquanto isso, o trabalho de reconstrução prosseguia a passos largos e Sam ficou muito ocupado. Os hobbits sabem trabalhar como abelhas quando precisam e têm vontade. Agora havia milhares de mãos dispostas de todas as idades, desde as pequenas e ágeis dos meninos e meninas hobbits até as calejadas dos velhos e velhas. Às vésperas do Iuli já não restava de pé um só tijolo das novas casas dos condestáveis ou de qualquer prédio que os homens de Charcot tivessem construído. Mas os tijolos foram usados para consertar muitas tocas velhas, para deixá-las mais secas e aconchegantes. Encontraram-se grandes estoques de mercadorias, comida e cerveja, que haviam sido escondidos pelos rufiões em barracões, celeiros e tocas abandonadas, e especialmente nos túneis em Gran Cava e nas velhas minas em Skerry. Assim, aquele Iuli foi bem mais alegre do que qualquer um puder esperar. Uma das primeiras tarefas na Vila dos Hobbits, antes mesmo da remoção do novo moinho, foi a limpeza da colina e de bolsão, além da restauração da Rua do Bolsinho. A frente do novo poço de areia foi toda nivelada e transformada num grande jardim cercado, e novas escavações foram abertas na face sul, avançando para dentro da colina. Foram revestidas com tijolos. O feitor voltou à toca número três e dizia frequentemente, sem se importar com quem estivesse ouvindo, Vento ruim é aquele que não sopra a favor de ninguém, como eu sempre digo. É, e bem está o que acaba melhor. Houve alguma discussão a respeito do nome que se devia dar à nova rua. Pensou-se em Jardins da Batalha e em Smiles Melhores. Mas depois de um tempo, ao modo sensato dos hobbits, escolheu-se simplesmente Rua Nova. Chamá-la de Passagem do Charcote foi apenas uma piada das pessoas de Beirágua. As árvores representaram a pior perda e o maior prejuízo, pois por uma ordem de Charcote foram derrubadas a torto e a direito por todos os cantos do condado. Sam lamentava isso mais que qualquer outra coisa. Em primeiro lugar, essa ferida demoraria a cicatrizar e apenas seus bisnetos, pensava ele, veriam o condado como deveria ser. Então, de repente, num belo dia, pois ele estivera por demais ocupado durante semanas para poder pensar em suas aventuras, Sam se lembrou do presente de Galadriel. Trouxe a caixa e a mostrou para os outros viajantes, pois assim eles eram chamados agora por todo o mundo e pediu o seu conselho. Fiquei pensando quando você se lembraria dela, disse Frodo. Abra a caixa. Estava cheia de uma terra cinzenta, fina e macia e no meio havia uma semente como uma pequena castanha com casca prateada. O que eu faço com isto? Perguntou Sam. Jogue para o alto num dia de brisa e deixe que ela faça seu próprio trabalho, disse Pippin. Que trabalho? disse Sam. Escolho um lugar como viveiro e vejo o que acontece com as plantas lá dentro, disse Mary. Mas tenho certeza de que a senhora não gostaria que eu guardasse a semente só para o meu jardim depois que tanta gente sofreu, disse Sam. Use toda habilidade e todo conhecimento que tem, Sam, disse Frodo. E use o presente para facilitar seu trabalho e melhorá-lo. E use-o com parcimônia. Não há muito aqui e eu acho que cada grão tem o seu valor. assim Sam plantou mudas em todos os lugares onde árvores, especialmente belas ou amadas, haviam sido destruídas e colocou um grão de preciosa terra no chão junto à raiz de cada uma delas. Percorreu todo o condado em seu trabalho, mas deu atenção especial à Vila dos Hobbits e à Beirágua e ninguém o culpou por isso. No fim, descobriu que ainda lhe sobraram um pouco da terra. então foi até a pedra das três quartas que fica praticamente no centro do condado e a jogou no ar com suas bênçãos. A pequena castanha prateada ele plantou no campo da festa no local da antiga árvore e ficou imaginando o que nasceria dela. Durante todo o inverno foi o mais paciente possível e tentava conter o impulso constante de dar uma volta para ver se alguma coisa estava acontecendo. A primavera superou suas mais absurdas esperanças. As árvores começaram a brotar e a crescer como se o tempo estivesse com pressa e quisesse que um ano valesse por vinte. No campo da festa uma bela e jovem mudinha apareceu. Tinha o tronco prateado e folhas compridas e em abril explodiu em ouro. Era de fato um malorn e a maravilha da vizinhança. Nos anos seguintes, à medida que foi crescendo em graça e beleza, ficou conhecido em toda parte e vinha gente de lugares distantes para vê-lo. O único malorn a oeste das montanhas e a leste do mar e um dos mais bonitos do mundo. Tudo somado, o ano de 1420 no condado foi maravilhoso. Não apenas por um sol deslumbrante e uma chuva deliciosa em períodos adequados e na medida perfeita, parecia haver algo mais. Um ar de pujança e crescimento e um brilho de beleza superior àquele dos verões mortais que reluzem e passam sobre esta terra média. Todas as crianças nascidas ou concebidas naquele ano, e houve muitas, eram lindas e fortes, e a maioria delas tinha belos cabelos dourados que antes eram raros entre os hobbits. Havia uma tal abundância de frutas que os pequenos hobbits quase se banhavam em morangos com creme, e mais tarde eles se sentavam nos prados sob as ameixeiras e comiam até fazerem pilhas de caroços que pareciam pequenas pirâmides ou os crânios amontoados por um conquistador. Depois as crianças partiam para outras aventuras, e ninguém ficava doente, e todo mundo estava feliz, exceto os que tinham de aparar a grama. Na quarta sul, as vinhas ficaram carregadas e a produção de fumo foi assombrosa, e por todo canto havia tanto trigo que na colheita todos os celeiros ficaram abarrotados. A cevada da Quarta Norte foi tão boa que a cerveja produzida com o malte de 1420 foi lembrada por muito tempo, e ficou proverbial. De fato, uma geração mais tarde, em alguma estalagem, ainda se podia observar algum velho que, depois de uma boa e merecida cerveja, colocava a caneca na mesa e dizia com um suspiro, Ah, essa foi como uma 1420. No início, Sam ficou na casa dos vilas com o frudo, mas quando a Rua Nova ficou pronta, foi morar com o feitor. Além de todos os seus outros trabalhos, ele estava ocupado na supervisão da limpeza e reforma de bolsão. Mas ele sempre viajava pelo condado para acompanhar o trabalho nas florestas. Por isso, ele não estava em casa em março e não ficou sabendo que Frodo adoeceu. No dia 13 daquele mês, o fazendeiro Vila encontrou Frodo de cama, agarrava uma pedra branca pendurada em uma corrente em seu pescoço e parecia estar numa espécie de sonho. Foi-se para sempre, dizia ele, e agora tudo está escuro e vazio. Mas o acesso passou, e quando Sam voltou no dia 25, Frodo estava recuperado e não disse nada sobre o que lhe acontecera. Enquanto isso, Bolsão ficou em ordem e Mary e Pippin vieram de Cricôncavo trazendo toda a mobília e os equipamentos antigos, de forma que a velha toca logo ficou com a aparência que sempre tivera. Quando tudo estava pronto, Frodo disse, Quando é que você vai se mudar para cá e morar comigo, Sam? Sam parecia um pouco desconcertado. Não precisa vir já, se não quiser, disse Frodo. Mas você sabe que o feitor mora aqui perto e será muito bem cuidado pela viúva Rumble. Não é isso, Sr. Frodo, disse Sam, corando muito. Bem, o que é então? É Rosinha, Rosavilla, disse Sam. Parece que em nada lhe agradava a minha viagem para o exterior. Pobre menina, mas como eu não havia dito nada sobre isso, ela não pôde se manifestar. E eu não comentei porque primeiro precisava fazer o trabalho, mas agora comentei. E ela diz, bem, você desperdiçou um ano, então por que esperar mais? Desperdicei, digo eu, não chamaria isso de desperdiçar, mas mesmo assim, entendo o que ela quer dizer. Sinto-me dividido ao meio, como se diz. Entendo, disse Frodo. Você quer se casar e ao mesmo tempo quer viver comigo em bolsão. mas meu querido Sam, isso é fácil, case-se o mais depressa possível e então mude para cá com Rosinha, alugar suficiente em bolsão para a maior família que você possa desejar. E assim ficou acertado. Sam Genji casou-se com Rosa Vila na primavera de 1420 e ficou famosa por seus casamentos e os dois vieram morar em bolsão. E se Sam se julgava uma pessoa de sorte, Frodo sabia que tinha mais sorte ainda, pois não havia um hobbit no condado que fosse tratado com tanto cuidado. Quando os trabalhos de reforma estavam todos planejados e em andamento, ele se retirou para uma vida tranquila, escrevendo muito e examinando todas as suas anotações. Demitiu-se do cargo de prefeito substituto durante a feira livre do solstício de verão e o bom e velho Mary e Pippin viveram juntos por algum tempo em Cricôncavo e havia muito vai e vem entre a terra dos buques e bolsão. Os dois jovens viajantes faziam grande figura no condado com suas canções e histórias e seus atavios refinados e suas festas maravilhosas. As pessoas diziam que eram nobres, dando a palavra um significado totalmente positivo, pois alegrava a todos os corações vê-los passar cavalgando com suas malhas metálicas brilhantes e seus escudos esplêndidos, rindo e cantando canções de lugares distantes. E se agora eram grandes e magníficos, nos outros pontos não haviam mudado nada, exceto pelo fato de que falavam mais bonito e estavam mais joviais e alegres do que nunca. Frodo e Sam entretanto voltaram às suas roupas habituais, mas quando era necessário ambos usavam longas capas cinzentas de tecido fino presas ao pescoço com belos broches e o senhor Frodo sempre usava uma joia branca numa corrente que frequentemente tocava com os dedos. Agora todas as coisas corriam bem com esperança de sempre melhorarem. Sam estava tão ocupado e satisfeito como um hobbit poderia desejar. Para ele nada estragou aquele ano, a não ser uma vaga silêncio de todas as atividades do condado e Sam sofria ao ver como ele era pouco homenageado em sua própria terra. Poucas pessoas sabiam ou se interessavam em saber sobre seus feitos e aventuras. A admiração delas recaía quase exclusivamente sobre o senhor Meriadoc e o senhor Peregrin e sem que Sam o soubesse sobre ele mesmo. Além disso, no outono apareceu uma sombra saiu do estúdio e encontrou seu mestre com uma aparência bastante estranha. Estava muito pálido e seus olhos pareciam ver coisas distantes. Qual é o problema, senhor Frodo? Perguntou Sam. Estou ferido, respondeu ele. Estou ferido. Isso nunca vai sarar. Mas então ele se levantou e o mal-estar passou. E no outro dia ele estava normal de novo. Foi só depois que Sam se naquele dia estava escuro no vale sob o topo do vento. O tempo passou e veio 1421. Frodo adoeceu outra vez em março, mas com um grande esforço escondeu a doença, pois Sam tinha outras coisas em que pensar. O primeiro filho de Sam e Rosinha nasceu no dia 25 de março, uma data que chamou a atenção de Sam. Bem, senhor Frodo, disse ele, lema. Rosa e eu tínhamos resolvido dar à criança o nome de Frodo, com a sua permissão, mas não nasceu um menino, nasceu uma menina, mas é a menina mais bonita que alguém poderia esperar, mais parecida com Rosa do que comigo, ainda bem, então não sabemos o que fazer. Pensa, disse Frodo, o que há de errado com os velhos costumes? Escolhe um nome de flor como Rosa, metade das meninas do condado tem esse tipo de nome, e o que poderia ser melhor? Acho que o senhor tem razão, senhor Frodo, disse Sam. Ouvi alguns nomes bonitos em minhas viagens, mas acho que eles são meio grandes demais para o dia a dia, como se diz. O feitor me disse, escolha um nome pequeno, para não precisar diminui-lo antes de usá-lo, mas se é para ser um nome de flor, não me incomodo com o tamanho, deve ser uma flor bonita, porque o senhor entende, eu acho que ela é muito bonita, e vai ficar ainda mais bonita. Frodo pensou um instante. Bem, Sam, que tal Elanor, a estrela sol, você se lembra da florzinha no gramado de Lothlorien? O senhor está certo de novo, senhor Frodo, disse Sam deliciado, era isso que eu queria. A pequena Elanor estava com quase seis meses e 1421 já atingiram o outono quando Frodo pediu que Sam fosse ao seu estúdio. Na quinta-feira será o aniversário de Bilbo, Sam, disse ele, e ele vai ultrapassar o velho Tuck, vai completar 131 anos. É isso mesmo, disse Sam. Ele é um prodígio. Bem, Sam, disse Frodo, quero que você fale com a Rosa e veja se ela pode dispensá-lo para que eu e você possamos sair juntos. Você não pode se ausentar por muito tempo agora, é claro, disse ele, um pouco ansioso. Bem, acho que não, senhor Frodo. Claro que não, mas não se preocupe, você pode me acompanhar no começo da viagem. Diga a Rosa que você não vai ficar fora muito tempo, mas não mais que quinze dias, e que voltará são e salvo. Gostaria de poder acompanhá-lo até Valfenda, senhor Frodo, e ver o senhor Bilbo, disse Sam. E apesar disso, o único lugar onde realmente quero estar é aqui. Estou dividido em dois. Pobre Sam, receio que é assim que vai se sentir, disse Frodo, mas vai se curar. Você nasceu para ser dias seguintes, Frodo examinou seus papéis e seus escritos com Sam e entregou-lhe as chaves. Havia um grande livro com capa de couro vermelha e lisa. Suas páginas grandes estavam agora quase totalmente preenchidas. No início, havia várias folhas cobertas com a caligrafia fina e trêmula de Bilbo, mas a maioria estava escrita com a letra firme e corrida de Frodo. Estava dividido em capítulos, mas o capítulo oitenta estava inacabado e depois dele havia algumas folhas em branco. A página de rosto trazia vários títulos riscados um após o outro assim. Meu diário, minha viagem inesperada, lá e de volta outra vez. E o que aconteceu depois? Aventuras de Cinco Hobbits, a história do Grande Anel compilada por Bilbo Bolseiro a partir de suas próprias observações e dos relatos de seus amigos. O que fizemos na Guerra do Anel? Aqui terminava a letra de Bilbo e Frodo havia escrito A Queda do Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. Segundo as pessoas pequenas, contendo as memórias de Bilbo e Frodo do condado, suplementadas pelos relatos de seus amigos e pelos ensinamentos dos sábios, juntamente com excertos de livros da tradição traduzidos por Bilbo em Valfenda. Ora, ora, o senhor praticamente terminou o livro, senhor Frodo, exclamou Sam. Bem, o senhor trabalhou com afinco, devo dizer. Eu quase terminei, Sam, disse Frodo. As últimas páginas são para você. No dia 21 de setembro, eles partiram juntos, Frodo no pônei que o trouxera desde Minas Tirith e que agora se chamava Passo Largo e Sam em seu adorado Bilbo. Era uma manhã bela e dourada e Sam não perguntou para onde iam. Achava que podia adivinhar. Pegaram a estrada de tronco através das colinas e foram na direção da ponta do bosque e deixaram que os pôneis avançassem tranquilos. Acamparam nas colinas verdes e no dia 22 de setembro desceram suavemente até o início das árvores enquanto a tarde terminava. Ora, ora, aquela não é exatamente a árvore atrás da qual o senhor se escondeu quando o cavaleiro negro apareceu pela primeira vez, senhor Frodo, disse Sam apontando para a esquerda. Agora parece um sonho. Já anoitecer e as estrelas estavam faiscando no céu do leste quando eles passaram pelo carvalho apodrecido, viraram-se e desceram a colina entre os arbustos de aveleiras. Sam estava quieto, perdido em recordações. De repente percebeu que Frodo estava cantando baixinho consigo mesmo, cantando a velha canção de caminhar, mas a letra não era a mesma. Talvez me espere noutra esquina, porta secreta ou nova sina, embora sempre vão passando, virá enfim o dia quando sendo secreta seguirei, sem sol, sem lua eu partirei. E como que em resposta lá de baixo, subindo a estrada que vinha do vale, vozes cantaram. Ah, Elberete Frodo e Sam pararam e sentaram-se em silêncio na sombra fresca, até que viram uma luz fraca no momento em que os viajantes vieram na direção deles. Lá estava Gildor e muitos outros belos elfos. Para surpresa de Sam também vinham a cavalo Elrond e Galadriel. Elrond estava com um manto cinza e tinha uma estrela sobre a testa. Trazia na mão uma harpa de prata e no dedo um anel de ouro com uma grande pedra azul Vilha, o mais poderoso dos três. Mas Galadriel montava um palafrém branco e vinha toda vestida de um branco reluzente, como as nuvens em torno da lua. Pois parecia que ela mesma emanava uma luz suave. Em seu dedo estava Nenya, o anel feito de mitril, que exibiu uma única pedra branca faiscante como uma gélida estrela. Avançando lentamente logo atrás num pequeno pônei cinzento, cabeceando de sono ao que parecia, vinha Bilbo em pessoa. Elrond o saudou com graça e gravidade e Galadriel sorriu para eles. Bem, mestre Samwise, disse ela, ouvi dizer e vejo agora que você usou bem o meu presente. Agora, mais que nunca, o condado será abençoado e amado. Sam se curvou sem saber o que dizer. Esquecera-se de como a senhora era bela. Então Bilbo acordou e abriu os olhos. Olá, Frodo, disse ele. Bem, hoje ultrapassei o velho Tuck, então fica tudo certo. E agora acho que estou pronto para fazer uma outra viagem. Você vem? Sim, eu vou, disse Frodo. Os portadores dos anéis devem ir juntos. Aonde o senhor vai, mestre? exclamou Sam, embora finalmente percebesse o que estava se passando. Para os portos, Sam, disse Frodo. E eu não posso ir. Não, Sam, pelo menos não por enquanto. Não além dos portos. Embora você também tenha sido um portador do anel, mesmo que por pouco tempo. Ah, o seu tempo pode chegar. Não fique muito triste, Sam. Você não pode sempre ficar dividido em dois. Terá de ser um e inteiro por muitos anos. Ainda tem muito para desfrutar, para ser e para fazer. Mas, disse Sam com as lágrimas brotando em seus olhos, achei que o senhor também ia desfrutar o condado e por muitos e muitos anos depois de tudo o que fez. Eu também já pensei desse modo, mas meu ferimento foi muito profundo, Sam. Tentei salvar o condado e ele foi salvo, mas não para mim. Muitas vezes precisa ser assim, Sam, quando as coisas correm perigo. Alguém tem de desistir delas, perdê-las, para que outros possam tê-las. Mas você é meu herdeiro. Tudo o que tive e poderia ter tido lhe deixo. E também você tem Rosa e Elanor. E o menino Frodo virá? E a menina Rosinha? E Mary? Cachimbos dourados? E Pippin? E talvez ainda outros mais que eu não consigo ver? Suas mãos e suas atenções serão necessárias em todo lugar. Você será o prefeito, é claro, enquanto quiser ser, e o jardineiro mais famoso da história. E você lerá coisas no livro vermelho e manterá viva a memória da era que se passou. Assim as pessoas se lembrarão do grande perigo e amarão mais ainda sua terra querida. E isso o manterá tão ocupado e feliz quanto alguém pode estar enquanto prosseguir a sua parte da história. Vem agora, cavalgue comigo. Então Elrond e Galadriel foram se cavalgando, pois a terceira era estava terminada e os dias dos anéis eram passados chegando o fim da história e das canções daquele tempo. Com eles foram muitos elfos da alta linhagem que não queriam mais permanecer na Terra-média. Entre eles, cheios de uma tristeza que apesar disso era abençoada e sem amargura, foram Sam, Frodo e Bilbo com os elfos felizes em prestar-lhes homenagem. Embora tenham cavalgado através do território do condado durante toda a noite, ninguém os viu passar, a não ser as criaturas selvagens ou algum andarilho aqui ou acolá que viu um brilho rápido sob as árvores ou uma luz e uma sombra correndo pela grama à medida que a lua rumava para o oeste. E quando tinham deixado o condado, contornando a borda sul das colinas brancas, chegaram às colinas distantes e às torres e contemplaram o mar ao longe. E assim finalmente desceram até Mithlond para os portos cinzentos no longo estuário de Lund. Quando chegaram aos portões, Sirdan, o armador, aproximou-se para cumprimentá-los. Era muito alto e tinha uma barba muito comprida, os cabelos grisalhos e um rosto velho, a não ser pelos olhos que eram brilhantes como as estrelas. Olhou para eles e fez uma reverência, dizendo depois, já está tudo pronto. Então Sirdan os conduziu até os portos e lá havia um navio branco ancorado. No cais, ao lado de um grande cavalo cinzento, via-se um vulto vestido todo de branco à espera deles. No momento em que o vulto se virou e veio ao encontro da comitiva, Frodo viu que Gandalf agora usava abertamente em sua mão o terceiro anel, Narya, o grande, que ostentava uma pedra rubra como fogo. Então aqueles que estavam de partida se alegraram, pois souberam que Gandalf também embarcaria no navio junto com eles. Mas Sam agora tinha o coração triste e a impressão de que, se a despedida seria amarga, mais amargo ainda seria o retorno solitário pela longa estrada de volta para casa. Mas no momento em que estavam lá, os elfos já embarcando e tudo preparado para a partida, surgiram cavalgando numa grande velocidade, Merry e Pippin. E em meio às lágrimas, Pippin riu. Você já tentou escapar de nós uma vez e fracassou, Frodo, disse ele. Desta vez você quase conseguiu, mas fracassou de novo. Mas agora não foi Sam quem deu com a língua nos dentes, mas o próprio Gandalf. É, sim, disse Gandalf, pois será melhor cavalgar para casa com dois amigos do que sozinho. Bem aqui finalmente, caros amigos, nas praias do mar. Chega o fim de nossa sociedade na Terra-média. Vão em paz. Não pedirei que não chorem, pois nem todas as lágrimas são um mal. Então Frodo beijou Merry e Pippin e, por último, Sam. Depois embarcou. As velas foram içadas, o vento soprou e lentamente o navio se afastou ao longo do estuário comprido e cinzento. e a luz do frasco de Galadriel que Frodo carregava faiscou e se perdeu. E o navio avançou para o alto mar e prosseguiu para o oeste até que, por fim, numa noite de chuva, Frodo sentiu uma doce fragrância no ar e ouviu o som de um canto chegando pela água. E então teve a mesma impressão que tivera no sonho na casa de Bombadil. A cortina cinzenta de chuva se transformou num cristal prateado e se afastou e Frodo avistou praias brancas e atrás delas uma terra vasta e verde sob o sol que subia depressa. Mas para Sam, que permaneceram no porto, a noite se aprofundou na escuridão e, enquanto contemplava o mar cinzento, ele via apenas uma sombra sobre as águas que logo se perdeu no oeste. Sam continuou ali ainda um bom tempo, ouvindo apenas o suspiro e o murmúrio das ondas nas praias da Terra-média e o som delas penetrava fundo em seu coração. Ao lado dele estavam Mary e Pippin em silêncio. Por fim, os três companheiros se voltaram e sem olhar para trás, mas nem uma vez sequer, foram lentamente em direção de casa. Não trocaram palavra até chegarem de volta ao condado, mas cada um sentia um grande consolo na companhia dos amigos naquela longa estrada cinzenta. Finalmente, atravessaram as colinas e pegaram a estrada leste e depois Mary e Pippin se dirigiram para a terra dos buques e já estavam de novo cantando quando se despediram. Mas Sam tomou o caminho de beirágua e assim subiu outra vez a colina quando o dia terminava mais uma vez. E ele prosseguiu e havia uma luz amarela e fogo lá dentro. A refeição da noite estava pronta como ele esperava. Rose o recebeu, levou-o até a sua cadeira colocando a pequena elanor no colo do pai. Sam respirou fundo. É, aqui estou de volta, disse ele. Fim do CD MP3 1 Pasta 3 Faixa 1 Apêndices Apêndice A Anais dos Reis e Governantes Quanto às fontes da maior parte do conteúdo dos próximos apêndices, especialmente do A até o D, ouvir nota no final do prólogo. A seção A3, O Povo de Durin, origina-se provavelmente de Gimli, o anão que manteve sua amizade com Peregrin e Meriadoc e visitou-os muitas vezes em Gondor e em Roa. As lendas, histórias e estudos que se encontram nas fontes são muito extensos. Destes, apenas seleções, muitas vezes bastante resumidas, são apresentadas aqui. Seu principal propósito é esclarecer a Guerra do Anel e suas origens e preencher várias lacunas da história principal. As antigas lendas da Primeira Era, nas quais residia o principal interesse de Bilbo, são tratadas muito brevemente, uma vez que dizem respeito aos antepassados de Elrond e aos reis e líderes númenorianos. excertos genuínos de anais e histórias mais longas estão colocados entre aspas. Inserções posteriores aparecem entre colchetes. As notas entre aspas podem ser encontradas nas fontes. Outras são do editor. Nota, referências por volume e página dizem respeito a esta edição de O Senhor dos Anéis. Referências a The Hobbit baseiam-se na terceira edição encadernada em tecido. Fim da nota. As datas fornecidas são as da terceira era, a não ser que venham acompanhadas das siglas SE, segunda era, ou QUE, quarta era. Considera-se que a terceira era terminou quando os três anéis desapareceram em setembro de 3021, mas, para efeito dos registros de Gondor, o ano 1, QUE, começou no dia 25 de março de 3021. Sobre o equacionamento das datas de Gondor e do registro do condado, ver as páginas 5 do volume 1 e 400 S deste volume. Nas listas, as datas após os nomes dos reis e governantes são as de suas mortes, se apenas uma data é fornecida. O sinal de cruz indica uma morte prematura em batalha ou não, embora nem sempre sejam incluídos anais sobre o evento. 1. Os Reis Númenorianos e Númenor Fianor foi o maior dos Eldar no campo das artes e dos estudos, mas também o mais orgulhoso e obstinado. Foi ele quem trabalhou as três joias, as Silmarilli e as encheu com o fulgor das duas árvores, Teoperion e Laurelin, que davam luz à terra dos Valar. As joias eram cobiçadas por Morgoth, o inimigo, que as roubou e depois de destruir as árvores, levou-as para a Terra-média e as escondeu em sua grande fortaleza de Tangorodrim. Contra a vontade dos Valar, Fianor abandonou o reino abençoado e exilou-se na Terra-média, conduzindo uma grande parte de seu povo, pois em seu orgulho pretendia recuperar as joias, tomando-as de Morgoth à força. Seguiu-se então a guerra sem esperança dos Eldar e dos Edain contra Tangorodrim, no qual eles foram por fim completamente derrotados. Os Edain Atani eram três povos cujos membros eram homens que, chegando primeiro ao oeste da Terra-média e às praias do Grande Mar, tornaram-se aliados dos Eldar contra o inimigo. Houve três uniões entre os Eldar e os Edain, Lúthien e Beren, Hidril e Tuor, Arwen e Aragorn. Através do último, reunificaram-se ramos dos meio-elfos, separados havia muito tempo, e sua linhagem foi restaurada. Lúthien Tinúviel era filha do rei Tingol, capa cinzenta, de Doriath, da Primeira Era, mas sua mãe era Melian, do povo dos Valar. Beren era filho de Barair, da Primeira Casa dos Edain. Junto, eles arrancaram uma Silmaril da coroa de ferro de Morgoth. Lúthien tornou-se mortal e os elfos a perderam. Dior era seu filho. Elwing era filha deste e guardou em seu poder a Silmaril. Hidril Celebrindal era filha de Turgon, rei da cidade oculta de Gondolin. Tuor era filho de Uor, da Casa de Hador, a terceira casa dos Edain e a mais renomada nas guerras contra Morgoth. Erendil era filho deles. Erendil casou-se com Elwing e com o poder da Silmaril passou pelas sombras e chegou ao extremo oeste e falando como um embaixador tanto dos elfos como dos homens obteve a ajuda através da qual Morgoth foi derrotado. Erendil foi proibido de retornar para as terras mortais e seu navio levando a Silmaril zarpou pelos céus navegando como uma estrela e como sinal de esperança para os habitantes da Terra-média oprimidos pelo grande inimigo ou por seus servidores. Apenas as Silmaril preservavam a antiga luz emanada pelas duas árvores de Valinor antes que Morgoth as envenenasse. Mas as outras duas se perderam no final da Primeira Era. Narra-se essa história completa e muito mais a respeito de elfos e homens no Silmarilion. Os filhos de Earendil eram Eurus e Elrond os Peredil ou Meio-elfos. Somente neles a linhagem dos heróicos líderes dos Edain da Primeira Era foi preservada. Da mesma forma após a queda de Gil-galad a linhagem dos altos elfos reis só ficou representada na Terra-média por seus descendentes. No final da Primeira Era os Valar impuseram uma escolha irrevogável aos Meio-elfos ou seja eles deveriam decidir a que raça pertenceriam. Elrond escolheu o ser do povo elfico e transformou-se num mestre da sabedoria. Portanto a ele foi concedida a mesma graça recebida pelos altos elfos que ainda permaneciam na Terra-média. que quando por fim estivessem cansados das terras mortais eles poderiam tomar um navio e partir dos portos cinzentos para o extremo oeste. Essa graça perdurou depois da mudança do mundo mas para os filhos de Elrond também foi indicado uma escolha passar com o pai dos círculos do mundo ou se permanecessem tornarem-se mortais e morrerem na Terra-média. Em consequência disso para Elrond todas as possibilidades da Guerra do Anel estavam carregadas de tristeza. Elros escolheu ser do povo dos homens e permanecer com os Edain mas foi lhe concedido um grande tempo de vida e muitas vezes maior que o dos homens inferiores. Como recompensa por seus sofrimentos na causa contra Morgoth os Valar guardiões do mundo concederam ao Edain uma terra para morarem retirada dos perigos da Terra-média. A maioria deles portanto cruzou o mar e guiados pela estrela de Earendil chegaram à grande ilha de Helena no extremo oeste das Terras Mortais. Ali eles fundaram o reino de Númenor. Havia uma alta montanha no centro da ilha chamada Meneutarma e de seu topo os que enxergavam longe podiam divisar a torre branca do porto do Zeldar em Herésia. De lá os Eldar vieram para se juntar aos Edain enriquecendo-os com conhecimento e muitas dádivas. Mas aos Númenorianos foi imposta uma ordem a interdição dos Valar. Ficavam proibidos de navegar para o oeste além do campo de visão de suas próprias praias e também de pôr os pés nas terras imortais. Pois embora lhes tivesse sido concedida uma grande longevidade no início três vezes maior que a dos homens inferiores eles deviam permanecer mortais uma vez que aos Valar foi permitido tomar deles a dádiva dos homens ou a destruição dos homens como foi posteriormente denominada. Eurus foi o primeiro rei de Númenor e depois ficou conhecido pelo nome meio élfico de Tar Miniatur. Seus descendentes tiveram vida longa mas eram mortais. Mais tarde quando se tornaram poderosos lamentaram a escolha de seu ancestral desejando a imortalidade dentro da vida do mundo o que era destino dos Eldar e murmurando contra a interdição. Assim começaram a rebelião que sob o comando maligno de Sauron culminou com a queda de Númenor e a ruína do antigo reino como se conta no Acalebete. Estes são os nomes dos reis e das rainhas de Númenor. Euros Tar Miniatur Vardamir Tar Amandil Tar Elendil Tar Meneudor Tar Aldarion Tar Ancalime a primeira rainha governante Tar Anarion Tar Surion Tar Teuperien a segunda rainha Tar Minastir Tar Siriatan Tar Atanamir o grande Tar Ancalimon Tar Telem Maite Tar Vanimelde a terceira rainha Tar Alcarim Tar Calmacil Depois de Calmacil os reis ocuparam o trono assumindo nomes da língua Númenoriana ou Adunaid Ar Adunacor Ar Zimraton Ar Sacautor Ar Jimilzor Ar Inziladan Inziladan arrependeu-se dos procedimentos dos reis e mudou seu nome para Tar Palandir que enxerga longe sua filha deveria ser a quarta rainha Tar Miriel mas o sobrinho do rei usurpou o trono e tornou-se Ar Farazon o dourado o último rei dos Númenorianos nos dias de Itar Elendil os primeiros navios dos Númenorianos retornaram para a Terra Média seu primeiro descendente foi uma filha Silmarien o primeiro dos senhores de Andunie na costa oeste famoso por sua amizade com o Zeldar dele descenderam Amandil o último senhor e Elendil o alto o sexto rei deixou apenas um descendente uma filha ela tornou-se a primeira rainha pois foi nessa época que se promulgou uma lei da casa real segundo a qual o descendente mais velho do rei fosse ele homem ou mulher deveria assumir o trono o reino de Númenor perdurou até o fim da segunda era sempre crescendo em poder e esplendor e até meados dessa era os Númenorianos cresceram também em sabedoria e felicidade o primeiro sinal da sombra que cairia sobre eles apareceu nos dias de Itar Minastir décimo primeiro rei foi ele quem mandou um grande exército em auxílio de Gilgalad ele amava os Eldar mas os invejava os Númenorianos agora tinham se transformado em grandes marinheiros explorando todos os mares ao leste e começaram a desejar o oeste e as águas proibidas quanto mais feliz era a vida deles mais começavam a ansiar pela imortalidade do Zeldar além disso depois de Minastir os reis se tornaram ávidos por riqueza e poder no início os Númenorianos tinham vindo para a terra média como professores e amigos dos homens inferiores afligidos por Sauron agora seus portos haviam se transformado em fortalezas mantendo amplas regiões costeiras sob seu comando Atanamir e seus sucessores cobravam altos tributos e os navios dos Númenorianos retornavam carregados de espólios foi Itar Atanamir quem primeiro falou abertamente contra a interdição e declarou que a vida do Zeldar era dele por direito assim a sombra se adensou e pensar na morte fez com que o coração do povo ficasse pesado e oprimido então os Númenorianos se dividiram de um lado ficaram os reis e aqueles que os seguiram indispostos com o Zeldar e os Valar do outro lado estavam os poucos que chamavam a si próprios de fiéis estes moravam principalmente na parte oeste do reino os reis e seus seguidores pouco a pouco deixaram de usar as línguas Eudarim e por fim o vigésimo rei assumiu seu nome real na forma Númenoriana chamando-se de Ar-Adunakor, senhor do oeste esse ato pareceu de mau agouro para os fiéis pois até então este título só fora concedido aos Valar ou ao próprio antigo rei e de fato Ar-Adunakor começou a perseguir os fiéis e a punir aqueles que usavam abertamente as línguas élficas os Eldar cessaram de vir a Númenor não obstante o poder e a riqueza dos Númenorianos continuavam a crescer mas sua longevidade diminuía à medida que aumentava seu medo da morte e a felicidade os abandonou Tar-Palantir tentou reparar o mal mas era tarde demais se houve rebelião e contenda em Númenor quando ele morreu seu sobrinho líder da rebelião apossou-se do trono e tornou-se Ar-Farazon Ar-Farazon o dourado foi o mais arrogante e poderoso de todos os reis e desejava nada menos do que governar o mundo ele resolveu desafiar Sauron o grande pela supremacia da terra média e por fim ele mesmo partiu num navio com uma grande esquadra aportando em um bar tão grandes eram o poder e o esplendor dos Númenorianos que os próprios servidores de Sauron o abandonaram Sauron se humilhou prestando honras e implorando perdão então Ar-Farazon na loucura de seu orgulho levou-o como prisioneiro para Númenor não demorou muito para que Sauron enfeitiçasse o rei e se tornasse mestre de seu conselho logo arrebatou o coração de todos os Númenorianos exceto aqueles que ainda eram fiéis de volta para a escuridão e Sauron mentiu para o rei declarando que a vida eterna seria daquele que possuísse as terras imortais e que a interdição for imposta apenas para evitar que os reis dos homens sobrepujassem os Valar mas grandes reis tomam o que lhes cabe de direito dizia ele por fim Ar-Farazon deu ouvidos ao seu conselho pois sentia seus dias se esvaírem e estava estupefato pelo medo da morte preparou então o maior armamento que o mundo já vira e quando tudo estava pronto mandou soarem as trombetas e fez-se a vela e assim quebrou a interdição dos Valar insurgindo-se em guerra para arrancar a vida eterna aos senhores do oeste mas quando Ar-Farazon colocou os pés nas praias de Amã o reino abençoado os Valar rejeitaram a sua função de guardiões e invocaram o Um e o mundo mudou Númenor foi derrubada e engolida pelo mar as terras imortais foram removidas para sempre dos círculos do mundo assim terminou a glória de Númenor os últimos líderes dos fiéis Elendil e seus filhos escaparam da queda com nove navios levando uma muda de Nimloth e as sete pedras videntes dádivas que receberam do Zeldar foram carregados nas asas de uma grande tempestade e jogados nas praias da Terra-média ali estabeleceram no noroeste os reinos númenorianos do exílio Ar-Nor e Gondor Elendil tornou-se o alto rei e morava no norte em Anúmnas o governo do sul foi entregue a seus filhos Isildur e Anárion ali eles fundaram os Giliat entre Minas e Til e Minas Anor não muito longe das fronteiras de Mordor acreditavam que pelo menos uma coisa boa resultara da ruína que Sauron também perecera mas não foi assim Sauron foi realmente apanhado pela destruição de Númenor e assim a forma corpórea na qual por tanto tempo caminhara pereceu mas ele fugiu de volta para a Terra-média um espírito de ódio transportado por um vento escuro foi incapaz de assumir outra vez uma forma que fosse agradável aos homens mas tornou-se negro e hediondo e seu poder depois disso só se impôs pelo terror ele voltou a Mordor e se escondeu lá por um tempo em silêncio mas sua ira foi grande quando ficou sabendo que Elendil a quem mais odiava havia escapado de suas garras e estava agora organizando um reino nas suas fronteiras portanto depois de um tempo ele declarou guerra contra os exilados antes que estes criassem raízes Orodruin explodiu outra vez em chamas e em Gondor recebeu um novo nome Amon Amat Montanha da Perdição Mas Sauron atacou cedo demais antes que seu próprio poder fosse reconstruído enquanto o poder de Gil-galad tinha aumentado em sua ausência e na última aliança que foi feita contra ele Sauron foi derrotado e um anel lhe foi tomado assim terminou a segunda era 2. Os reinos do exílio a linhagem do norte Erendur Erendur 861 Arte Dain Amlight de Fornost Filho mais velho de Erendur 946 Beleg 1029 Malor 1110 Selefarn 1191 Celebrindor 1272 Malvegiu 1349 Argeleb 1 morto em 1356 Arveleg 1 1409 Arafor 1589 Argeleb 2 1670 Arvegiu 1743 Arveleg 2 1813 Araval 1891 Arafant 1964 Arvedui Último Rei Morto em 1975 Fim do Reino do Norte Líderes Aranarte Filho mais velho de Arvedui 2106 Arael 2177 Aranuir 2247 Aravir 2319 Aragorn I Morto em 2327 Araglas 2455 Arahad I 2523 Aragost 2588 Aravorn 2654 Arahad II 2719 Ara Suil 2784 Ara Thorn I Morto em 2848 Argonui 2912 Arador 2930 Arathorn II Morto em 2933 Aragorn II 120 Que é A linhagem do Sul Herdeiros de Anarion Herdeiros de Anarion Reis de Gondor Elendil Isildur e Anarion Morto em 3440 SE Meneldil Filho de Anarion 158 Semendur 238 238 Earendil 324 Anardil 411 Ostoé 492 Romendacil I Tarostar Morto em 541 Turambar 667 Atanatar I 748 Siriondil 830 Aqui seguiram-se os quatro reis navegantes Taranon Falastur 913 Foi o primeiro rei sem prole E quem o sucedeu foi o filho de seu irmão Tar Sirian Earnil I Morto em 936 Siriandil Morto em 1015 E Armendacil I Siriaia 1149 Gondor agora atingiu o auge de seu poder Atanatar II Alcarim O Glorioso 1226 Narmasil I 1294 Foi o segundo rei sem prole E quem o sucedeu foi seu irmão mais novo Calmasil 1304 Minalkar Regente 1240 1304 Coroado como Romendacil II Em 1304 Morto em 1366 Valacar Em sua época o primeiro desastre de Gondor começou A contenda das famílias Eudacar Filho de Valacar Primeiramente chamado Vinitaria Deposto em 1437 Castamir O Usurpador Morto em 1447 Eudacar Reentronizado Reentronizado Morreu em 1490 Aldamir Aldamir Segundo filho de Eudacar Morto em 1540 E Armendacil II E Armendacil II Viniarion 1621 Minardil Morto em 1634 Telemnar Morto em 1636 Telemnar e todos os seus filhos pereceram na peste Foi sucedido por seu sobrinho, filho de Minastan, segundo filho de Minardil Tarandor Tarandor 1798 Terumetar Umbar Dacil 1850 Narmacil II Morto em 1856 Calimetar 1936 Ondoer Morto em 1944 Ondoer e seus dois filhos foram mortos no campo de batalha Depois de um ano, em 1945, a coroa foi passada ao general vitorioso Earnil, descendente de Telumetar Umbar Dacil Earnil II, 2043 Earnur Morto em 2050 Aqui a linhagem dos reis foi interrompida até ser restaurada por Elessar Teocontar em 3019 O reino passou então a ser governado pelos regentes Regentes de Gondor, a casa de Urim Belendur, 1998 Governou por um ano depois da queda de Ondoer E aconselhou Gondor a rejeitar a reivindicação ao trono feita por Arvedui Vorondil, o caçador, 2029 Mardil Voronwi, o constante, o primeiro dos regentes governantes Seus sucessores deixaram de usar nomes nas formas do alto élfico Regentes governantes Mardil, 2080 Eradam, 2116 Erion, 2148 Belegorn, 2204 Urim I, 2244 Turing I, 2278 Ador, 2395 Barair, 2412 Dior, 2435 Denethor I, 2477 Boromir, 2489 Sirion, 2567 Nessa época os Roirin vieram para Calenardon Alas, 2605 Urim II, 2628 Belector I, 2655 Orodret, 2685 Ectelion I, 2698 Egalmote, 2743 Beren, 2763 Beregon, 2811 Belector II, 2872 Torondir, 2882 Turing II, 2914 Turgon, 2953 Ectelion II, 2984 Denethor II Foi o último dos regentes governantes e foi sucedido por seu segundo filho, Faramir Senhor de Emin Arnen, regente do rei Elezar, 82 Que é 3 Eriador, Arnor e os herdeiros de Isildur Eriador era antigamente o nome de todas as terras entre as montanhas sombrias e as montanhas azuis Ao sul, a região fazia divisa com o rio Cinzento e o Glanduin, que deságua nele acima de Itarbad Em seu apogeu, Arnor incluía toda Eriador, com exceção das regiões além de Lan E as terras a leste do rio Cinzento e do Ruidoságua, nas quais ficavam Valfenda e Azevin Além de Lan, as terras eram élficas, verdes e tranquilas, nunca visitadas por homem algum Mas os anões moravam e ainda moram no lado leste das montanhas azuis Especialmente nas regiões ao sul do Golfo de Lan, onde eles têm minas ainda produtivas Por esse motivo, eles tinham o costume de ir para o leste pela grande estrada Como haviam feito por longos anos antes que chegássemos ao condado Nos portos cinzentos morava Sirdan, o armador, e alguns dizem que ele ainda mora lá Até que o último navio, Zarp, em direção ao oeste Nos dias dos reis, a maioria dos altos elfos que ainda permaneciam na Terra-média Moravam com Sirdan ou nas regiões litorâneas de Lindon Se alguns ainda restam atualmente, eles são poucos O reino do norte e os Dunedain Após Elendil e Isildur, houve oito altos reis de Arnor Depois de Erendur, devido a dissensões entre seus filhos, o reino foi dividido em três Artedain, Hudaur e Cardolan Artedain ficava no noroeste e incluía a região entre o Brandevin e Ilan E também as terras ao norte da Grande Estrada até as Colinas do Vento Hudaur ficava no nordeste entre a Charneca Éten, as Colinas do Vento e as Montanhas Sombrias Mas incluía também o ângulo entre o Fonte Gris e o Ruí dos Águas Cardolan ficava no sul, sendo suas fronteiras o Baranduim, o Rio Cinzento e a Grande Estrada Em Artedain, a linhagem de Isildur foi mantida e continuada Mas logo desapareceu em Cardolan e Hudaur Sempre havia desavenças entre os reinos, o que apressou o decréscimo dos Dunedain O principal ponto de disputa era a possessão das Colinas do Vento e das Terras ao Oeste Na direção de Bri, tanto Hudaur quanto Cardolan desejavam possuir Amon-su, o topo do vento Que ficava nas fronteiras de seus reinos Pois a torre de Amon-su possuía o mais importante Palantir do Norte E os dois outros estavam em poder de Artedain Foi no início do reinado de Malvejil de Artedain que o mal chegou a Arnor Pois naquele tempo o reino de Angmar surgiu no norte, além da charneca Éten Suas terras compreendiam os dois lados das montanhas E ali estavam reunidos muitos homens maus e orques e outras criaturas cruéis O senhor daquelas terras era conhecido como o rei dos bruxos Mas só depois se soube que, na verdade, ele era o chefe dos espectros do anel Que vieram ao norte com o propósito de destruir os Dunedain de Arnor Alimentando esperanças em sua desunião, enquanto Gondor era forte Nos dias de Argelebe, filho de Malvejil Uma vez que não restava nenhum descendente de Isildur nos outros reinos Os reis de Artedain mais uma vez reivindicaram o poder sobre toda Arnor Rudaur opôs-se à reivindicação Ali os Dunedain eram poucos E o poder fora tomado por um senhor maligno dos homens das colinas Que tinha uma aliança secreta com Angmar Argelebe, portanto, fortificou as colinas do vento Mas foi morto em combate contra Rudaur e Angmar Arveleg, filho de Argelebe, com a ajuda de Cardolan e Lindon Expulsou seus inimigos das colinas E por muitos anos, Artedain e Cardolan Mantiveram sob seu comando uma fronteira ao longo das colinas do vento Da Grande Estrada e do Baixo Fontegris Conta-se que nessa época, Valfenda ficou sitiada Um grande exército chegou de Angmar em 1409 E atravessando o rio, entrou em Cardolan, cercando o topo do vento Os Dunedain foram derrotados e Arveleg foi morto A torre de Amonso foi incendiada e completamente destruída Mas o Palantir foi salvo e levado de volta na retirada para Fornost Rudaur foi ocupada por homens maus, súditos de Angmar Os Dunedain, que permaneceram ali, foram mortos ou fugiram para o oeste Cardolan foi saqueada Arafur, filho de Arveleg, ainda não se tornara adulto Mas era valente e com a ajuda de Sirdan Expulsou o inimigo de Fornost e das colinas do norte Alguns dos fiéis que restaram entre os Dunedain de Cardolan Também resistiram em Tirngortad, as colinas dos túmulos Ou procuraram refúgio na floresta mais além Conta-se que Angmar ficou por um tempo controlada pelo povo élfico Vindo de Lindon e também de Valfenda Pois Elrond trouxe ajuda vindo de Lórien pelas montanhas Foi no tempo dele que os grados que moravam no ângulo Entre o Fonte Gris e o Ruí dos Águas Fugiram para o oeste e para o sul devido às guerras e ao terror de Angmar E também porque a região e o clima de Eriador Especialmente no leste Pioraram e se tornaram hostis Alguns retornaram para as terras ermas E passaram a morar nos campos de Lis Transformando-se num povo ribeirinho de pescadores Nos dias de Argeleb II, a peste chegou a Eriador, pelo sudeste E a maioria do povo de Cardolan pereceu Especialmente em Min-Iriat Os hobbits e a maioria dos outros povos sofreram muito Mas a peste abrandou à medida que foi se alastrando para o norte E as partes setentrionais de Arthedain foram pouco afetadas Foi nessa época que os Dunedain de Cardolan se extinguíram E espíritos malignos de Angmar e Hudaur Invadiram os túmulos abandonados para ali morar Conta-se que os túmulos de Tirngortad Como eram antigamente chamadas as colinas dos túmulos São muito antigos e muitos foram construídos nos dias do mundo antigo Da primeira era, pelos antepassados dos Edain Antes que atravessassem as montanhas azuis Chegando à região de Beleriand Da qual apenas sobrevive Lindon atualmente Portanto, essas colinas foram reverenciadas pelos Dunedain Após seu retorno E ali muitos de seus senhores e reis foram enterrados Dizem alguns que o túmulo no qual o portador do anel foi aprisionado Fora o túmulo do último príncipe de Cardolan Que pereceu na guerra de 1409 Em 1974, o poder de Angmar cresceu de novo E o rei dos bruxos desceu até Artedain antes do final do inverno Ele dominou Fornost e expulsou a maioria dos Dunedain Restantes sobre Ulan Entre estes estavam os filhos do rei Mas o rei Arvedui resistiu nas colinas do norte o máximo possível E depois fugiu para o norte com alguns membros de sua guarda Escaparam devido à rapidez de seus cavalos Por um tempo, Arvedui se escondeu nos túneis das antigas minas dos Anões Próximas ao extremo oposto das montanhas Mas por fim, foi levado pela fome a procurar o auxílio dos Lossot Os homens das neves de Forochel Alguns destes ele encontrou acampados na praia Mas eles não se dispuseram a ajudar o rei Pois ele não tinha nada para lhes oferecer Exceto algumas joias às quais os homens das neves não davam valor E os Lossot tinham medo do rei dos bruxos Que, segundo eles, podia produzir gelo ou desmanchá-lo conforme bem quisesse Mas em parte por pena do rei Esquálido E em parte por temerem suas armas Ofereceram-lhe um pouco de comida e construíram-lhe abrigos de neve Ali, Arvedui foi forçado a aguardar Na esperança de alguma ajuda que viesse do sul Pois seus cavalos tinham perecido Quando Sir Dan ficou sabendo por intermédio de Aranath Filho de Arvedui Sobre a fuga do rei para o norte Imediatamente zarpou para Forochel em sua procura O navio, por fim, chegou lá após muitos dias Devido a ventos contrários E os marinheiros viram de longe a pequena fogueira Que os homens perdidos conseguiam manter acesa Alimentando-a com lenha trazida pela maré Mas o inverno demorou para soltar suas garras naquele ano E embora a época fosse março O gelo estava apenas começando a se quebrar E se estendia mar adentro Quando os homens das neves viram o navio Ficaram assustados e receosos Pois nunca tinham visto uma embarcação daquelas antes Mas agora tinham ficado mais amigáveis E levaram o rei e aqueles de sua comitiva Que haviam sobrevivido através do gelo Em suas carroças deslizantes Até onde foi possível arriscar Dessa forma um barco do navio pôde alcançá-los Mas os homens das neves estavam inquietos Pois diziam que farejavam perigo no vento E o chefe dos Lossot disse a Arvedui Não monte no monstro do mar Se as tiverem, os homens do mar Poderão nos trazer comida e outras coisas De que necessitamos E vocês podem permanecer aqui Até que o rei dos bruxos vá para casa Pois no verão o poder dele mingua Mas agora seu hálito é mortal E seu braço frio é comprido Mas Arvedui não seguiu o conselho Agradeceu ao chefe dos Lossot E na despedida deu-lhe seu anel Dizendo Este é um objeto que vale muito mais Do que você possa imaginar Simplesmente por ser antigo Não tem poder algum Exceto a estima que lhe dedicam Os membros de minha casa Não vai ajudá-lo em nada Mas se seu povo tiver qualquer necessidade Meus parentes podem resgatá-lo Em troca de um grande estoque De tudo o que vocês desejarem Apesar disso, por acaso Ou devido a algum poder de previsão O conselho dos Lossot tinha valor Pois o navio ainda não tinha alcançado o alto mar Quando uma grande tempestade de vento se ergueu E chegou do norte com uma nevasca Que não permitia enxergar nada O navio foi arrastado de volta Na direção do gelo Que se empilhou até cobri-lo por completo Até os marinheiros de Sirdan ficaram sem ação E durante a noite o gelo rompeu o casco E o navio afundou Assim pereceu Arveduri, o último rei E com ele os Palantiri foram sepultados no mar Passou muito tempo antes que os homens das neves Tivessem notícias do naufrágio de Forochel Notas Forochel Este é um povo estranho e hostil Remanescente dos Foradwight Homens de tempos muito distantes Acostumados ao frio rigoroso do reino de Morgoth De fato, esse clima persiste ainda na região Embora se situe a pouco mais de cem léguas Ao norte do condado Os Lossot constroem suas casas na neve E conta-se que eles podem correr no gelo Com os pés apoiados em ossos E tem carroças sem rodas Em sua maioria vivem inacessíveis aos seus inimigos No grande cabo de Forochel Que isola a noroeste A imensa baía que leva o mesmo nome Mas eles frequentemente acampam Nas praias do sul da baía Aos pés das montanhas Segunda nota Dessa forma foi salvo o anel da casa de Isildur Já que depois ele foi resgatado pelos Dunedain Conta-se que era nada menos que o anel Que Felagungo de Nargothrond Deu a Barair E que Beren recuperou Correndo grandes riscos Terceira nota Palantiri foram sepultados no mar Estas eram as pedras de Anúminas e Amon-su A única pedra que restou no norte Era a que estava na torre Sobre Emimberaid Que dá para o Golfo de Lan Ela foi guardada pelos elfos E embora nunca tenhamos sabido Permaneceu lá Até que Sirdan a colocou A bordo do navio de Elrond Quando ele partiu Mas conta-se que era diferente das outras E não estava em acordo com elas A pedra só olhava para o mar Elendil a colocou lá Para que pudesse olhar para trás Com uma visão direta E ver Eressia no oeste desaparecido Mas os mares encurvados lá embaixo Cobriam Númenor para sempre Fim das notas O povo do condado sobreviveu Embora tenha sofrido as consequências da guerra Tendo a maioria da população fugido para se esconder Enviaram em auxílio do rei Alguns arqueiros que nunca retornaram Outros também foram para a batalha Na qual o reino de Angmar foi derrotado Sobre a qual encontram-se mais detalhes nos Anais do Sul Posteriormente, com a paz que sobreveio O povo do condado governou a si mesmo e prosperou Escolheram um Taim para ocupar o lugar do rei E ficaram satisfeitos Apesar disso, durante muito tempo Muitos ainda esperavam o retorno do rei Mas, por fim, essa esperança foi esquecida Permanecendo apenas na frase Quando retornar o rei Usada no sentido de algo bom que não se podia alcançar Ou de algum mal que não se pudesse corrigir O primeiro Taim do condado Foi um tal de Buca do Pântano De quem os velhos buques afirmavam descender Tornou-se Taim em 379 do nosso registro 1979 Após Arvedui, o reino do norte terminou Pois os Dúnedain agora eram poucos E todos os povos de Eriador diminuíram Apesar disso, a linhagem dos reis Foi continuada pelos líderes dos Dúnedain Dos quais Aranath, filho de Arvedui Foi o primeiro Arael, seu filho, foi criado em Valfenda Assim como todos os filhos de líderes depois dele Ali também foram guardadas as heranças de sua casa O anel de Barair, os fragmentos de Narcil A estrela de Elendil e o cetro de Anúminas Nota Conta-nos o rei que o cetro era o principal símbolo de realeza em Númenor O mesmo acontecia em Arnor Cujos reis não usavam coroa Mas traziam na testa uma única pedra chamada Elendil Mir, estrela de Elendil Presa por um filete de prata Falando em uma coroa, Bilbo, sem dúvida, estava se referindo a Gondor Ao que parece, ele se inteirou dos assuntos concedentes à linhagem de Aragorn Comenta-se que o cetro de Númenor desapareceu Com Ar-Farazon O de Anúminas Era o bastão de prata dos senhores de Andúni E talvez seja atualmente o mais antigo trabalho feito por homens Preservado na Terra-média Já tinha mais de 5 mil anos Quando Elend o entregou a Aragorn A coroa de Gondor derivou do formato de um capacete de guerra Númenoriano De fato, no início era apenas um elmo sem adornos E comenta-se que foi o elmo usado por Isildur na batalha de Dargolad Pois o elmo de Anárion foi esmagado pela pedra desferida por Barad-dûr que o matou Mas nos dias de Atanatar Alcarim Esse elmo foi substituído por um outro adornado de joias Que foi usado na coroação de Aragorn Quando o reino terminou, os Dunedain entraram nas sombras E transformaram-se num povo incógnito e errante E seus efeitos e trabalhos raramente eram cantados ou registrados Atualmente pouco se lembra deles desde que Elrond partiu Embora seres malignos tenham começado a atacar ou invadir secretamente Eriador Antes mesmo que a paz vigilante terminasse A maioria dos líderes viveu uma longa vida até atingir a velhice Conta-se que Aragorn I foi morto por lobos Que depois disso continuaram a ser um perigo em Eriador E ainda não desapareceram por completo Nos dias de Araad I, os orques que, como se soube depois Havia muito tempo, vinham ocupando em segredo fortalezas nas montanhas sombrias Afim de bloquear todas as passagens que davam acesso a Eriador De repente se revelaram Em 2509, Celebrian, esposa de Elrond, estava viajando para Lorien quando foi capturada no passo do chifre vermelho Sua comitiva se dispersou devido ao súbito ataque dos orques e ela foi presa e sequestrada Eladam e Eroir a seguiram e resgataram Porém só depois que ela for atormentada e receberam um ferimento envenenado Celebrian foi trazida de volta a Imladris e embora Elrond tivesse curado seu corpo Ela perdeu todo o prazer de estar na Terra-média E no ano seguinte dirigiu-se aos portos e atravessou o mar Mais tarde, nos dias de Arasuil, os orques, mais uma vez multiplicando-se nas montanhas sombrias Começaram a devastar as terras e os Dunedain e os filhos de Elrond lutaram contra eles Foi nessa época que um grande bando chegou ao oeste e invadiu o condado E foi rechaçado por Bandobrastuk Houve quinze líderes antes do nascimento do décimo sexto e último deles, Aragorn II Que voltou a ser rei de Gondor e Arnor Nós o chamamos de nosso rei e quando ele vem para o norte para visitar sua casa restaurada em Anúminas E permanece um tempo na região do lago Vesperturvo Todos no condado ficam felizes Mas ele não entra nesta terra e segue as próprias leis que criou Segundo as quais ninguém das pessoas grandes deve atravessar as fronteiras Mas ele frequentemente cavalga com muita gente bonita até a grande ponte E ali recebe os amigos e qualquer outra pessoa que deseje vê-lo Alguns o acompanham e hospedam-se em sua casa por quanto tempo quiserem O Tain Peregrin já esteve lá muitas vezes e também mestre Samwise, o prefeito Sua filha Elanor, a Bela, é uma das aias da rainha estrela Vespertina Era motivo de orgulho e admiração da linhagem do norte O fato de que embora seu poder tivesse desaparecido e seu povo diminuído Através das muitas gerações, a sucessão de pai para filho não for interrompida Além disso, embora a longevidade dos Dunedain estivesse sempre diminuindo na Terra Média Depois do desaparecimento de seus reis, o decréscimo foi mais acelerado em Gondor E muitos dos líderes do norte ainda atingiam o dobro da idade dos homens E ultrapassavam em muitos anos mesmo os mais velhos dentre nós De fato, Aragorn viveu até os 190 anos Mais que qualquer outro de sua linhagem desde o rei Arvegil Mas em Aragorn, Elezar, a dignidade dos reis de antigamente, foi reconquistada 4. Gondor e os herdeiros de Anarion Houve 31 reis em Gondor depois de Anarion, que foi morto diante de Barad-dûr Embora a guerra nunca cessasse em suas fronteiras, durante mais de mil anos Os Dunedain do Sul cresceram em riqueza e poder, em terra e mar Até o reinado de Atanatar II, que era chamado de Alcarim o Glorioso Apesar disso, os sinais de decadência já tinham começado a aparecer Os homens nobres do Sul casavam-se tarde e tinham poucos filhos O primeiro rei sem prole foi Falastur E o segundo, Narmasil I, o filho de Atanatar Alcarim Foi Ostoer, o sétimo rei, quem reconstruiu Minas-Anor Onde, posteriormente, os reis passaram a morar no verão Preferindo aquele local a Osgiliath Em sua época, Gondor foi pela primeira vez atacada pelos homens bárbaros vindos do leste Mas Tarostar, seu filho, derrotou-os e os expulsou Assumindo o nome de Homendasil, vencedor do leste Entretanto, ele foi morto depois, numa batalha travada contra novas hordas de orientais Turambar, seu filho, vingou-o e conquistou um grande território na região leste Com Taranon, o décimo segundo rei, começou a linhagem dos reis navegantes Que construíram esquadras e estenderam o poder de Gondor ao longo da costa A oeste e ao sul da Foz do Anduin Para comemorar suas vitórias como capitão dos exércitos Taranon assumiu a coroa com o nome de Falastur, senhor das costas Earnil I, seu sobrinho que o sucedeu Reformou o antigo porto de Pelargir e construiu uma grande esquadra Sitiou um bar por terra e mar conquistando e transformando o lugar Num grande porto e numa fortaleza do poder de Gondor Nota Tanto o grande cabo como o porto de Umbar, todo bloqueado por terras Foram propriedade númenoriana desde os dias antigos Mas tratava-se de uma fortaleza dos homens do rei Que posteriormente foram chamados de númenorianos negros Corrompidos por Sauron e que odiavam acima de tudo os seguidores de Elendil Depois da queda de Sauron, sua raça mingou depressa Ou misturou-se com a dos homens da Terra-média Mas eles herdaram com a mesma intensidade o ódio por Gondor Umbar, portanto, só foi tomada a um alto custo Fim da nota Mas Ernil não sobreviveu muito tempo ao próprio triunfo Perdeu-se, juntamente com muitos navios e homens, numa grande tempestade na costa de Umbar Sir Andil, seu filho, continuou com a construção de navios Mas os homens de Arad, chefiados pelos senhores que haviam sido expulsos de Umbar Insurgiram-se com muita força contra aquela fortaleza E Sir Andil caiu na batalha em Aradwait Por muitos anos, Umbar foi atacada, mas não podia ser tomada devido ao poder marítimo de Gondor Siriaer, filho de Sir Andil, esperou a hora certa E, por fim, quando tinha reunido forças Desceu do norte por mar e por terra, atravessando o rio Arnen Seus exércitos derrotaram completamente os homens de Arad E seus reis foram obrigados a reconhecer a soberania de Gondor 1050 Siriaer assumiu, então, o nome de Iarmendasil, vencedor do sul Nenhum inimigo ousou contestar o poder de Iarmendasil durante o resto de seu longo reinado Ele foi rei por 134 anos Sendo o seu o segundo reinado mais longo de toda a linhagem de Anárion Em sua época, Gondor atingiu o apogeu de seu poder O reino se estendeu ao norte até Celebrant e as fronteiras a sudoeste da Floresta das Trevas Ao oeste até o rio Cinzento A leste abarcou o mar interno de Han Ao sul chegou até o rio Arnen E dali prolongou-se pela costa até a península e o porto de Umbar Os homens dos vales do Anduin reconheceram sua autoridade E os reis de Arad prestaram honras a Gondor E seus filhos viveram como reféns na corte do rei Mordor estava em abandono, mas era vigiada pela grande fortaleza que guardava as entradas Assim terminou a linhagem dos reis navegantes Atanatar Alcarim, filho de Iarmendasil, viveu com grande esplendor Tanto que os homens diziam que, em Gondor, pedras preciosas são pedregulhos para as crianças brincarem Mas Atanatar gostava de vida mansa e não fez nada para manter o poder que herdara E seus dois filhos tinham temperamento semelhante O declínio de Gondor já havia começado antes de sua morte E, sem dúvida, era observado pelos inimigos A vigilância sobre Mordor foi negligenciada Não obstante, foi só nos dias de Valakar que o primeiro grande mal se abateu sobre Gondor A guerra civil da contenda das famílias, na qual houve grande perda e destruição E nunca foram totalmente reparadas Minalkar, filho de Calmasil, era um homem muito vigoroso E, em 1240, Narmasil, para se livrar de todas as suas preocupações, nomeou-o regente Depois disso, ele governou Gondor em nome dos reis até suceder o pai Sua maior preocupação eram os homens do norte Estes últimos tinham crescido muito durante a paz trazida pelo poder de Gondor Os reis se mostravam favoráveis a eles, já que eram, entre os homens inferiores, os parentes mais próximos dos Dunedain Descendendo em sua maioria daqueles povos que originaram os antigos Edain A eles foram concedidas grandes extensões de terra, além do Anduin, ao sul da Grande Floresta Verde Para que se constituíssem numa defesa contra os homens do leste E isso deveu-se ao fato de que, no passado, os ataques dos orientais tinham vindo principalmente através da planície Que fica entre o mar interno e as montanhas de cinza Nos dias de Narmasil I, os ataques começaram de novo, embora a princípio com pouca força Mas o regente ficou sabendo que os homens do norte nem sempre permaneciam fiéis a Gondor E alguns poderiam juntar forças com os orientais, levados pela ganância por espólios Ou pelo desejo de alimentar rixas entre seus príncipes Minalcar, portanto, liderou em 1248 um grande exército E entre Rovanion e o mar interno, derrotou uma grande força dos orientais E destruiu todos os seus acampamentos e povoados a leste do mar Assumiu, então, o nome de Romendasil Ao retornar, Romendasil fortificou a margem oeste do Anduin até a foz do Linclaro Proibindo qualquer forasteiro de descer o rio além das Eminmuel Foi ele quem construiu os pilares dos Argonat e a entrada para Nen e Toel Mas, já que precisava de homens e queria fortalecer os laços entre Gondor e os homens do norte Tomou a seu serviço muitos destes, dando alguns altos postos em seus exércitos Romendasil mostrava uma preferência por Vidugávia, que o ajudara durante a guerra Ele se autodenominava Rei de Rovanion e, de fato, era o mais poderoso dos príncipes do norte Embora seu reino ficasse entre a Floresta Verde e o rio Seuduin Em 1250, Romendasil mandou seu filho Valacar como embaixador para morar um tempo com Vidugávia e se familiarizar com a língua, os costumes e as políticas dos homens do norte Mas Valacar excedeu em muitos desígnios de seu pai Tornou-se um apaixonado pelas terras e pelo povo do norte e casou-se com Vidumavi, filha de Vidugávia Demorou alguns anos para retornar Desse casamento originou-se depois a guerra da contenda das famílias Pois os nobres de Gondor não viam com bons olhos a presença dos homens do norte entre eles Nunca se ouvira falar antes de um herdeiro da coroa ou qualquer filho do rei que se tivesse casado com alguém de uma raça inferior e estranha Já havia rebelião nas províncias do sul quando o rei Valacar ficou velho Sua rainha foi uma senhora bela e nobre, mas de vida curta, conforme era o destino dos homens inferiores E os Dunedain temiam que com os seus descendentes acontecesse o mesmo e que eles perdessem a majestade dos reis dos homens Além disso, não estavam dispostos a aceitar como seu senhor, o filho dela Que apesar de agora se chamar Eudacar, nascer em terras estrangeiras e em sua infância se chamara Vinitaria, um nome do povo de sua mãe Portanto, quando Eudacar sucedeu o pai, houve guerra em Gondor Mas não foi fácil afastar Eudacar de sua herança A alinhagem de Gondor, ele acrescentara o espírito destemido dos homens do norte Era belo e corajoso e não mostrava sinais de envelhecer mais depressa que seu pai Quando os aliados, chefiados pelos descendentes dos reis, insurgiram-se contra ele Opôs-se a eles até o esgotamento de suas forças Por fim, foi cercado em Osgiliath, mas resistiu por muito tempo Até que a fome e os exércitos mais numerosos dos rebeldes o expulsaram, deixando a cidade em chamas Naquele cerco e naquele incêndio, a torre da cúpula de Osgiliath foi destruída E o palantir se perdeu nas águas Mas Eudacar enganou seus inimigos, veio para o norte, juntando-se aos seus parentes em Rovanion Muitos ali se juntaram a ele, tanto dentre os homens do norte a serviço de Gondor Quanto dentre os Dunedain das regiões setentrionais do reino Muitos dos Dunedain tinham aprendido a estimá-lo e muitos outros vieram a odiar o usurpador Este era Castamir, neto de Calimetar, irmão mais novo de Romendacil II Além de ser um dos parentes mais próximos da coroa, ele era entre os rebeldes o que tinha o maior número de seguidores Pois era o capitão dos navios, sendo apoiado pelo povo do litoral e dos grandes portos de Pelargir e Umbar Não fazia muito tempo que Castamir fora entronizado e já se mostrava arrogante e mesquinho Era um homem cruel, como já demonstrara a tomada de Osgiliath Fez com que Ornendil, filho de Eudacar, que foi capturado, fosse morto E a matança e a destruição perpetradas na cidade sob suas ordens em muito excederam as necessidades da guerra Isso foi lembrado em Minas Anor e em Itilien, onde a estima por Castamir diminuiu ainda mais Quando ficou visível que ele pouco se importava com a terra, pensando apenas nas esquadras E quando propôs que o trono do rei fosse levado para Pelargir Dessa forma, seu reinado contava com apenas dez anos quando Eudacar, agarrando a sua oportunidade Saiu do norte com um grande exército e muitos outros homens de Calenardom, Anórien e Itilien juntaram-se a ele Houve uma grande batalha em Lebenim e nas travessias do Erui, na qual grande parte do melhor sangue de Gondor foi derramado O próprio Eudacar matou Castamir em combate, vingando assim a morte de Ornendil Mas os filhos de Castamir escaparam e com outros de sua família e muita gente das esquadras resistiram por muito tempo em Pelargir Quando tinham reunido ali toda a força que conseguiram, pois Eudacar não tinha frota para atacá-los pelo mar Eles partiram em seus navios e se estabeleceram em Umbar Ali criaram um refúgio para todos os inimigos do rei e um governo independente da coroa Umbar permaneceu em guerra contra Gondor durante muitas vidas de homens, sendo uma ameaça para a sua região litorânea e para todo o tráfego marítimo Nunca mais foi completamente dominada até os dias de Elezar E a região de Gondor do sul tornou-se objeto de disputa entre os corsários e os reis Gondor lamentou a perda de Umbar não apenas porque o reino ficou menor no sul e seu controle sobre os homens de Arad enfraqueceu Mas também porque ali Ar-Farazon, o dourado, o último rei de Númenor, desembarcara e humilhara o poder de Sauron Embora grandes males tivessem acontecido posteriormente, mesmo os seguidores de Elendil lembravam com orgulho a chegada do grande exército de Ar-Farazon saindo das profundezas do mar E no ponto mais alto do promontório que ficava acima do porto, eles tinham erguido um grande pilar branco à aguiza de monumento Em seu topo havia um globo de cristal que captava os raios do sol e da lua e brilhava como uma estrela luminosa que se podia avistar Quando o tempo estava bom, mesmo da costa de Gondor ou do mar ocidental, a grande distância O monumento permaneceu ali até que depois da segunda ascensão de Sauron, que agora se aproximava Um bar caiu sob a dominação de seus servidores e o memorial da humilhação que ele sofrera foi derrubado Depois do retorno de Eldakar, o sangue da Casa Real e de outras casas dos Dúnedain misturou-se mais ao sangue dos homens inferiores Muitos foram mortos na contenda das famílias e Eldakar via com bons olhos os homens do norte que o ajudaram a recuperar a coroa Por esses motivos, ao povo de Gondor juntou-se um grande número de gente vinda de Rovanion No princípio, essa miscigenação não apressou o declínio dos Dúnedain como se temera Mas mesmo assim o declínio continuou pouco a pouco, como já acontecia antes Pois sem dúvida sua razão era acima de tudo a própria Terra-média Além da lenta retirada das dádivas dos Númenorianos após a queda da Terra da Estrela Eldakar viveu até os 235 anos e foi rei por 58, dos quais 10 foram passados no exílio O segundo e maior mal abateu-se sobre Gondor no reinado de Telemnar, o vigésimo sexto rei O chupai, Minardil, filho de Eldakar, fora morto em Pelargir pelos corsários de Umbar Estes foram comandados por Angamaitê e Sangaiando, os bisnetos de Castamir Logo depois, uma peste mortal chegou, trazida por ventos escuros do leste O rei e todos os seus filhos morreram, assim como muita gente do povo de Gondor Especialmente os moradores de Osgiliath Então, devido ao cansaço e à escassez de homens A vigilância sobre as fronteiras de Mordor cessou E as fortalezas que guardavam as entradas ficaram desguarnecidas Mais tarde percebeu-se que essas coisas aconteceram Ao mesmo tempo em que a sombra se adensava na floresta verde E muitos seres malignos reapareceram, sinais da ascensão de Sauron É bem verdade que os inimigos de Gondor também sofreram Caso contrário, poderiam tê-la derrotado em sua fraqueza Mas Sauron podia esperar E pode muito bem ser que a abertura de Mordor fosse o que ele mais queria Quando o rei Telemnar morreu, as árvores brancas de Minas Anor Também murcharam e morreram Mas Tarondor, seu sobrinho e sucessor Replantou uma muda na cidadela Foi ele também quem transferiu a casa real definitivamente para Minas Anor Pois Osgiliath estava agora parcialmente abandonada E começava a cair em ruínas Poucos dos que haviam fugido da peste para Itilien ou para os vares do leste Estavam dispostos a retornar Tarondor, assumindo o trono em sua juventude Teve o reinado mais longo de todos os reis de Gondor Mas pouco pôde realizar além do reordenamento interno de seu reino E da lenta formação de suas forças Mas Telumetar, seu filho Lembrando-se da morte de Minardil E sentindo-se incomodado pela insolência dos corsários Que atacavam sua região costeira Chegando até Anfalas Reuniu suas forças e em 1810 Tomou Umbar de assalto Nessa guerra, os últimos descendentes de Castamir pereceram E Umbar ficou outra vez Sob o controle dos reis por um tempo Telumetar acrescentou ao seu nome o título de Umbar da Sil Mas com os novos males que logo se abateram sobre Gondor Umbar foi novamente perdida Caindo nas mãos dos homens de Arad O terceiro mal foi a invasão dos carroceiros Que consumiram as forças já minguadas de Gondor Em guerras que duraram quase cem anos Os carroceiros eram um povo Ou uma confederação de muitos povos Que vinha do leste Eram mais fortes e estavam mais bem armados Do que qualquer outro exército que aparecera antes Viajavam em grandes carroças E seus líderes lutavam em carruagens Incitados pelos emissários de Sauron Como se percebeu depois Eles atacaram Gondor de súbito E o rei Narmasil II Foi morto num combate contra eles Além do Anduin Em 1856 O povo de Rovanion do leste e do sul Foi escravizado E as fronteiras de Gondor Foram naquela época Recuadas para o Anduin E as Emin Muiu Considera-se que nessa época Os espectros do anel Reentraram em Mordor Calimetar, filho de Narmasil II Ajudado por uma revolta em Rovanion Vingou seu pai com uma grande vitória Sobre os orientais em Dagorlad Em 1899 E por um tempo o perigo ficou afastado Foi durante o reinado de Arafant no norte E de Ontoer Filho de Calimetar no sul Que os dois reinos passaram a fazer planos juntos Após um longo período de estranhamento e silêncio Perceberam finalmente que um único poder E uma única vontade Estavam de vários pontos diferentes Dirigindo os ataques contra os sobreviventes de Númenor Foi nessa época que Arvedui Herdeiro de Arafant Casou-se com Firiel Filha de Ondoer Mas nenhum dos reinos conseguiu enviar auxílio ao outro Pois Angmar renovara seu ataque contra Arthedain Ao mesmo tempo em que os carroceiros Reapareceram com grandes exércitos Muitos dos carroceiros agora tinham penetrado no sul de Mordor E feito aliança com homens de Kand e Arad próximo E nesse grande ataque do norte e do sul Gondor quase chegou à ruína Em 1944 O rei Ondoer e seus dois filhos Artamir e Faramir Caíram em batalha ao norte de Moranon E o inimigo invadiu Itilien Mas Earnil, capitão do exército do sul Obteve uma grande vitória em Itilien do sul E destruiu o exército de Arad Que tinha cruzado o rio Poros Avançando rapidamente para o norte Ele arrebanhou todo o restante do exército do norte Que batia em retirada E atacou o principal acampamento dos carroceiros Enquanto estes se divertiam num banquete Na crença de que Gondor fora derrotada E de que nada restava para saquear Earnil tomou de assalto o acampamento E atiou o fogo às carroças Expulsando o inimigo de Itilien Em meio a um grande tumulto Boa parte daqueles que fugiram de sua perseguição Pereceram nos pântanos mortos Por ocasião da morte de Ondoer e seus filhos Arvedui, do reino do norte Reivindicou a coroa de Gondor Como descendente direto de Isildur E como marido de Firiel A única filha sobrevivente de Ondoer A reivindicação foi rejeitada Nisto, Pelendur, o regente do rei Ondoer Desempenhou o principal papel O conselho de Gondor respondeu A coroa e a realeza de Gondor Pertencem unicamente aos herdeiros de Meneudil, filho de Anárion A quem Isildur entregou este reino Em Gondor essa herança só é considerada Através de filhos homens E não ouvimos falar que a lei em Arnor Seja diferente A isso Arvedui respondeu Elendil teve dois filhos Dos quais Isildur era o mais velho e herdeiro Sabemos que o nome de Elendil está até hoje No topo da linhagem dos reis de Gondor Já que ele foi reconhecido como Alto rei de todas as terras dos Dúnedain Enquanto Elendil ainda vivia O governo conjunto do sul ficou a cargo de seus filhos Mas quando ele morreu Isildur partiu para tomar posse Do alto trono de seu pai Deixando o governo do sul De forma semelhante Para o filho de seu irmão Ele não abdicou do trono em Gondor Nem pretendia que o reino de Elendil Ficasse dividido para sempre Além disso Na antiga Númenor O cetro era passado Ao descendente mais velho do rei Fosse homem ou mulher É verdade que a lei não foi observada Nas terras do exílio Sempre atribuladas pelas guerras Mas esta era a lei de nosso povo A qual nos referimos agora Tendo em vista que os filhos de Ondoer Morreram sem deixar prole Nota Essa lei foi feita em Númenor Como nos contou o rei Quando Tar-Aldarion O sexto rei Deixou apenas um descendente Uma filha Ela se tornou a primeira rainha governante Tar-An-Kalimê Mas a lei era diferente Antes de sua época Tar-Elendil O quarto rei Foi sucedido por seu filho Tar-Meneudur Embora sua filha Silmarien Fosse a mais velha Entretanto Foi de Silmarien Que Elendil descendeu Fim da nota A isso Gondor não respondeu A coroa foi reivindicada Por Eernil O capitão vitorioso E a ele foi concedida Com a aprovação De todos os Dunedain De Gondor Uma vez que ele fazia Parte da casa real Era filho de Sirion-Dil Filho de Calim-Massil Filho de Arsírias Irmão de Nar-Massil II Ar-Vedui Não insistiu Em sua reivindicação Pois não tinha Nem poder E nem vontade De se opor A escolha Dos Dunedain De Gondor Apesar disso A reivindicação Nunca foi esquecida Por seus descendentes Mesmo quando Seu reino Já tinha desaparecido Pois aproximava-se Então a hora Em que o reino do norte Chegaria ao fim Ar-Vedui Foi de fato O último rei Como disse Seu próprio nome Conta-se Que esse nome Foi lhe dado Assim que nasceu Por Malbete O vidente Que disse ao seu pai Deve chamá-lo De Ar-Vedui Pois ele será O último Em Ar-Tedain Contudo Uma escolha Deverá ser feita Pelos Dunedain E se eles optarem Pelo que parece Menos promissor Então seu filho Mudará de nome E tornar-se A rei De um grande reino Caso contrário Muita tristeza E muitas vidas De homens Se passarão Até que os Dunedain Se levantem E se unam Outra vez Em Gondor Também apenas Um rei Sucedeu A Earnil Pode ser Que se a coroa E o cetro Se tivessem unido A soberania Fosse mantida E muito mal Teria sido evitado Mas Earnil Era um homem Sábio E não Era arrogante Mesmo que Na opinião Dos homens De Gondor O reino De Ar-Tedain Parecesse Uma coisa Insignificante Apesar De toda A nobreza Da linhagem De seus senhores Ele enviou Mensagens Para Ar-Vedui Anunciando Que recebia A coroa De Gondor De acordo Com as leis E as necessidades Do reino Do sul Mas não me esqueço Da lealdade De Arnor Nem nego Nosso parentesco E também não desejo Que os reinos De Elendil Fiquem distantes Enviar-lhe A ajuda Quando for necessário Dentro de minhas Possibilidades Entretanto Passou-se muito tempo Até que Earnil Se sentisse Suficientemente Seguro Para realizar O que prometera O rei Arafante Continuava A se defender Dos ataques De Angmar Com forças Cada vez Mais reduzidas E Ar-Vedui Quando o sucedeu Continuou Procedendo Do mesmo modo Mas finalmente No outono De 1973 Chegaram mensagens A Gondor Dizendo que Arthedain Estava em Grandes Dificuldades E que o rei Dos bruxos Estava preparando Um último golpe Contra aquele reino Então Earnil Enviou seu filho Earnur Para o norte Com uma esquadra O mais rápido Possível E com a maior Força De que pôde Dispor Tarde demais Antes que Earnur Chegasse aos portos De Lindon O rei dos bruxos Tinha conquistado Arthedain E Arvedui Tinha perecido Mas quando Earnur Chegou aos portos Cinzentos Houve grande Alegria E surpresa Tanto entre os elfos Como entre os homens Seus navios Eram tão numerosos E de tão grande Calado Que foi difícil Encontrar Onde pudessem Atracar Embora tanto O Arlond Quanto o Forlond Também estivessem Totalmente Ocupados Dos navios Desembarcou Um exército Poderoso Com munição E provisões Para uma guerra De grandes reis Pelo menos Assim Pareceu ao povo Do norte Embora essa Fosse apenas Uma pequena fração Do poder De Gondor Acima de tudo Os cavalos Foram elogiados Pois muitos Deles Vinham Dos vales Do Anduin Montados Por cavaleiros Altos e belos E altivos Príncipes De Rovanion Então Sirdan Convocou Todos os Que estavam Dispostos A segui-lo E de Lindon Ou de Arnor E quando Tudo estava Pronto O exército Atravessou Lan E marchou Em direção Ao norte Para desafiar O rei Dos bruxos De Angmar Disse Que na época Este morava Em Fornost Lugar que Enchera de gente Maligna Usurpando A casa E o governo Dos reis Em seu orgulho Ele não Aguardou O ataque Dos inimigos Em sua Fortaleza Mas saiu Ao encontro Deles Com a intenção De varre-los Como já Fizera com Outros Para dentro Do Golfo De Lan Mas o exército Do oeste Atacou-o Saindo das colinas Do Vesper Turvo E houve Uma grande Batalha Na planície Que fica Entre Nenuial E as colinas Do norte As forças De Angmar Já estavam Cedendo E se retirando Na direção De Fornost Quando o principal Grupo Dos cavaleiros Que contornar As colinas Desceu Do norte Dispersando-as Em meio A um grande Tumulto Então O rei Dos bruxos Com tudo O que conseguiu Reunir De sua ruína Fugiu para o norte Em busca Em busca De Angmar Sua própria Terra Antes Que pudesse Alcançar O abrigo De Carndan Foi alcançado Pela cavalaria De Gondor Liderada Por Earnur Ao mesmo tempo Uma força Sob o comando De Glorfindel O senhor Elfico Saiu De Valfenda Assim Angmar Foi completamente Derrotada Não restando Nenhum Homem Ou orque Daquele reino A oeste Das montanhas Mas conta-se Que de repente Quando tudo Estava perdido O rei dos bruxos Apareceu em pessoa Vestido de negro Com uma máscara Preta E montado Num cavalo Também negro O medo Dominou Todos os que O contemplaram Mas ele escolheu O capitão De Gondor Para descarregar Todo o seu ódio E com um grito Terrível Cavalgou Direto contra ele Earnur Ter-lhe-ia Feito frente Mas seu cavalo Não suportou O ataque Desviou E levou-o Para longe Antes que Earnur Pudesse dominá-lo Então o rei Dos bruxos Riu E ninguém Que ouviu Aquilo Jamais esqueceu O horror Daquele grito Mas Glorfindel Então Avançou Em seu cavalo Branco E em meio Ao seu riso O rei dos bruxos Virou-se E fugiu Para dentro Das sombras Pois a noite Caiu Sobre o campo De batalha Ele desapareceu E ninguém Viu Para onde foi Nesse momento Earnur Retornou Cavalgando Mas Glorfindel Olhando em direção A escuridão Que se adensava Disse Não o persigam Ele não retornará Para esta terra Muito distante Ainda está Sua destruição E ele não Cairá Pela mão De um homem Essas palavras Muitos guardaram Na memória Mas Outros espectros Do anel De quem Era o líder Mas foi só Em 2000 Que eles saíram De Mordor Pela passagem De Sirith Ungol E fecharam Circos Sobre Minas Etyl Que tomaram Em 2002 Roubando Da torre O palantir Não foram expulsos Enquanto durou A terceira era Minas Etyl Transformou-se Num lugar De terror E ganhou Um novo nome Minas Morgul Grande parte Das pessoas Que ainda Permaneciam Em Etylien Abandonou O lugar E Arnur Parecia-se Com o pai Na coragem Mas não Na sabedoria Era um homem De corpo vigoroso E sangue quente Mas não queria Se casar Pois seu único Prazer Residia na luta Ou no exercício Com armas Sua destreza Era tanta Que ninguém Em Gondor Podia fazer-lhe Frente Naqueles esportes De armas Com os quais Ele se deliciava Mas parecendo Um campeão Do que um capitão Ou rei E conservando Seu vigor E habilidade Até uma idade Mais avançada Do que era normal Na época Quando E Arnur Recebeu a coroa Em 2043 O rei de Minas Morgul O desafiou Para um combate Homem a homem Escarnecendo-se Dele Dizendo que E Arnur Não ousara Fazer-lhe Frente Em batalha No norte Daquela vez Mardil O regente E conteve A ira do rei Minas Arnur Que se tornara A principal cidade Do reino Desde os dias Do rei Telemnar Sendo a residência Dos reis Recebeu então Um novo nome Minas Tirith Como a cidade Sempre alerta Contra o mal De Morgul E Arnur Que o traiçoeiro Que o traiçoeiro inimigo Prender o rei E que ele tinha morrido Sofrendo torturas Em Minas Morgul Mas uma vez Que não havia Testemunhas De sua morte Mardil O bom regente Governou Gondor Em seu nome Por muitos anos Agora os descendentes Ano Foi assim Que não se encontrou Nenhum pretendente A coroa Que fosse De pura Estirpe Ou cuja Reivindicação Todos aceitassem Além disso Todos temiam A lembrança Da contenda Das famílias Sabendo que Se uma Dissensão Desse tipo Acontecesse De novo Certamente Gondor Pereceria Portanto Embora os anos Se alongassem O regente Continuou A governar Gondor E a coroa De Elendil Ficou jazendo No colo Do rei Earnil Nas casas Dos mortos Onde Earnur A deixara Os regentes A casa Dos regentes Se chamava Casa de Urim Pois eles Descendiam Do regente Do rei Minardil 1621 A 34 Urim De Emin Arnen Um homem De nobre Estirpe Númenoriana Depois De sua época Os reis Sempre escolheram Seus regentes Entre os descendentes Dele E após A época De Pelendura Regência Tornou-se Hereditária Como a realeza Passando de pai Para filho Ou para o parente Mais próximo De fato Cada novo Regente Assumia seu posto Prestando o juramento De segurar o bastão E governar Em nome do rei Até o seu retorno Mas logo Essas palavras Passaram a ter Um sentido Apenas ritual E pouca atenção Se dava a elas Pois os regentes Exerciam Todo o poder Dos reis Apesar disso Muitos em Gondor Acreditavam Que um rei Realmente voltaria Em alguma época Futura E alguns Relembravam A antiga Linhagem do norte Que pelo que se dizia Ainda continuava A viver Nas sombras Mas contra Tais pensamentos Os regentes Governantes Fechavam Seus corações Não obstante Os regentes Nunca tomaram Assento No antigo trono E não usavam Coroa Ou cetro Tinham Um bastão branco Apenas como símbolo De seu posto Sua bandeira Era branca E sem insígnias Ao passo Ao passo Ao passo que a bandeira Real Fora sable Exibindo Uma árvore Branca Em flor Sob sete estrelas Após Mardil Voronwi Que foi reconhecido Como o primeiro Da linhagem Sucederam-se Vinte e quatro Regentes Governantes Em gondor Até a época De denethor Segundo O vigésimo Sexto E último Os primeiros Tempos Foram tranquilos Pois aqueles Eram os dias Da paz Vigilante Durante a qual Sauron recuou Ante o poder Do conselho Branco E os espectros Do anel Permaneceram Escondidos No vale Morgul Mas a partir Da época De denethor Primeiro A paz Nunca mais Reinou Completamente E mesmo Quando em gondor Não havia Grande ou Declarada Guerra Suas fronteiras Estavam Sob ameaça Constante Nos últimos Anos De denethor Primeiro A raça Dos urux Orques Negros De grande Força Pela primeira Vez Apareceu Vinda De mordor E em 2475 Eles Atravessaram Itilien E tomaram Osgiliate Boromir Filho De denethor Cujo nome Seria dado Mais tarde A Boromir Dos nove Caminhantes Derrotou Os e reconquistou Itilien Mas no fim Osgiliate Ficou arruinada E sua grande Ponte de pedra Foi destruída Depois disso Ninguém morou lá Boromir Foi um grande Capitão Temido até mesmo Pelo rei Dos bruxos Era nobre E de rosto Belo Um homem De corpo E vontade Fortes Mas sofreu Um ferimento De Morgor Naquela guerra E isso Encurtou Sua vida Ficou Mirrado Pela dor E morreu Doze anos Após o pai Depois dele Veio o longo Domínio De Sirion Esse regente Era vigilante E cauteloso Mas o poderio De Gondor Diminuíra E a ele Restava pouco Mais do que Defender Suas fronteiras Enquanto Seus inimigos Ou o poder Que os movia Preparavam Golpes Que ele Não podia Evitar Os corsários Saquearam Seu litoral Mas era no norte Que residia O maior perigo Nas amplas terras De Rovanion Entre a floresta Das trevas E o rio Corrente Agora morava Um povo cruel Totalmente dominado Pela sombra De Dol Guldor Frequentemente Eles atacavam Pela floresta Até que o vale Do Anduin Ao sul Do rio De Lis Ficou em grande Parte abandonado A esses Balshot Somavam-se Constantemente Outros De raças Semelhantes Que chegavam Do leste Enquanto O povo De Calenardon Diminuía Sirion Teve de esforçar Seu máximo Para manter A fronteira Do Anduin Prevendo o ataque Sirion Pediu auxílio Ao norte Mas foi tarde Demais Naquele ano 2510 Os Balshot Tendo construído Muitos navios E jangadas Grandes Nas margens Orientais Do Anduin Atacaram Maciçamente Pelo rio E dispersaram Os defensores Um exército Que subia Do sul Foi interceptado E empurrado Para o norte Pelo Lim Claro E ali Foi subitamente Atacado Por uma horda De orques Das montanhas E forçado A retirar-se Na direção Do Anduin Então Do norte Chegou uma ajuda Quando já Não restava Qualquer esperança E as cornetas Dos roirrim Se fizeram ouvir Pela primeira vez Em Gondor Eor O jovem Veio Com seus cavaleiros E expulsou O inimigo Perseguindo Os Balshot Até a morte Através dos campos De Calenardom Sirion Concedeu Que Eol Morasse Naquela região E este Prestou a Sirion O juramento De Eol Garantindo assistência Os senhores De Gondor Em casos De necessidade De solicitação Nos dias Nos vales Filho Filho de Beren Tinha derrotado Os invasores Imediatamente Enviou Auxílio A Roan Ele foi O maior Capitão Que surgiu Em Gondor Depois De Boromir Quando sucedeu O pai 2763 Gondor Começou A recuperar Suas forças Mas Roan Demorou Mais Para se Refazer Dos ferimentos Que sofrera Foi por esse Motivo Que Beren Recebeu Saruman E entregou Lhe as chaves De Ortenk A partir Daquele ano 2759 Saruman Passou A morar Em Isengar Foi na época De Berengound Que a guerra Entre anões E orques Foi travada Nas montanhas Sombrias 2793 A 99 Da qual Apenas rumores Chegaram Ao sul Até que Os orques Fugindo De Nandu E Rion Tentaram Atravessar Roan E se Estabelecer Em montanhas Brancas Houve luta Por muitos Anos Nos vales Antes Que o Perigo Terminasse Quando Morreu Belector II O 21º Regente A árvore Branca Também Morreu Em Minas Tirith Mas Foi deixada De pé Até O retorno Do rei Pois Não se Conseguiu Achar Uma muda Nos dias De Turin Segundo Os inimigos De Gondor Começaram A se mover Novamente Sauron Crescera De novo Em poder E o dia De seu Levante Se aproximava Todo O povo De Itilien Com exceção Dos mais Corajosos Abandonou A região E estabeleceu-se No oeste Do outro lado Do Anduin Pois a região Estava infestada De orques De Mordor Foi Turin Quem construiu Para seus soldados Refúgios Secretos Em Itilien Dos quais Enet Anun Foi o mais Guarnecido E o que ficou Por maior Tempo Protegido Ele também Fortificou Outra vez A ilha De Cair Andros Para defender Anórien Nota Esse nome Significa Navio Da Espuma Longa Pois a ilha Tinha o formato De um grande Navio Com uma proa Alta Apontando Para o norte Contra a qual A espuma Branca Do Anduin Se quebrava Sobre rochas Pontiagudas Fim da nota Mas seu maior perigo Residia no sul Onde os Aradrim Tinham ocupado Gondor Do sul E houve muita luta Ao longo do Poros Quando Itilien Foi invadida Por grandes exércitos O rei Falkwine De Roan Cumpriu o juramento De El E pagou Sua dívida Pela ajuda Trazida por Beregaund Enviando muitos Homens A Gondor Com seu auxílio Gondor Teve uma vitória No cruzamento Do Poros Mas ambos os filhos De Falkwine Morreram em combate Os cavaleiros Os enterraram A moda de seu povo E eles foram colocados Em um único túmulo Pois eram irmãos gêmeos Por muito tempo Ali permaneceu O túmulo Hald Em Guarnor Erguendo-se Sobre a margem Do rio E os inimigos De Gondor Temiam passar por ele Turgon Sucedeu Túrim Mas de sua época Lembra-se Principalmente Que Dois anos Antes de sua morte Sauron Levantou-se Outra vez Declarando-se Abertamente Adentrou Outra vez Em Mordor Longamente Preparada Para ele Então Barad-Dur Foi erguida Mais uma vez E a montanha Da perdição Explodiu Em chamas O restante Do povo De Tilien Fugiu Para longe Quando Turgon Morreu Saruman Tomou Aizengar Como propriedade Sua E a fortificou Eclecion Segundo Filho de Turgon Era um homem De sabedoria Com o poder Que lhe restava Começou a fortalecer Seu reino Contra o ataque De Mordor Encorajou Todos os homens De valor De perto Ou de longe A entrarem Para seu exército E a aqueles Que provaram Ser dignos De confiança Garantiu Posição E recompensa Em grande parte Do que realizou Teve a ajuda De um grande capitão A quem estimava Acima de todos Chamavam-no Toron Gil Águia da estrela Pois ele era rápido E tinha olhos sagazes E usava uma estrela De prata Sobre a capa Mas ninguém Sabia seu nome Verdadeiro Nem onde Nascera Para encontrar-se Com Ectelion Veio de Roan Onde Servira Ao rei Tengel Mas não era Um dos Roirin Era um grande Líder de homens Por terra E por mar Mas partiu Para as sombras De onde Viera Antes que os Dias de Ectelion Tivessem Findado Toron Gil Frequentemente Aconselhava Ectelion Dizendo que O exército Dos rebeldes De Umbar Representava Grande perigo Para Gondor E uma ameaça Que poderia ser Mortal Para os Feudos Do sul Se Sauron Partisse Para a guerra Declarada Finalmente Obteve permissão Do regente E reuniu Uma pequena Esquadra E deslocou-se Para Umbar Inesperadamente Durante a noite E lá Incendiou Grande parte Dos navios Dos corsários Ele mesmo Derrotou O capitão Do porto Numa batalha Travada No cais E em seguida Sua frota Bateu Em retirada Com poucas Perdas Mas quando Retornou A pelargir Para a tristeza E o espanto Dos homens Recusou-se A voltar Para Minas Tirith Onde Grandes Homenagens O aguardavam Enviou Uma mensagem De adeus A Ectelion Dizendo Outras tarefas Me chamam Senhor E muito tempo E muitos perigos Deverão passar Antes que eu volte Outra vez Para Gondor Se esse For o meu destino Embora ninguém Pudesse imaginar Quais tarefas Seriam essas Nem que chamado Ele recebera Sabia-se Para onde fora Pois ele tomou Um barco E atravessou O Anduin Dizendo ali Adeus Aos seus companheiros Prosseguiu sozinho E quando foi visto Pela última vez Seu rosto Olhava Na direção Das montanhas Da sombra Houve consternação Na cidade Pela partida De Torongil Considerada Por todos Uma grande perda Menos para Denethor Filho de Ectelion Um homem Agora maduro Para a regência Na qual sucedeu O pai Por ocasião De sua morte Quatro anos Depois Denethor Segundo Era um homem Orgulhoso Alto Valente E mais majestoso Que qualquer outro Homem Que aparecer Em Gondor Por muitas Vidas De homens Também Era sábio Enxergava Longe Além de ser Versado Nas tradições De fato Era semelhante A Torongil Como se fosse Um parente Próximo E apesar E apesar disso Sempre ficava Em posição Inferior Ao estranho Nos corações Dos homens E na estima De seu pai Na época Muitos pensaram Que Torongil Tinha partido Antes que seu rival Se tornasse senhor Embora o próprio Torongil Jamais tivesse Competido Com Denethor Nem se considerasse Algo mais Que um servidor De seu pai E em um ponto Apenas os dois Aconselhavam o regente De maneira diversa Torongil Frequentemente Advertia Ectelion A não depositar Confiança Em Saruman O branco De Isengar Mas em vez disso Preferir os conselhos De Gandalf E o cinzento Mas havia Pouca amizade Entre Denethor E Gandalf Depois da época De Ectelion O peregrino Cinzento Era menos Bem-vindo Em Minas Tirith Portanto Mais tarde Quando tudo Ficou claro Muitos acreditaram Que Denethor Que tinha Uma mente Mais perspicaz E enxergava Mais longe Que os homens De seu tempo Descobrira Quem na verdade Era aquele Forasteiro De nome Torongil E suspeitara Que ele E Mitrandir Pretendiam Suplantá-lo Quando Denethor Tornou-se regente Em dois mil novecentos E oitenta e quatro Mostrou-se Um governante Dominador Tomando para si O controle De todas as coisas Falava pouco Ouvia conselhos E depois seguia Sua própria cabeça Casara-se tarde Dois mil novecentos e setenta e seis Tomando como esposa Finduilas Filha de Adrail De Dol Amroth Ela era uma senhora De grande beleza E coração bondoso Mas faleceu Mas faleceu Antes que se tivessem Passado doze anos Denethor A amava A sua maneira Mais que qualquer outra pessoa Exceto talvez Pelo mais velho Dos dois filhos Que ela lidera Mas tinha-se a impressão De que ela Murchava Na cidade guardada Como uma flor Que nascida nos vales Próximos ao mar É transplantada Para um rochedo árido A sombra do leste A enchia de terror E ela sempre voltava Seus olhos Para o sul Na direção Do saudoso mar Depois da morte Da esposa Denethor tornou-se Mais austero E calado Do que antes E ficava sentado Sozinho Em sua torre Por muito tempo Perdido em pensamentos Prevendo que o ataque De Mordor Viria durante Sua regência Posteriormente Acreditou-se Que precisando De conhecimento Mas sendo orgulhoso E confiando Em sua própria Força de vontade Ele ousou olhar No palantir Da torre branca Nenhum dos regentes Ousara fazer tal coisa Nem mesmo os reis Earnil e Iarnur Após a queda De Minas e Til Quando o palantir De Isildur Caiu nas mãos Do inimigo Pois a pedra De Minas Tirith Era o palantir De Anarion O que mais se acordava Com aquele Que Sauron possuía Foi dessa forma Que Denethor Adquiriu Seu grande conhecimento Sobre as coisas Que se passavam Em seu reino E muito além De suas fronteiras O que causava O espanto Dos homens Mas pagaram Um alto preço Por esse conhecimento Ficando velho Antes do tempo Devido a sua disputa Com a vontade De Sauron Assim o orgulho Cresceu em Denethor Junto com o desespero Até que ele viu Em todos os feitos De sua época Apenas um combate Homem a homem Entre o senhor Da torre branca E o senhor De Ibarad-dur E passou a desconfiar De todos os outros Que resistiam a Sauron A não ser Que servissem Unicamente a ele próprio Assim foi se aproximando A época da Guerra Do Anel E os filhos De Denethor Tornaram-se adultos Boromir Cinco anos mais velho Amado por seu pai Era parecido com ele Nas feições E no orgulho Mas em pouca coisa a mais Pelo contrário Era um homem Que se assemelhava Ao rei Earnur De antigamente Recusando-se A se casar E divertindo-se Principalmente Com armas Forte e destemido Preocupava-se pouco Com os estudos Da tradição Exceto as histórias De antigas batalhas Faramiro Mais novo Tinha uma aparência Semelhante A do irmão Mas uma mente Diferente Decifrava os corações Dos homens Com a mesma perspicácia Do pai Mas o que lia Lhe causava Antes pena Do que desprezo Tinha modos gentis E era um amante Da tradição E da música Portanto Muitos Daquela época Julgavam Menos corajoso Que o irmão Mas isso Não era verdade A não ser Pelo fato De que ele Não buscava Glória No perigo Sem razão De ser Acolheu Gandalf Todas as vezes Em que este Visitou a cidade E aprendeu Tudo o que pôde Da sabedoria Do mago Nesse E em muitos Outros pontos Desagradou A seu pai Apesar disso Entre os irmãos Havia um grande amor Como sempre Acontecer Desde a infância Quando Boromir Ajudava e protegia Faramir Nenhum ciúme E nenhuma rivalidade Surgir entre os dois Desde aquela época Pela preferência do pai Ou pelo elogio dos homens Faramir Não achava possível Que qualquer um Em Gondor Conseguisse rivalizar Com Boromir Herdeiro de Denethor Capitão da Torre Branca E Boromir Pensava do mesmo modo No entanto O teste provou O contrário Mas sobre tudo O que aconteceu Aos três Na Guerra do Anel Muito se conta Em outro lugar E depois da guerra Os dias dos regentes Governantes Chegaram ao fim Pois o herdeiro De Isildur E Anárion Retornou O governo dos reis Foi restabelecido E a bandeira Da árvore branca Foi mais uma vez Desfraudada Sobre a torre De Ectelion 5. Aqui segue-se Uma parte da história De Aragorn e Arwen Arador era o avô do rei Seu filho Arathorn Pediu em casamento Gilraen A bela Filha de Jirael Que por sua vez Era um descendente De Aranart A esse casamento Jirael se opunha Pois Jirraen Era jovem E ainda não atingira A idade Na qual as mulheres Dos Dunedain Estavam acostumadas A se casar Além do mais Dizia ele Arathorn é um homem Austero e já adulto E será líder Antes do que se espera Apesar disso Meu coração Presente que sua vida Será curta Mas Ivorwin Sua esposa Que também tinha Poderes de previsão Respondeu Maior razão Para a pressa Os dias estão Ficando escuros E trazem a tempestade E grandes coisas Acontecerão Se esses dois Se casarem agora Pode ser Que a esperança Nasça Para o nosso povo Mas se demorarem A esperança Não virá Enquanto durar Esta era E aconteceu Que apenas um ano Após o casamento De Arathorn E Jirraen Arathorn Foi capturado E morto Por trolls Nas colinas Nos morros Frios Ao norte De Valfenda Arathorn Portanto Tornou-se líder Dos Dúnedain No ano seguinte Jirraen Lhe deu um filho A quem foi dado O nome de Aragorn Mas Aragorn Tinha apenas Dois anos Quando Arathorn Saiu cavalgando Num ataque Contra os orques Acompanhado Dos filhos De Elrond E foi abatido Por uma flecha Orque Que lhe perfurou O olho E dessa forma Ele realmente Viveu pouco Para alguém De sua raça Tendo apenas Sessenta anos Quando tombou Então Aragorn Sendo agora O herdeiro De Isildur Foi levado Com a mãe Para morar Na casa De Elrond Que assumiu O lugar De seu pai E veio a amá-lo Como se fosse Seu próprio filho Mas ele era Chamado de Estel Que significa Esperança E seu verdadeiro Nome e linhagem Foram guardados Em segredo Por ordem De Elrond Os sábios Sabiam Que o inimigo Estava procurando Descobrir Quem era O herdeiro De Isildur Caso restasse Algum Na terra Mas Quando Estel Tinha apenas Vinte anos De idade Aconteceu Que um dia Retornava A Valfenda Depois de ter Realizado Grandes feitos Na companhia Dos filhos De Elrond Elrond Olhou para ele E ficou satisfeito Pois viu Que era belo E nobre E precocemente Atingiria A idade Adulta Embora Ainda fosse Crescer No corpo E na mente Naquele dia Portanto Elrond O chamou Por seu Verdadeiro Nome E revelou Lhe quem Era E o nome De seu Pai Entregou Lhe então Os legados De sua Casa Aqui Aqui está Aqui está O anel De Barair Disse ele O sinal De nosso Antigo Parentesco E aqui Também Estão Os fragmentos De Narzil Com eles Você ainda Poderá Realizar Grandes Feitos Pois eu Prevejo Que sua Vida Será Mais longa Que a Da maioria Dos homens A não ser Que o mal O acometa Ou que você Falhe No teste Mas o teste Será longo E difícil O cetro De Anúminas Eu reterei Pois você Ainda deve Fazer Por merecê-lo No dia Seguinte Na hora Do pôr Do sol Aragorn Caminhava Sozinho Na floresta Seu coração Estava leve E ele Cantava Pois sentia-se Cheio de esperanças E o mundo Era belo E de repente No momento Em que cantava Viu uma donzela Caminhando num gramado Por entre os troncos Brancos Das bétulas Parou Então Assustado Pensando que se Tinha perdido Num sonho Ou então Que receber A dádiva Dos Menestréis Élficos Capazes De fazer Com que as Coisas Por eles Cantadas Apareçam Diante dos Olhos De quem Os escuta Na verdade Aragorn Estivera Cantando Uma parte Da balada De Lúthien Que conta Sobre o Encontro De Lúthien E Beren Na floresta De Neodoret E eis Que Lúthien Estava ali Caminhando Diante De seus olhos Em Valfenda Vestindo Um manto Prata E azul Bela Virou-se para ele E sorriu Dizendo Quem é você E por que me chama Por esse nome E ele respondeu Porque achei Que você fosse Realmente Lúthien Tinúviel Sobre quem Eu estava Cantando Mas se você Não for ela Então você Caminha na Imagem Dela Muitos Já disseram Isso Respondeu Ela num tom Grave Mas o nome Dela Não é o meu Embora Talvez Nossos destinos Não sejam Diferentes Mas quem É você Estel Era meu nome Disse ele Mas sou Aragorn Filho De Arathorn Herdeiro De Isildur Senhor Dos Dúnedain Mas no momento Em que falava Ele sentiu Que sua alta Linhagem Que lhe trouxera Alegria Ao coração Valia agora Pouca coisa E não era nada Em comparação A dignidade E beleza Dela Mas ela riu Com alegria E disse Então somos Parentes Distantes Pois eu sou Arwen Filha de Elrond E também me chamo Um Domiel Frequentemente Se observa Disse Aragorn Que em tempos Perigosos Os homens Escondem Seu principal Tesouro Mas mesmo assim Surpreendo-me Com Elrond E com seus irmãos Pois embora Tenha vivido Nesta casa Desde a infância Nunca ouvi Falar de você Como será Que nunca Nos encontramos Antes Com certeza Seu pai Não a trancou Junto com Seu tesouro Não Disse ela Erguendo os olhos Para as montanhas Que a somavam No leste Morei num tempo Na terra dos parentes De minha mãe Em Lotlorien Faz pouco tempo Que retornei Para visitar Meu pai Outra vez Já faz muitos anos Que não caminho Em Inladres Então Aragorn Ficou surpreso Pois ela não parecia Mais velha Do que ele Que por sua vez Ainda não vivera Muito mais Mais que vinte anos Na terra média Mas Arwen Olhou em seus olhos E disse Não fique admirado Os filhos de Elrond Têm a vida Dos Eldar Então Aragorn Ficou consternado Pois viu nos olhos Dela A luz élfica E a sabedoria De muitos dias Mas Daquela hora em diante Amou Arwen Undomiel Filha de Elrond Nos dias que se seguiram Aragorn ficou calado E sua mãe percebeu Que algo estranho Lhe acontecera Por fim Ele cedeu As perguntas dela E contou-lhe Sobre o encontro Na meia luz Do bosque Meu filho Disse Gilraim Sua ambição É grande Mesmo para um descendente De muitos reis Pois esta senhora É a mais bela E a mais nobre Que agora Pisa sobre a terra E não é adequado Que os mortais Se casem Com alguém Do povo élfico Mesmo assim Nós temos algum parentesco Disse Aragorn Se for verdadeira A história Que me foi contada Sobre meus antepassados É verdade Disse Gilraim Mas isso foi Há muito tempo E numa outra era Deste mundo Antes que nossa raça Fosse diminuída Portanto Sinto-me receosa Pois sem a boa vontade Do mestre Elrond Os herdeiros De Isildur Logo chegarão ao fim Mas não julgo Que você consiga A boa vontade De Elrond Nesse assunto Então amargos Serão meus dias E eu caminharei Nas terras ermas Sozinho Disse Aragorn Esse realmente Será o seu destino Disse Gilraim Mas embora ela Tivesse um pouco De poder De previsão De seu povo Não lhe disse Mais nada Sobre o seu Pressentimento Nem comentou Com ninguém Sobre o que O filho Lhe dissera Mas Elrond Via muitas coisas E decifrava Muitos corações Um dia Antes do final do ano Ele chamou Aragorn Ao seu aposento E disse Aragorn Filho de Arathorn Senhor dos Dunedain Ouça-me Um grande destino O aguarda Elevar-se acima De todos os seus Antepassados Desde os dias De Elendil Ou então Cair na escuridão Com tudo O que resta De sua estirpe Muitos anos Muitos anos Muitos anos De provações Estendem-se Diante de você Você não deve Ter uma esposa Nem assumir Compromisso Com qualquer mulher Até que seu tempo Chegue E que você Seja considerado Digno disso Então Este mundo Tanto tempo Respondeu Elrond E quando eu partir Ela irá comigo Se assim escolher Estou vendo Disse Aragorn Que fixei meus olhos Num tesouro Não menos precioso Que o de Tingle Desejado outrora Por Beren Este é meu destino Então De súbito O poder de previsão De seu povo Aflorou-lhe na mente E ele disse Mas veja Mestre Elrond Os anos De sua permanência Estão chegando ao fim E a escolha Logo deverá Ser imposta Aos seus filhos A escolha De se separarem Ou do senhor Ou da terra média É verdade Disse Elrond Logo pelos nossos cálculos Embora muitos anos Dos homens Ainda devam se passar Mas não haverá escolha Para Arwen Minha amada filha A não ser que você Aragorn Filho de Arathorn Se coloque entre nós E faça com que Um de nós dois Você ou eu Sofra uma separação amarga Que ultrapassará O fim do mundo Você ainda não compreende O que deseja de mim Elrond suspirou E depois de um tempo Olhando gravemente Para o jovem Disse outra vez Os anos Trarão o que Devem trazer Não vamos falar Mais nisso Até que muitos Se tenham passado Os dias estão escurecendo E muito está por vir Então Aragorn Despediu-se carinhosamente De Elrond E no dia seguinte Disse adeus A mãe E as pessoas Da casa de Elrond E a Arwen Partindo para os ermos Por quase trinta anos Trabalhou na causa Contra Sauron E tornou-se amigo De Gandalf O sábio Do qual ganhou Muita sabedoria Com ele Fez muitas viagens Perigosas Mas enquanto os anos Se passavam Viajava sozinho Com mais frequência Seus caminhos Eram longos E difíceis E ele assumiu Uma aparência rústica A não ser Quando casualmente Sorria Mesmo assim Os homens O consideravam Digno de honra Como um rei No exílio Nos momentos Em que ele Não escondia Sua verdadeira aparência Pois ele circulava Sob muitos disfarces E obteve fama Sob muitos nomes Cavalgou com o exército Dos roi-rim Lutou para o senhor De Gondor Por terra e mar E depois Na hora da vitória Desapareceu Para não ser mais visto Pelos homens do oeste E viajou Pelo distante leste E pelas profundezas Do sul Explorando os corações Dos homens Bons e maus E revelando os planos E estratégias Dos servidores De Sauron Assim Acabou se tornando Mais resistente Dos homens vivos Habilidoso Em seus ofícios E erudito Nas suas tradições E apesar disso Era mais do que eles Pois tinha a sabedoria Dos elfos E havia uma luz Em seus olhos Que quando se acendia Poucos podiam suportar Seu rosto Era triste E austero Por causa do destino Que lhe for imposto E apesar disso A esperança Sempre morou Nas profundezas De seu coração Do qual a alegria Às vezes Jorrava Como uma fonte Que jorra De uma rocha Veio a acontecer Que aos 49 anos De idade Aragorn Estava retornando De perigos Nos escuros Confins De Mordor Onde Sauron Passara a morar De novo Ocupando-se Do mal Vinha cansado E desejava Voltar a Valfenda Para descansar Um pouco Antes de viajar Para terras distantes Em seu caminho Passou pelas fronteiras De Lorien E foi recebido Na terra oculta Pela senhora Galadriel Ele não sabia Mas Arwen Undomiel Também estava lá Passando outra temporada Com os parentes Da mãe Mudara pouco Pois os anos mortais Haviam passado por ela Sem deixar marcas Mas seu rosto Estava mais sério E raramente Se ouvia seu riso Mas Aragorn Crescera Atingindo a plenitude No corpo E na mente E Galadriel Pediu que tirasse Suas vestes Gastas pela viagem E o vestiu Em prata e branco Com um manto De cinza élfico Colocando uma pedra Brilhante Sobre sua testa Então Sua aparência Ficou superior A de qualquer homem E ele mais parecia Um senhor élfico Das ilhas do oeste E foi assim Que Arwen O contemplou Pela primeira vez Após a longa separação E enquanto ele Veio caminhando Ao encontro dela Sob as árvores De caras Galadon Que estavam carregadas De flores douradas Ela fez sua escolha E selou seu destino Então Por um tempo Os dois passearam Juntos Nas clareiras De Lothlorien Até que chegou A hora de ele partir E na tardinha Do solstício De verão Aragorn Filho de Arathorn E Arwen Filha de Elrond Foram até a bela colina Serin Amroth No centro daquele lugar E andaram descalços Sobre a relva Sempre verde Com Elanor E Nipredil Ao redor De seus pés E ali Sobre aquela colina Olharam para o leste Na direção da sombra E para o oeste Na direção do crepúsculo E comprometeram-se Um com o outro E sentiram-se felizes E Arwen disse Escura é a sombra E mesmo assim Meu coração se alegra Pois você Estel Estará entre os grandes Cuja coragem Irá destruí-la Mas Aragorn respondeu Infelizmente Não posso prever Esse fato E o modo como virá acontecer Está oculto para mim Mas com sua esperança Hei de esperar E rejeito a sombra Com todas as minhas forças Mas da mesma forma Senhora O crepúsculo não é para mim Pois sou mortal E se você ficar ao meu lado Estrela Vespertina Deverá também Renunciar ao crepúsculo Ela então ficou imóvel Como uma árvore branca Olhando para o oeste Por fim disse Vou ficar ao seu lado Dunadan E dar as costas Para o crepúsculo Apesar disso Lá fica a terra De meu povo E a antiga casa De toda a minha família Ela amava o pai Intensamente Quando Elrond Ficou sabendo Da escolha da filha Ficou em silêncio Embora seu coração Se tivesse entristecido Percebendo que o destino Tanto tempo temido Não era nada fácil De suportar Mas quando Aragorn Chegou outra vez A Valfenda Chamou-o à parte E lhe disse Meu filho Aproximam-se os anos Em que a esperança Vai desaparecer E além deles Pouco está claro Para mim E agora Uma sombra Paira entre nós Talvez assim Tenha sido prescrito Que por minha perda O poder dos reis Dos homens Possa ser restaurado Portanto Embora o ame Digo-lhe isto Arwen Undomiel Não diminuirá A dádiva de sua vida Por uma causa menor Ela não será A noiva de ninguém Que não seja O rei de Gondor E de Arnor Para mim Até mesmo Nossa vitória Só poderá trazer Tristeza e separação Mas para você Poderá trazer Esperança de alegria Por um tempo É uma pena Meu filho Receio que para Arwen O destino dos homens Possa ser difícil No final Assim ficou acertado Entre Elrond E Aragorn E eles não falaram Mais desse assunto Mas Aragorn Partiu outra vez Na direção do perigo E do trabalho árduo E enquanto o mundo Escurecia E o medo Caía sobre a Terra-média À medida que O poder de Sauron Crescia E Barad-Dur Se erguia Cada vez mais Alta e forte Arwen Permaneceu em Valfenda E quando Aragorn Estava fora De longe Ela cuidava dele Em pensamento E na esperança Fez para ele Um estandarte Grande e majestoso Digno de ser exibido Apenas por alguém Que reivindicasse O trono Dos númenorianos E a herança De Elendil Depois de alguns anos Gilraen Despediu-se De Elrond E retornou Para o seio De seu próprio povo Em Eriador E viveu sozinha Raras vezes Viu o filho De novo Pois ele passava Muitos anos Em terras distantes Mas uma vez Quando Aragorn Tinha retornado Do norte Ele foi vê-la E ela lhe disse Antes de sua partida Esta é a nossa Última despedida Estel Meu filho Estou envelhecida Pela preocupação Mesmo para uma pessoa Pertencente A raça Dos homens inferiores E agora que se aproxima Não posso enfrentar A escuridão De nosso tempo Adensando-se Sobre a Terra-média Deixarei este lugar Em breve Aragorn tentou Consolá-la Dizendo Apesar disso Ainda pode haver Uma luz Além da escuridão Se for assim Eu gostaria Que a senhora A visse E se alegrasse Mas ela respondeu Apenas com este Linode Onen Estel Edain U Shebin Estel Anin Dei esperança Aos Dunedain Não guardei Nenhuma esperança Para mim E Aragorn Foi-se embora Com o coração Pesado Gilraim morreu Antes da primavera Seguinte Assim se aproximaram Os anos Da Guerra do Anel Sobre a qual Se conta mais Em outro lugar Sobre como Se revelou O meio inesperado Pelo qual Sauron Poderia ser derrotado E sobre como Uma esperança Além de qualquer esperança Foi concretizada E aconteceu Que na hora Da derrota Aragorn Surgiu do mar E desfraudou O estandarte De Arwen Na batalha Dos campos De Pelennor E naquele dia Foi pela primeira vez Aclamado como rei E por fim Quando tudo estava Consumado Ele assumiu A herança De seus antepassados E recebeu A coroa De Gondor E o cetro De Arnor E no solstício De verão Do ano Da queda De Sauron Ele tomou A mão De Arwen Undomiel E os dois Se casaram Na cidade Dos reis A terceira era Terminou em vitória E esperança Apesar disso Melancólica Entre as tristezas Daquela era Foi a despedida De Arwen E Elrond Pois os dois Foram separados Pelo mar E por um destino Que ultrapassava O fim do mundo Quando o grande anel Foi desfeito E os três Foram despojados De seu poder Elrond Por fim Ficou cansado E abandonou A terra média Para nunca mais voltar Arwen Tornou-se Uma mulher mortal Mas apesar disso Não era seu destino Morrer até perder Tudo o que ganhara Como rainha Dos elfos E dos homens Ela viveu Com Aragorn Por cento e vinte anos Em grande glória E felicidade Mas por fim Ele sentiu A aproximação Da velhice E sabia Que seu tempo De vida Estava se esgotando Por mais longo Que pudesse ter sido Então Aragorn Disse a Arwen Finalmente Senhora Estrela Vespertina Belíssima neste mundo E muitíssimo amada Meu mundo Está se acabando Eis que acumulamos E gastamos E agora A hora do pagamento Se aproxima Arwen sabia O que ele pretendia Tendo previsto Tudo Muito tempo antes Não obstante Foi derrotada Pela tristeza Então Iria Meu senhor Antes de seu tempo Abandonar Seu povo Que vive Graças ao seu comando Disse ela Não antes de meu tempo Respondeu ele Pois se não for agora Deverei ir em breve A força E Eldarion Nosso filho É um homem maduro Para o trono Então Dirigindo-se Para a casa dos reis Na rua silenciosa Aragorn Deitou-se No longo leito Que lhe fora Preparado Ali Disse adeus A Eldarion E entregou-lhe Nas mãos A coroa Alada de Gondor E o cetro De Arnor Depois Todos o deixaram Com exceção De Arwen Que ficou sozinho Ao lado do leito E com toda Sua sabedoria E nobreza Ele não pôde evitar De implorar Que ele ficasse Ainda por mais um tempo Ainda não estava Cansada de seus dias E assim provou O gosto amargo Da mortalidade Que assumira para si Senhora Undomiel Disse Aragorn A hora é realmente difícil Mas ela foi feita No mesmo dia Em que nos encontramos Sob as bétulas brancas No jardim de Elrond Por onde agora Ninguém caminha E sobre a colina De Sering Amroth Quando rejeitamos Tanto a sombra Como o crepúsculo Foi este o destino Que aceitamos Aconselhe-se Consigo mesmo A minha amada E pergunte-se Se realmente Gostaria que eu esperasse Até me errar E cair De meu alto trono Sem virilidade E sem razão Não, senhora Sou o último Dos Númenorianos E o último Rei dos dias antigos A mim foi concedida Não apenas Uma longevidade Três vezes maior Que a dos homens Da Terra-média Mas também A graça De ir quando quisesse Devolvendo a dádiva Agora, portanto Vou dormir Não lhe direi Palavras de consolo Pois não há consolo Para uma dor assim Nos círculos do mundo A escolha suprema Se coloca diante de você Arrepender-se E ir para os portos Levando para o oeste A lembrança Dos dias Que passamos juntos Que lá serão Sempre verdes Embora não passem De uma lembrança Ou então Conformar-se Com o destino Dos homens Não, querido senhor Disse ela Essa escolha Há muito Não existe mais Agora não há Um navio Que pudesse Me levar para lá E devo de fato Me conformar Com o destino Dos homens Quer queira Quer não A perda E o silêncio Mas digo-lhe Rei dos Númenorianos Só agora Entendo a história De seu povo E de sua queda Desprezei-os Como tolos miseráveis Mas por fim Sinto pena deles Pois se realmente Esta for Como dizem Os Eldar A dádiva do um Concedida aos homens É uma dádiva Amarga de receber Assim parece Disse ele Mas não nos deixemos Derrotar No último teste Nós que há muito tempo Renunciamos A sombra E ao anel Devemos partir Com tristeza Mas não com desespero Veja Não estamos para sempre Presos aos círculos Do mundo E além deles Há mais do que lembrança Adeus Estel Estel Gritou ela E nesse momento Na hora em que tomou Sua mão e a beijou A Aragorn adormeceu Então revelou-se nele Uma grande beleza Tanto que todos Os que vieram depois Para vê-lo Olhavam-no admirados Pois viam que a graça De sua juventude A coragem De sua virilidade A sabedoria E a majestade De sua velhice Estavam mescladas Em seu rosto E por muito tempo Ficou ali deitado Uma imagem Do esplendor Dos reis Dos homens Numa glória Que não se apagou Antes da destruição Do mundo Mas quando Arwen Saiu da casa A luz de seus olhos Se apagara E seu povo Teve a impressão De que ela se tornara Fria e cinzenta Como o cair De uma noite De inverno Que chega Sem uma estrela Então ela disse A Deus A Eudarion E as filhas E a todos aqueles A quem amava Partiu da cidade De Minas Tirith E passou Para a terra De Lórien E viveu lá Sozinha Sob as árvores Que iam murchando Até que o inverno Chegou Galadriel Tinha-se ido Celeborn também E a terra Estava em silêncio Então Então Por fim Quando as folhas De Malorn Estavam caindo Mas a primavera Ainda não chegara Ela se deitou Para descansar Sobre Seren Amroth E lá está Seu túmulo verde Até que o mundo Se altere E todos os dias De sua vida Sejam completamente Esquecidos Por homens Que vierem depois E Elanor E Nipredil Não mais floresçam A leste do mar Aqui termina Esta história Como nos chegou Do sul E com a passagem Da estrela vespertina Nada mais se lê Neste livro Sobre os dias De outrora 2 A casa De Eor 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 O jovem Era o senhor Dos homens De Eoteld Essa região Ficava perto Das nascentes Do Anduin Entre as cadeias Mais distantes Das montanhas Sombrias E as partes Mais setentrionais Da floresta Das trevas Os Eoteod Haviam se mudado Para aquelas paragens Nos dias Do rei Earnil II Tendo vindo Das terras Nos vales Do Anduin Entre os Carroque E o rio De Lis E eram Originalmente Parentes Próximos Dos Beornings E dos homens Das orlas Ocidentais Da floresta Os antepassados De Erol Afirmavam Ser descendentes Dos reis De Rovonion Cujo reino Ficava Além da floresta Das trevas Antes das invasões Dos carroceiros E dessa forma Consideravam-se Parentes Dos reis De Gondor Que descendiam De Eudacar Davam Preferência As planícies E deliciavam-se Com cavalos E com todas As proezas Da equitação Mas naqueles dias Havia muitos homens Nos vales centrais Do Anduin E além disso A sombra De Dol Guldur Se alongava Portanto Quando tomaram Conhecimento Da derrota Do rei Dos bruxos Procuraram Mais espaço No norte E expulsaram Os remanescentes Do povo De Angmar Do lado leste Das montanhas Mas nos dias De Leod Pai de Erol Seu povo Se tornara Numeroso Ficando De certa forma Mais uma vez Comprimido Na terra Que era Seu lar No ano 2510 Da terceira era Um novo perigo Ameaçou Gondor Um grande Exército De bárbaros Do nordeste Se espalhou Em Rovanion E descendo Das terras Castanhas Atravessou O Anduin Em Jangadas Ao mesmo tempo Por acaso Ou por estratégia Os orques Que naquela época Antes de sua guerra Contra os anões Formavam Um poderoso Exército Desceram Das montanhas Os invasores Assolaram Calenardom E Sirion Regente de Gondor Pediu a ajuda Do norte Havia uma antiga Amizade Entre os homens Do vale do Anduin E o povo De Gondor Mas no vale Do rio Os homens Agora eram poucos E estavam espalhados E demoraram Para prestar O auxílio Possível Por fim Erol Recebeu notícias Sobre a dificuldade De Gondor E embora Parecesse Muito tarde Partiu Com um grande Exército De cavaleiros Assim chegou A batalha Do campo De Celebran Pois esse Era o nome Da terra verde Que ficava Entre o Veio De prata E o Lin Claro Ali o exército Do norte De Gondor Corria perigo Derrotados No descampado E isolados Do sul Seus homens Tinham sido Forçados A atravessar O Lin Claro E foram Subitamente Atacados Pelo exército Dos orques Que os empurrava Na direção Do Anduin Não havia Mais esperanças Quando Inesperadamente Os cavaleiros Surgiram Do norte E investiram Contra a Retaguarda Do inimigo Então As chances Da batalha Se inverteram E o inimigo Foi expulso Através Do Lin Claro Com muitas Baixas Errol Conduziu Seus homens Numa perseguição E tão grande Era o medo Que precedia Os cavaleiros Do norte Que os invasores Do descampado Também ficaram Em pânico E foram Perseguidos Pelos homens De Errol Através Das planícies De Calenardon O povo Daquela região Se tornara Pouco numeroso Desde a peste E os que restaram Tinham sido Mortos Pelos selvagens Orientais Sirion Portanto Como recompensa Pela ajuda recebida Doou a região De Calenardon Que fica Entre o Anduin E o Isen A Errol E seu povo Estes mandaram Buscar no norte Suas esposas Filhos E pertences Assentando-se Naquela região Deram-lhe Um novo nome Terra dos Cavaleiros E passaram A se autodenominar Eorlingas Mas em Gondor Sua terra Era chamada Roan E seu povo Os Roirin Ou seja Senhores dos Cavalos Assim El se tornou O primeiro rei Da terra dos Cavaleiros E escolheu Para morar Uma colina verde À frente Dos pés Das montanhas Brancas Que formavam A fronteira Sul De sua terra Ali Os Roirin Passaram a viver Como homens livres Seguindo seu próprio rei E suas próprias leis Mas em aliança Perpétua Com Gondor Muitos senhores E guerreiros E muitas mulheres Belas e corajosas São mencionados Nas canções De Roan Que ainda evocam O norte Frungar Dizem eles Era o nome do líder Que conduziu seu povo Para Eoteod Sobre seu filho Fran Contam que matou Scata O grande dragão De Ered Mitrin Deixando aquela terra Livre dos grandes vermes Dessa forma Fran adquiriu Grandes riquezas Mas entrou Em desentendimento Com os anões Que reivindicavam O tesouro De Scata Fran Não se mostrou Disposto A lhes entregar Uma única moeda E em vez disso Enviou-lhes um colar Com os dentes De Scata Acompanhado dos dizeres Joias como estas Não tem similar Em seus tesouros Pois são difíceis De se conseguir Alguns dizem Que os anões Mataram Fran Por tal insulto Não havia grande estima Entre os Eoteod E os anões Leod era o nome Do pai de Ero Era domador De cavalos selvagens Pois na época Havia muitos Naquela região Capturou um potro branco Que logo se transformou Num cavalo forte Belo e altivo Ninguém podia dominá-lo Quando Leod tentou montá-lo O animal carregou-o Para longe E por fim Jogou-o ao chão A cabeça de Leod Bateu contra uma pedra E assim ele morreu Contava com apenas Quarenta e dois anos de idade E seu filho Era um rapaz de dezesseis El jurou Que vingaria o pai Por muito tempo Caçou o cavalo E por fim O avistou Seus companheiros Esperavam que ele fosse Tentar se aproximar E matá-lo Com uma flechada Mas quando se aproximaram Errol pôs-se de pé E chamou o animal Em voz alta Venha cá A ruína do homem E receba um novo nome Para a surpresa de todos O cavalo olhou na direção De Errol Aproximou-se E parou ao lado dele Errol disse Eu nomeio Felaroff Você amava sua liberdade E não o culpo por isso Mas agora você me deve Uma grande compensação E deverá entregar sua liberdade A mim até o fim de sua vida Então Errol o montou E Felaroff se submeteu Errol conduziu-o para casa Sem rédea ou freio E depois disso Sempre o montou Dessa forma O cavalo entendia Tudo o que os homens Diziam Embora não permitisse Que ninguém Exceto Errol O montasse Foi montado em Felaroff Que Errol Cavalgou para o campo De Celebran Pois aquele cavalo Provou ter uma vida longa Como a dos homens O mesmo sucedendo Com seus descendentes Estes eram os Mearas Que não carregavam ninguém A não ser o rei Da terra dos cavaleiros Ou seus filhos Até a época De Scadufax A seu respeito Os homens Diziam que Bema A quem os Eldar Chamavam de Oromi Teria trazido O pai deles Do oeste Além do mar Dos reis Da terra dos cavaleiros Entre Errol e Telden Fala-se muito Em Elm Mão de martelo Era um homem austero De grande força Havia naquele tempo Um homem chamado Freca Que afirmava ser Descendente do rei Frewein Embora tivesse Afirmavam os homens Muito sangue Da terra parda E os cabelos escuros Ficou rico E poderoso Possuindo amplas Terras dos dois lados Do Adorn Perto da nascente Desse rio Construiu para si Uma fortaleza Dando pouca atenção Ao rei Elm Não confiava nele Mas o convocava Para seus conselhos Freca Vinha Quando queria Para participar De um desses conselhos Freca chegou Cavalgando Acompanhado De muitos homens E pediu a mão Da filha de Elm Para seu filho Wolf Mas Elm disse Você cresceu Desde que esteve aqui Pela última vez Principalmente em gordura Eu acho Os homens riram disso Pois Freca Tinha uma barriga Volumosa Então Freca Ficou furioso E insultou o rei Dizendo por fim Reis velhos Que recusam O bastão Que lhes é oferecido Podem cair de joelhos Elm respondeu Venha O casamento De seu filho É uma ninharia Elm e Freca Podem cuidar disso Mais tarde Enquanto isso O rei E seu conselho Tem assuntos Importantes a tratar Quando terminou O conselho Elm levantou-se E colocou as mãos Enormes Sobre os ombros De Freca Dizendo O rei não permite Gritarias em sua casa Mas os homens São mais livres Lá fora Forçou então Freca A andar à sua frente Saindo de Edoras E entrando no campo Aos homens de Freca Que se aproximavam Ele disse Fora daqui Não precisamos de ouvintes Vamos tratar De um assunto particular Vão conversar Com meus homens E eles olharam E viram Que os homens E amigos do rei Estavam em número Muito maior que eles E recuaram Agora Terra pardense Disse o rei Você só tem de lidar Com Elm Sozinho E desarmado Mas você já disse muito E é a minha vez De falar Freca Sua loucura Cresceu com sua barriga Você fala em um bastão Se Elm Não aprecia Um bastão torto Que lhe é jogado Ele o quebra Assim Com essas palavras Deu um murro em Freca Com tal força Que ele caiu Zonzo para trás E morreu logo em seguida Elm então declarou Que o filho de Freca E seus parentes próximos Eram inimigos do rei E eles fugiram Pois imediatamente Elm enviou muitos cavaleiros Para as fronteiras ocidentais Quatro anos mais tarde Dois mil setecentos e cinquenta e oito Grandes problemas Sobrevieram a Rohan E nenhum auxílio Pôde ser enviado De Gondor Pois três esquadras Dos corsários Atacaram aquele reino E havia guerra Ao longo de todo o litoral Ao mesmo tempo Rohan foi mais uma vez Invadida pelo leste E os homens da terra parda Percebendo sua oportunidade Atravessaram o Izen E desceram de Aizengar Ficou-se logo sabendo Que Ulf era o seu líder Formavam um grande exército Pois juntaram-se a ele Os inimigos de Gondor Que desembarcaram Na foz do Lefnui E na do Izen Os Rohirrin foram derrotados E sua terra foi assolada Os que não foram mortos Ou escravizados Fugiram para os vales Das montanhas Elm foi expulso Das travessias do Izen Com grandes perdas Refugiando-se no forte Da trombeta E no precipício Que ficava mais atrás Que depois ficou conhecido Como abismo de Elm Ali ficou sitiado Ulf tomou Edoras E sentou-se em Meduseld Intitulando-se rei Ali, Halet, filho de Elm Foi o último a morrer Defendendo as portas Logo em seguida Começou o inverno longo E Rohan ficou coberta de neve Por quase cinco meses De novembro a março Dois mil setecentos e cinquenta e oito a cinquenta e nove Tantos Rohirrin como seus inimigos Sofreram enormemente com o frio E com a escassez que se prolongou por mais tempo No abismo de Elm Houve muita fome Depois do Iuli Sentindo-se desesperado Contra o conselho do rei Rama, seu filho mais novo Conduziu um grupo de homens Numa surtida Com a intenção de saquear As provisões do inimigo Mas todos se perderam na neve Elm tornou-se feroz e sombrio Devido à penúria e à tristeza E apenas o terror que causava Javaria muitos homens Na defesa do forte Ele saía sozinho Vestido de branco E se esgueirava Como um troll de neve Pelos acampamentos inimigos Matando muitos homens Com as próprias mãos Acreditava-se que Se ele não levava arma alguma Nenhuma arma poderia feri-lo Os terrapardenses diziam Que se ele não conseguisse Encontrar comida Devorava homens A história sobreviveu Por muito tempo Na terra parda Elm tinha uma grande trombeta E logo notou-se Que antes de investir Contra o inimigo Ele emitia um clangor Que ecoava no abismo Então um pavor tão profundo Dominava seus inimigos Que em vez de se reunirem Para prendê-lo ou matá-lo Eles fugiam garganta abaixo Uma noite os homens Ouviram a trombeta tocar Mas Elm não retornou Na manhã seguinte Surgiu um raio de sol O primeiro Depois de muitos dias E eles viram Um vulto branco Parado Imóvel Sobre o dique Sozinho Pois nenhum dos Terrapardenses Ousava se aproximar Ali estava Elm Morto como pedra Mas ainda ereto Mesmo assim Dizia-se que a trombeta Ainda foi ouvida Algumas vezes No abismo E que o espectro De Elm Caminhava em meio Aos inimigos de Rohan Matando os homens De medo Logo depois O inverno cedeu Então Frielath Filho de Yld A irmã de Elm Desceu do templo Da colina Para o qual Muitos haviam fugido E com uma pequena Comitiva de homens Desesperados Surpreendeu Wulf em medo Seld E o matou Reconquistando Edoras Houve grandes enchentes Depois da neve E o vale Do Entágua Transformou-se Num enorme charco Os invasores do leste Morreram Ou se retiraram E finalmente chegou Ajuda de Gondor Pelas estradas A leste E a oeste Das montanhas Antes do término Do ano 2759 Os terrapardenses Foram expulsos Até mesmo De Isengar Então Frielath Tornou-se rei Elm Foi trazido Do forte Da trombeta E colocado No nono túmulo Sempre depois disso A branca Simbelminê Cresceu ali Espessa De modo que O túmulo Parecia estar Coberto de neve Quando Frielath Morreu Iniciou-se Uma outra Fileira De túmulos O povo Dos Roirin Foi dramaticamente Reduzido Pela guerra Pela miséria E pela perda Do gado E dos cavalos E foi bom Que mais nenhum Grande perigo Voltasse a ameaçá-los Por muitos anos Pois foi só Na época Do rei Falkwein Que eles Recuperaram A antiga Força Foi durante a cerimônia De coroação De Freelath Que Saruman Apareceu Trazendo presentes E elogiando Muito a coragem Dos Roirin Foi bem recebido Por todos Logo em seguida Ele passou a morar Em Isengar Para isso Beren Regente de Gondor Lhe deu permissão Pois Gondor Ainda afirmava Que Isengar Era uma fortaleza De seu reino Não pertencendo A Roan Beren Também permitiu Que Saruman Guardasse as chaves De Hortank Aquela torre Nunca foi invadida Ou danificada Por qualquer inimigo Dessa forma Saruman Começou a se comportar Como um senhor De homens Pois no início Vigiava A Isengar Como um tenente Do regente E um guardião Da torre Mas Freelath Estava tão satisfeito Quanto Beren Em relação a isso Considerando que A Isengar Estava nas mãos De um amigo forte Um amigo Foi o que Saruman Pareceu ser Por muito tempo E talvez no início Fosse um amigo Sincero Apesar disso Posteriormente Restaram poucas dúvidas Nas mentes Dos homens De que Saruman Foi para A Isengar Na esperança De ainda Encontrar ali A pedra E com o propósito De construir Um poder Para si próprio Com certeza Depois do último Conselho Branco De 1953 Seus desígnios Com relação a Juan Embora ele os escondesse Eram malignos Então ele tomou A Isengar Como se fosse Propriedade sua E começou a transformá-la Num lugar de força E medo Como se pretendesse Rivalizar com Barad-Dur Conquistou amigos E servidores Entre todos aqueles Que odiavam Gondor E Juan Fossem eles homens Ou outras criaturas Mais malignas Os Reis Da Terra Dos Cavaleiros Primeira linhagem Ano As datas São dadas De acordo Com o registro De Gondor Terceira era As que estão Na margem Referem-se Ao nascimento E a morte 2485 A 2545 1 Éon O Jovem Era assim chamado Porque sucedeu o pai Ainda na juventude E permaneceu loiro E corado Até o fim De sua vida Esta foi encurtada Por um novo ataque Dos orientais Errol morreu em combate No descampado E o primeiro túmulo Foi erigido Felaroff Também foi colocado Ali 2512 A 70 2 Brego Expulsou o inimigo Do descampado E Juan Não voltou A ser atacada Por muitos anos Em 2569 Ele terminou O grande palácio De Meduseld Durante o banquete De inauguração Seu filho Baldor Jurou Que iria trilhar As sendas Dos mortos E nunca mais Retornou Brego morreu De tristeza No ano seguinte 2544 A 2645 3 Aldor O Velho Era o segundo Filho de Brego Tornou-se conhecido Como O Velho Já que viveu Até uma idade Avançada E foi rei Por 75 anos Em sua época Os roirrim Aumentaram em número E expulsaram Ou subjugaram Os últimos Terrapardenses Que restavam A leste Do Issem O vale Harg E outros vales Foram povoados Sobre os três reis Seguintes Há poucas informações Pois em sua época Roan prosperou E teve paz 2570 A 2659 4 Frea Varão mais velho Mas o quarto descendente De Aldor Já estava velho Quando se tornou rei 2594 2680 5 Friawine 2619 A 99 6 Goldwine 2644 A 2718 7 Deor Em sua época Os terrapardenses Atacaram várias vezes Através do Isen Em 2710 Ocuparam o círculo Abandonado De Isengar E não foi possível Expulsá-los 2668 A 2741 8 Gram 2691 A 2759 9 Helme Mão de martelo No final de seu reino Roan sofreu grandes perdas Devido a invasões E ao inverno longo Helme pereceu Bem como seus filhos Amma E Alet Frilaf Filho da irmã de Helme Tornou-se rei Segunda linhagem Ano 2726 A 98 10 Frilaf Filho de Ild Em sua época Saruman chegou a Isengar De onde os terrapardenses Tinham sido expulsos Os roirin No início Lucraram com a amizade dele Nos dias de miséria E fraqueza Que se seguiram 2752 2842 11 Brita Seu povo o chamava de Lelfa Pois era amado por todos Era generoso E ajudava a todos os necessitados Em sua época Houve uma guerra Contra os orques Que expulsos do norte Procuraram refúgio Nas montanhas brancas Por ocasião de sua morte Pensou-se que todos os orques Tinham sido expulsos Mas não era assim 2780 A 2851 12 Valdá Foi rei por apenas nove anos Foi morto com todos os seus companheiros Quando foram capturados Numa cilada por orques Ao cruzarem as passagens das montanhas Vindos do templo da colina 2864 A 64 13 Folca Foi um grande caçador Mas jurou não perseguir qualquer animal selvagem Enquanto restasse um orque em Roa Quando a última fortaleza orque foi encontrada e destruída Ele partiu para caçar o grande javali de Everholt Na floresta Firien Matou o javali Mas morreu devido aos graves ferimentos Que este lhe causou 2830 2903 2903 Folkwine Quando se tornou rei Os Roirin haviam recuperado sua força Ele reconquistou a fronteira ocidental Entre o Adorn e o Isen Que os terrapardenses tinham ocupado Roan recebera um grande auxílio de Gondor Nos dias funestos Quando, portanto, ele ficou sabendo Que os Aradrim estavam atacando Gondor Com grandes exércitos Enviou muitos homens em auxílio ao regente Desejava conduzi-los em pessoa Mas foi dissuadido E seus filhos gêmeos Folkwine E Fastred Nascidos em 2858 Foram em seu lugar Caíram lado a lado na batalha de Itilien 2885 Turin II de Gondor Enviou a Folkwine Uma grande compensação em ouro 2870 A 2953 15 Fengel Era o terceiro, filho e quarto descendente de Folkwine Não é lembrado com elogios Era ávido por comida e ouro E não se entendia com seus marechais ou com seus filhos Tengel, seu terceiro descendente e único varão Deixou Roan quando se tornou adulto E viveu um longo tempo em Gondor Conquistando respeito a serviço de Turgon 2905 a 80 16 Tengel Só se casou bem tarde Mas em 2943 Tomou como esposa Morwin De Losarnash Em Gondor Embora ela fosse 17 anos mais jovem Ela lhe deu três filhos em Gondor Dos quais Teldin, o segundo, era o único varão Quando Thengel morreu Os Roirin o convocaram E ele retornou a contragosto Mas mostrou-se um rei bondoso e sábio Embora a língua de Gondor fosse falada em sua casa E nem todos os homens apreciassem esse fato Morwin lhe deu mais duas filhas em Roan E a última, Teldin Era a mais bela Embora tivesse nascido tarde 2.963 A filha da velhice do rei Seu irmão a amava muito Foi logo depois do retorno de Tengel Que Saruman se declarou senhor de Isengar E começou a causar problemas a Roan Invadindo suas fronteiras e apoiando seus inimigos 2.948 a 3.019 17, Teldin É chamado Teldin Ednil Na tradição de Roan Pois começou a decair devido aos feitiços de Saruman Mas foi curado por Gandalf E no último ano de sua vida Levantou-se e conduziu seus homens para a vitória No Forte da Trombeta E logo em seguida para os campos de Pelennor A maior batalha da era Caiu diante dos portões de Mundburg Por um tempo descansou na terra onde nascera Entre os reis mortos de Gondor Mas foi trazido de volta e colocado no oitavo túmulo de sua linhagem em Edoras Depois iniciou-se uma nova linhagem Terceira linhagem Em 2.989 Teldin casou-se com Elmund Do Fold Oriental O mais importante marechal da terra dos cavaleiros Seu filho Elmer nasceu em 2.991 E sua filha Elwyn em 2.995 Naquela época Sauron se insurgira de novo E a sombra de Mordor se estendia na direção de Roan Orcs começaram a atacar as regiões orientais E a matar ou roubar cavalos Outros desceram também das montanhas sombrias Muitos deles sendo grandes Uruks A serviço de Saruman Embora muito tempo se passasse Antes que alguém suspeitasse disso A principal tarefa de Elmund Estava nas fronteiras orientais Ele amava muito os cavalos E odiava os orques Se chegassem notícias sobre um ataque Ele muitas vezes investia contra eles Tomado pelo ódio Sem cautela e com poucos homens Foi assim que ele foi morto em 3.002 Pois estava perseguindo um pequeno bando Até as fronteiras dos Eminmuel E lá foi surpreendido por um grande exército Que estava à espera Escondido nas rochas Não muito depois Teldwin ficou doente E morreu para a grande tristeza do rei Que acolheu em sua casa os filhos dela Chamando-os de filho e filha Teldin tinha apenas um filho Teldred Que na época Contava com 24 anos A rainha Elfhild Morrera no parto E Teldin não voltou a se casar Elmer e Elwin cresceram em Edoras E viram a sombra escura Cair sobre o palácio de Teldin Elmer era como seus antepassados Mas Elwin era esguia e alta Tendo uma graça e uma altivez Herdadas do sul De Morwen de Losarnash A quem os roirin haviam chamado Brilho do Aço 2.991 Que é? 63.3084 Elmer Eddig Ainda jovem Tornou-se marechal da Terra dos Cavaleiros 3.017 Tendo-lhe sido confiada A tarefa que anteriormente Fora do pai Nas fronteiras orientais Na Guerra do Anel Teldred caiu em combate Contra Saruman Nas travessias do Isen Portanto Antes de morrer Nos campos de Pelennor Teldin nomeou Elmer Seu herdeiro E chamou-o de rei Naquele dia Elwin também ganhou o renome Pois lutou na batalha Cavalgando disfarçada Posteriormente Ficou conhecida Na Terra dos Cavaleiros Como a Senhora do Braço do Escudo Elmer tornou-se um grande rei E sendo jovem Quando sucedeu Teldin Reinou por 65 anos Mais tempo que todos os reis Dos roirin Exceto Aldor O velho Na Guerra do Anel Tornou-se amigo Do rei Elessar E de Imrail De Dol Amrot E com frequência Cavalgava até Gondor No último ano Da Terceira Era Casou-se com Lotiriel Filha de Imrail Seu filho Elfwine O Belo O sucedeu no trono Nota Senhora do Braço do Escudo Isso se deve ao fato De que o seu braço Que carregava o escudo Foi quebrado Pela massa Do rei dos bruxos Mas este Ficou reduzido A nada E assim Se cumpriram As palavras Ditas por Glorfindel Ao rei Ernor Muito tempo antes De que o rei dos bruxos Não cairia pela mão De um homem Pois conta-se Nas canções Da terra dos cavaleiros Que nesse feito Elwin teve a ajuda Do escudeiro de Telden Que também não era um homem Mas um pequeno Vindo de uma terra distante Embora tenha sido Homenageado por Elmer Que lhe deu o nome De Holdwine Esse Holdwine Não era ninguém Menos que Meriadoc O magnífico Senhor da terra Dos buques Fim da nota Na época de Elmer Os homens da terra Dos cavaleiros Que desejavam paz A tiveram E o povo cresceu Nos vales E nas planícies E seus cavalos Se multiplicaram Em Gondor Reinava agora O rei Elessar Que também governava Arnor Em todas as terras Daqueles reinos De outrora Ele era rei Exceto em Roan Pois renovou A dádiva de Sirion Para com Elmer E Elmer Prestou outra vez O juramento De El Com frequência O cumpriu Pois embora Sauron Tivesse desaparecido Os ódios E maldades Semeados por ele Não haviam morrido E o rei do oeste Teve de subjugar Muitos inimigos Antes que a árvore branca Pudesse crescer Em paz E para onde quer Que o rei Elessar Conduzisse uma guerra O rei Elmer O acompanhava E além do mar De Rã E nos distantes Campos do sul O trovão Da cavalaria Dos Roirin Foi ouvido E o cavalo Branco Sobre verde Tremulou Em muitos ventos Até Elmer Ficar velho 3. O povo De Durin A respeito Da origem Dos anões Histórias estranhas São contadas Tanto pelos Eldar Quanto pelos próprios anões Mas uma vez Que essas coisas Se situam longe No passado Pouco se fala Sobre elas aqui Durin É o nome Que os anões Usavam Para o mais velho Dos sete pais De sua raça E o ancestral De todos os reis Dos barbas longas Ele dormiu sozinho Até que Nas profundezas Do tempo E no despertar De seu povo Veio para Asanubizar E fez sua morada Nas cavernas Acima do Keledzaran Na parte leste Das montanhas Sombrias Onde depois Se situaram As minas De Moria Celebradas Nas canções Ali viveu Por tanto tempo Que ficou conhecido Em toda parte Como Durin O imortal Apesar disso Acabou por morrer Antes que os dias Antigos Se tivessem passado E seu túmulo Ficou em Kazaddan Mas sua linhagem Sempre continuou E cinco vezes Nasceu em sua casa Um herdeiro Tão parecido Tão parecido Com seu ancestral Que recebeu O nome De Durin Na verdade Os anões Achavam Que era o imortal Que retornava Pois eles tinham Muitas histórias E crenças Estranhas A respeito De si E de seu destino No mundo Depois do final Da primeira era O poder E a riqueza De Kazaddan Cresceram Pois a casa Foi enriquecida Por muitas pessoas Muita tradição E muitos ofícios Quando as antigas Cidades de Nogrod E Belegost Nas montanhas azuis Foram arruinadas Na destruição De Tangorodrim O poder de Moria Registiu Através dos anos Escuros E do domínio De Sauron Pois embora Eregion Tivesse sido destruída E os portões De Moria Fechados Os salões De Kazaddan Eram por demais Profundos E fortes E repletos De um povo Demasiado Numeroso E valente Para que Sauron Pudesse conquistá-los De fora Assim Sua riqueza Permaneceu Por muito tempo Intacta Embora seu povo Começasse a diminuir Aconteceu Que no meio Da terceira era Mais uma vez Durin Era o rei Dos anões Sendo o sexto Que levava aquele nome O poder De Sauron Servidor De Morgoth Estava então Crescendo No mundo Embora a sombra Na floresta Que olhava Na direção De Moria Ainda não fosse Conhecida Pelo que era Todos os seres Malignos Se agitavam Naquela época Os anões Faziam escavações Profundas Vasculhando Baranzimbar Em busca De Mitril O metal De preço Inestimável Que a cada ano Ficava mais Difícil De conseguir Assim Eles despertaram De seu sono Uma criatura De terror Que fugindo De Tangorodrim Se escondera Nos alicerces Da terra Desde a chegada Do exército Do oeste Um balrog De Morgoth Durin Foi morto Por ele E no ano Seguinte Nain Primeiro Seu filho Então O esplendor De Moria Desapareceu E seu povo Foi destruído Ou fugiu Para longe A maioria Dos que escaparam Seguiram Para o norte E Traim Primeiro Filho De Nain Veio Para Erebor A montanha Solitária Próxima As bordas Orientais Da floresta Das trevas Ali Iniciou Novos trabalhos E tornou-se Rei Sob a montanha Em Erebor Encontrou Uma joia A pedra Arken Coração Da montanha Mas Torim Primeiro Seu filho Mudou-se E penetrou No norte Distante Chegando Até as Montanhas Cinzentas Onde Agora Se reunia A maioria Do povo De Durin Pois Essas Montanhas Eram Ricas E pouco Exploradas Mas Havia Dragões Nas regiões Ermas Mais Além E Depois De muitos Anos Eles Ficaram Fortes Outra vez E se Multiplicaram E Abriram Guerra Contra Os anões Saqueando Suas Minas Por fim Daim Primeiro Juntamente Com Fror Seu Segundo Filho Foi Morto As Portas De Seu Palácio Por Um Grande Dragão Frio Não Muito Depois A Maioria Do Povo De Durin Abandonou As Montanhas Cinzentas Gror Filho De Daim Foi Embora Com Muitos Seguidores Para As Colinas De Ferro Mas Tror Herdeiro De Daim Juntamente Com Boren O Irmão De Seu Pai E O Restante Do Povo Retornaram Para Erebor Tror Trouxe De Volta Para O Grande Palácio De Traim A Pedra Arken E Ele E Seu Povo Prosperaram E Ficaram Ricos Tendo A Amizade De Todos Os Homens Que Moravam Nas Redondezas Pois Não Só Eles Faziam Objetos De Extrema Beleza E Singularidade Como Também Armas E Armaduras De Grande Valor E Havia Um Intenso Comércio De Minério Entre Eles E Seus Parentes Das Colinas De Ferro Dessa Forma Os Homens Do Norte Que Viviam Entre O Seuduin O Rio Corrente E O Carnen O Bragua Tornaram-se Fortes E Expulsaram Os Inimigos Do Leste E Os Anões Viviam Com Fartura E Havia Banquetes E Música Nos Salões De Erebor Assim Rumores Sobre A Riqueza De Erebor Se Espalharam E Atingiram Os Ouvidos Dos Dragões E Por Fim Smaug O Dourado O Maior De Todos Os Dragões De Seu Tempo Ergueu-se E Sem Avisar Investiu Contra O Rei Tror Descendo Em Chamas Na Montanha Não Demorou Muito Para Que Todo Aquele Reino Fosse Destruído E A Cidade De Vale Que Ficava Nas Imediações Ficou Abandonada E Em Ruínas Muita Gente Do Povo De Tror Escapou Do Saque Do Incêndio E Por Último Saindo Dos Corredores Por Uma Porta Secreta Vieram O Próprio Tror E Seu Filho Traim Dois Dirigiram Se Para O Sul Com Sua Família Começando Uma Longa Peregrinação Sem Destino Com Eles Também Foi Uma Pequena Comitiva De Parentes E Seguidores Fieis Anos Depois Tror Agora Velho Pobre E Desesperado Deu Ao Filho Traim O Único Grande Tesouro Que Ainda Possuía O Último Dos Sete Anéis E Então Partiu Com Apenas Um Companheiro De Nome Nar Na Despedida Ele Disse A Traim Sobre O Anel Isto Ainda Pode Acabar Sendo O Alicerce De Uma Nova Fortuna Para Você Embora Isso Possa Parecer Estaria Disse Traim Não Na Minha Idade Disse Tror Nossa Vingança Contra Smaug Eu A Transmito Para Você E Seus Filhos Mas Estou Cansado Da Pobreza E Do Desprezo Dos Homens Vou Para Ver O Que Posso Encontrar Ele Não Disse Para Onde Estava Um Pouco Perturbado Talvez Pela Idade Pela Tristeza E Por Longos Anos Pensando No Esplendor Da Amoria Da Época De Seus Antepassados Ou Talvez O Anel Estivesse Voltando Se Para O Mal Agora Que Seu Mestre Despertara Conduzindo Tror Para A Loucura E A Destruição Da Terra Parda Onde Agora Estava Morando Ele Foi Para O Norte Com Nar E Eles Atravessaram A Passagem Do Chifre Vermelho E Entraram Em Asanubizar Quando Tror Chegou A Moria Encontrou O Portão Aberto Nar Implorou Que Tivesse Cuidado Mas Ele Não Deu Ouvidos Ao Companheiro E Entrou Destemido Como Um Herdeiro Que Retorna Mas Não Voltou Nar Ficou Ali Perto Escondido Por Muitos Dias Um Dia Ouviu Um Grito Alto E O Toque De Uma Corneta E Um Corpo Foi Jogado Através Da Escada Temendo Barbadinho Podemos Vê-lo Mas Não Precisa Ficar Com Medo Hoje Precisamos De Você Como Mensageiro Então Nar Subiu E Descobriu Que Realmente Se Tratava Do Corpo De Tror Mas A Cabeça Estava Decepada E Com O Rosto Para Baixo Assim Que Se Ajoelhou Ouviu Risadas De Orques Vindas Das Sombras E A Voz Disse Se Os Mendigos Não Esperam Na Porta E Entram Sorrateiramente Tentando Roubar E Isso É O Que Fazemos Com Eles Se Qualquer Um De Seu Povo Meter Sua Barba Suja Aqui Outra Vez Vai Ter O Mesmo Fim Vai Diga Isso A Eles Mas Se A Família Dele Quiser Saber Quem É O Rei Por Aqui Atualmente O Nome Está Escrito No Rosto Dele Eu Escrevi Eu O Mestre Então Nar Virou A Cabeça E Viu Marcado Na Testa De Tror Em Runas Dos Anões Para Que Ele Pudesse Ler O Nome Azog O Nome Ficou Marcado No Seu Coração E Nos Corações De Todos Os Anões Depois Disso Nar Abaixou Se Para Pegar A Cabeça Mas A Voz De Azog Disse Largue Isso Fora Daqui Aqui Está Sua Chorando Nar Fugiu Pelo Veio De Prata Mas Olhou Mais Uma Vez Para Trás E Viu Que Alguns Orques Tinham Saído Pelo Portão E Estavam Despedaçando O Corpo E Jogando As Partes Para Os Corvos Negros Notas Primeira Nota Tror E Seu Filho Traim Segundo Entre os quais Estavam Os Filhos De Traim Segundo Torim Escudo De Carvalho Freim E Diz Torim Na época Era um jovem Pela contagem Dos anões Depois Ficou-se Sabendo Que Haviam Escapado Mais Pessoas Do Povo Sob A Montanha Do Que A Princípio Se Imaginara Mas A Maioria Deles Dirigiu-se Para As Colinas De Ferro Segunda Nota Azog Azog Era o Pai De Bog Foi Essa História Que Nar Trouxe De Volta A Traim E Quando Este Já E Arrancado Muitos Fios De Sua Barba Ficou Em Silêncio Ficou Sete Dias Sentado Sem Dizer Palavra Então Levantou-se E Disse Isso É Intolerável Foi Assim Que Começou A Guerra Entre Os Anões E Os Orques Que Foi Longo E Mortal Travado Em Sua Maior Parte Nos Lugares Profundos Embaixo Da Terra Traim Imediatamente Enviou Mensageiros Levando A Suas Forças O Povo De Durin Reuniu Todo Seu Exército Que Se Juntou A Grandes Forças Enviadas Das Casas De Outros Pais Tal Desonra Para Com Herdeiro Do Mais Velho De Sua Raça Os Encheu De Ira Quando Tudo Estava Pronto Eles Atacaram E Saquearam Cada Uma Das Fortalezas Dos Orques Que Conseguiram Do Gundabad Até O Rio De Lis Ambos Dia E De Noite Mas Os Anões Conquistaram A Vitória Por Sua Força Por Suas Armas Incomparáveis E Pelo Fogo De Sua Ira Caçando Azog Em Cada Caverna Sob A Montanha Por Fim Os Orques Que Fugiam Deles Reuniram Se Em Moria E O Exército Dos Anões Que Os Perseguia Chegou A Azanubizar Este Era Um Grande Vale Que Ficava Entre Os Braços Das Montanhas Ao Redor Do Lago De Keled Zerang E Que Fora Uma Parte Antiga Do Reino De Kazad Dam Quando Os Anões Viram O Portão De Suas Antigas Moradias Sobre A Encosta Da Colina Emitiram Um Forte Grito Que Ecoou No Vale Feito Trovão Mas Um Grande Exército De Inimigos Estava Disposto Nas Encostas Acima Cidade Extrema No Início A Sorte Estava Contra Os Anões Pois Era Um Dia Escuro De Inverno Sem Sol E Os Orques Que Não Vacilaram Estavam Em Número Maior Que Seus Inimigos E Ocupavam O Terreno Mais Alto Assim Começou A Batalha De Asanubizar Ou Nandu Iron Na Língua Élfica Cuja Lembrança A Faz Com Que Os Orques Tremam E Os Anões Chorem O Primeiro Ataque Da Vanguarda Liderado Por Traim Foi Rechaçado Com Baixas E Traim Foi Obrigada A Se Retirar Para Uma Floresta De Grandes Árvores Que Na Época Ainda Vicejava Não Muito Distante Do Keled Zaran Ali Freirin Seu Filho Caiu E Fundin Seu Parente Além De Vários Outros Juntamente Com Traim E Torin Ficaram Feridos Nota Conta-se Que O Escudo De Torin Foi Partido E Ele O Jogou Fora Cortou Então Com Seu Machado Um Ramo De Carvalho E O Segurava Com A Mão Esquerda Para Se Proteger Dos Golpes Dos Inimigos Ou Para Brandi-lo Como Um Porrete Dessa Forma Ganhou Seu Nome Torin Escudo De Carvalho Fim Da Nota Em Outro Ponto A Batalha Avançava E Recuava Com Grande Matança Até Que Finalmente O Povo Das Colinas De Ferro Virou O Jogo Chegando Depois Ao Campo Com Força Total Os Guerreiros De Naim Filho De Gror Protegidos Com Malhas Metálicas Perseguiram Os Orques Até O Limear De Moria Gritando Azog Azog Enquanto Derrubavam Com Suas Picaretas Todos Os Que Barravam Seu Caminho Então Naim Parou Diante Do Portão E Gritou Numa Voz Poderosa Azog Se Estiver Aí Dentro Saia Ou Será Que O Jogo No Vale Está Duro Demais Então Azog Saiu Um Grande Orque Com Uma Enorme Cabeça Coberta De Ferro E Mesmo Assim Ágil E Forte Juntos Saíram Muitos Como Ele Os Lutadores De Sua Guarda E À Medida Que Avançaram Contra A Tropa De Anões Azog Virou Se Para Nain Dizendo O Que Mais Um Mendigo Em Minha Porta Será Que Vou Precisar Marcá-lo Também Com Isso Avançou Contra Nain E Eles Lutaram Mas Nain Estava Meio Cego Pela Ira E Também Muito Cansado Da Batalha Enquanto Azog Estava Descansado Era Cruel Estava Mas Azog Pulou De Lardo E Chutou A Perna De Nain De Modo Que A Picareta Se Estilhaçou Contra A Pedra Onde Ork Estivera Enquanto Nain Caiu Para Frente Então Azog Com Golpe Rápido Atingiu O Pescoço O Colarinho De Metal Resistiu A Lâmina Mas O Golpe Foi Tão Pesado Que O Pescoço De Nain Foi Quebrado E Ele Caiu Então Azog Riu Ergueu A Cabeça E Soltou Um Grande Grito De Triunfo Mas O Grito Morreu Lhe Na Garganta Pois Ele Viu Que Todo Seu Exército No Vale Fugia Em Debandada E Os Anões Iam De Um Lado E Do Outro Matando Como Bem Queriam E Os Que Conseguiam Escapar Deles Estavam Fugindo Para O Sul Correndo E Guinchando Perto De Onde Estava Todos Os Soldados De Sua Guarda Jaziam Mortos Azog Virou Se E Fugiu Na Direção Do Portão Subindo Os degraus Atrás Dele Veio Um Anão Com Machado Vermelho Era Daim Pé De Ferro Filho De Naim Pegou Azog Bem Diante Da Porta E Ali O Matou E Decepou Lhe A Cabeça Isso Foi Considerado Um Grande Feito Pois Daim Na Época Era Apenas Um Rapazola Para Os Padrões Dos Anões Mas Ainda Havia Uma Vida Longa E Muitas Batalhas Diante Dele Até Que Velho Mas Não Curvado Ele Acabasse Por Cair Na Guerra Do Anel Todavia Mesmo Sendo Corajoso E Cheio De Ira Como Estava Conta Se Que Quando Desceu Os Quando Por Fim A Batalha Foi Vencida Os Anões Que Restavam Reuniram Se Em Azanubizar Pegaram A Cabeça De Azog E Meteram Lhe Na Boca A Bolsa Com Dinheiro De Pouco Valor E Então Afincaram Numa Estaca Mas Naquela Noite Não Houve Banquete Nem Cantoria Pois O Número De Mortos Ultrapassava O Cálculo De Sua Tristeza Não Mais Da Manhã Traim Estava Diante Deles Onde Seus Olhos Fora Cegado Para Sempre E Ele Mancava Devido A Um Ferimento Na Perna Mas Mesmo Assim Disse Muito Bem Conquistamos A Vitória Casar De Dun É Nossa Mas Eles Responderam Você Pode Ser Herdeiro De Durin Mas Mesmo Com Um Olho Você Deveria Enxergar Com Mais Clareza Lutamos Nesta Batalha Por Vingança E Nos Vingamos Mas Esta Vingança Não É Doce Se Isto For Uma Vitória Então Nossas Mãos São Muito Pequenas Para Segurá-la E Os Que Não Faziam Parte Do Povo De Durin Disseram Casa de Dun Não Era A Casa De Nossos Pais O Que Representa Para Nós Além De Uma Esperança De Conseguirmos Tesouros Mas Agora Se Devemos Voltar Sem As Recompensas E As Compensações Que Nos São Devidas Quanto Mais Cedo Voltarmos Para Nossas Próprias Terras Melhor Será Então Traim Virou-se Para Dain E Disse Mas Com Certeza Meus Próprios Parentes Não Vão Me Abandonar Não Disse Dain Você É O Pai De Nosso Povo E Derramamos Nosso Sangue Por Você E Estamos Dispostos A Fazê-lo De Novo Mas Não Vamos Entrar Em Kazad Dain Somente Eu Olhei Através Da Sombra Do Portão Além Da Sombra Ainda Espera A Ruína De Durin O Mundo Deve Mudar E Algum Outro Poder Que Não É O Nosso Deverá Vir Antes Que O Povo De Durin Entre De Novo Em Moria Foi Assim Que Depois De As Anubizar Os Anões Dispersaram Se Mais Uma Vez Mas Antes Disso Com Grande Esforço Despojaram Todos Os Seus Mortos Para Evitar Que Os Orques Viessem E Conseguissem Ali Um Estoque De Armas E Cotas De Malha Conta Se Que Cada Anão Que Saiu Do Campo De Batalha Vinha Vergado Sob Um Grande Peso Então Construíram Muitas Piras E Cremaram Todos Os Corpos De Seu Povo Massa Da Cremação Foi Triste Para Os Anões Dispensar Aos Seus Mortos Tal Tratamento Que Era Contra Seus Hábitos Mas Fazer Os Túmulos Que Estavam Acostumados A Construir Uma Vez Que Eles Depositam Seus Mortos Na Rocha E Não Na Terra Levaria Muitos Anos Portanto Os Anões Recorreram Ao Fogo Preferindo Isto A Expor Seu Povo A Animais Aves Ou Orques Carniceiros Mas Aqueles Que Caíram Em Asanubizar Eram Homenageados Na Lembrança E Até Hoje Um Anão Se Refere Com Orgulho A Um De Seus Antepassados Ele Foi Um Anão Cremado E Isso É O Suficiente Fim Da Nota Quando As Horrendas Fogueiras Estavam Em Cinzas Os Aliados Foram Embora Para Suas Prórias Terras E Da Então Parando Ao Lado Da Grande Estaca Traim Disse A Torin Escudo De Carvalho Alguém Poderia Pensar Que Esta Cabeça Foi Comprada A Um Alto Preço Pelo Menos Demos O Nosso Reino Por Ela Você Voltará Comigo Para Bigorna Ou Prefere Mendigar Pão Em Portas Orgulhosas Para Bigorna Respondeu Torin Pelo Menos O Martelo Manterá Os Braços Fortes Até Que Possam Outra Vez Empunhar Armas Mais Afiadas Então Traim E Torin Com O Restante De Seus Seguidores Entre Os Quais Estavam Balin E Glóin Voltaram Para Terra Parda E Logo Após Mudaram Se Para Eriador Até Que Por Fizeram Um Lar No Exílio Na Parte Leste Das Ered Luin Além De Lan A maioria Dos Objetos Que Forjaram Naquela Época Era De Ferro Mas Eles Prosperaram De Certa Maneira E Seu Povo Lentamente Cresceu Nota Eles Tinham Muito Poucas Mulheres Diz Filha De Traim Estava Lá Era A Mãe De Filhe E Kili Que Nasceram Nos Ered Luin Torin Não Era Casado Fim Da Nota Mas Como Tror Dissera O Anel Precisava De Ouro Para Gerar Ouro Outros Metais Preciosos Sobre Esse Anel Pode-se Dizer Algo Aqui Os Anões Do Povo De Durin Acreditavam Que Ele Era O Primeiro Dos Sete Que Foram Forjados E Dizem Que Ele Foi Dado Ao Rei De Casa Addan Durin Terceiro Pelos Próprios Ferreiros Elficos E Não Por Sauron Embora Sem Dúvida O Poder Maligno Deste Estivesse No Anel Já Que Ele Ajudara Na Forja De Todos Os Sete Mas Os Possuidores Do Anel Não O Exibiam Nem Comentavam Sobre Ele E Raramente O Entregavam Antes De Estarem As Portas Da Morte De Modo Que Os Outros Não Sabiam Ao Certo Onde Estava Guardado Alguns Pensavam Que Tinha Ficado Em Casa Ad Dum Nas Tumbas Secretas Dos Reis Se É Que Estas Não Tivessem Sido Descobertas E Saqueadas Mas Entre O Povo Do Herdeiro De Durin Acreditava-se Erroneamente Que Troro Estava Usando Quando Retornou Temerariamente Para Lá O Que Então Teria Acontecido A Ele Não Sabiam O Anel Não Foi Encontrado Junto Ao Corpo De Azog Não Obstante Pode Muito Bem Ser Como Acreditam Atualmente Os Anões Que Sauron Por Suas Artes Tenha Descoberto Quem Estava Com O Anel O Último A Continuar Livre E Que Os Estranhos Infortunios Sofridos Pelos Herdeiros De Durin Se Tenham Devido Em Grande Parte A Malícia Dele Pois Os Anões Se Revelaram Indomáveis Através Desse Meio O Único Poder Que O Anel Tinha Sobre Eles Era O De Inflamar Seus Corações Com Uma Avidez Por Ouro E Objetos Preciosos De Modo Que Se Eles Não Tivessem Essas Coisas Achavam Que Todas As Outras Não Traziam Lucro Algum E Eles Se Enchiam De Ir E De Desejo De Vingança Contra Todos Os Que Os Privavam De Tais Coisas Mas Desde O Início Os Anões Eram Feitos De Uma fibra Que Os Fazia Resistir Firmemente A Qualquer Dominação Embora Pudessem Ser Mortos Ou Destruídos Não Podiam Ser Reduzidos A Sombras Escravizadas Por Outra Vontade E Pelo Mesmo Motivo Suas Vidas Não Eram Afetadas Por Qualquer Anel Não Sendo Prolongadas Ou Encurtadas Por Causa Dele Isso Fazia Com Que Sauron Odiasse Ainda Mais Os Seus Possuidores E Desejasse Despojá-los Portanto Quieto E Insatisfeito O Desejo De Ouro Não Saía De Sua Cabeça Por Fim Quando Não Conseguia Mais Contê-lo Voltou Sua Mente Para Erebor E Decidiu Retornar Para Lá Não Mencionou A Thorin Nada Do Que Estava Em Seu Coração Mas Com Balin E Dualin E Alguns Outros Levantou Se Disse Adeus E Partiu Pouco Se Sabe Do Que Se Passou Com Ele Depois Agora Parece Possível Que Assim Que Se Distanciou Com Poucos Companheiros Ele Foi Perseguido Pelos Emissários De Sauron Lobos O Caçaram Orques Prepararam E Emboscadas Pássaros Malignos Encheram Suas Trilhas De Sombras E Quanto Mais Ele Avançava A Duras Penas Para O Norte Mais Numerosos Eram Os Infortunios Que Se Lhe Opunham Chegou Uma Noite Escura Na Qual Ele E Seus Companheiros Vagaram Na Região Além Do Anduin Foram Forçados A Se Abrigar Nas Fronteiras Da Floresta Das Trevas Devido A Uma Chuva Negra Pela Manhã Traim Não Foi Encontrado No Acampamento E Seus Companheiros O Chamaram Em Vão Procuraram No Por Muitos Dias Até Que Por Fim Sem Mais Esperanças Partiram Ao Encontro De Thorin Só Depois De Muito Tempo Se Soube Que Traim Fora Capturado E Levado Para Os Poços De Dol Guldur Ali Foi Torturado E O Anel Lhe Foi Tomado E Lá Acabou Por Morrer Assim Thorin Escudo De Carvalho Tornou Se O Herdeiro De Durin Mas Um herdeiro Sem Esperança Quando Traim Desapareceu Ele Tinha Ser Em Heriador Ali Trabalhou E Negociou Por Muito Tempo Ganhando Toda A Riqueza Possível Seu Povo Aumentou Devido A Chegada De Muita Gente Errante Do Povo De Durin Que Ouvia Falar De Sua Morada No Oeste E Vim Até Ele Agora Tinham Belos Palácios Nas Montanhas E Estoques De Mercadorias E Seus Dias Não Pareciam Tão Difíceis Embora Suas Canções Sempre Mencionassem A Distante Montanha Solitária Os Anos Se Alongaram As Cinzas No Coração De Tóren Se Aqueceram De Novo Enquanto Ele Pensava Nas Iniquidades Sofridas Por Sua Casa E Na Herança Que Recebera A Tarefa De Vingar-se Do Dragão Pensava Em Armas E Exércitos E Alianças Enquanto Seu Grande Martelo Ressoava Na Forja Mas Os Exércitos Estavam Dispersos E As Alianças Rompidas E Os Machados De Seu Povo Eram Poucos E Um Enorme Ódio Sem Esperança Queimava Em Seu Coração Enquanto Ele Malhava O Ferro Vermelho Na Bigorna Mas Por fim Ocorreu Um Encontro Casual Entre Tóren E Gandalf Que Mudou Toda Sorte Da Casa De Durin Além De Conduzir A Fins Outros E Mais Importantes Uma Vez Tóren Retornava Para O Oeste De Uma Viagem Quando Passou Uma Noite Em Bri Ali Também Estava Gandalf Ia Para O Condado Lugar Que Não Visitara Já Havia Vinte Anos Sentia Se Cansado E Desejava Repousar Ali Por Um Tempo No Meio De Muitas Preocupações Sua Mente Se Concentrava No Estado Perigoso Do Norte Pois Ele Já Sabia Na Época Que Sauron Estava Planejando Uma Guerra E Pretendia Assim Que Se Sentisse Forte O Suficiente Atacar Valfenda Mas Agora Parou Por Resistência Contra Qualquer Tentativa Do Leste De Reconquistar As Terras De Angmar E As Passagens Do Norte Nas Montanhas Só Havia Os Anões Das Colinas De Com Efeito Terrível Como Então Seria Possível Destruir Smaug Foi No Momento Em que Gandalf Estava Sentado Ponderando Sobre Essas Coisas Que Thorin Parou Diante Dele E Disse Mestre Gandalf Conheço Apenas De vista Mas Agora Ficaria Feliz Em Conversar Com Você Pois Ultimamente Tenho Pensado Em Você Com Frequência Como Se Me Fosse Ordenado Que O Procurasse De Fato Teria Feito Isso Se Soubesse Onde Encontrá-lo Gandalf Olhou Para Ele Surpreso Isso É Estranho Thorin Escudo De Carvalho Disse Ele Pois Também Estive Pensando Em Você Embora Esteja A Caminho Do Condado Tinha Em Mente Que Este Também É O Caminho Para Seus Palácios Chame Os Assim Se Desejar Disse Thorin São Apenas Pobres Acomodações No Exílio No Mundo Há Muitas Coisas Que Me Preocupam E Ficaria Feliz Em Me Aconselhar Com Você Eu Irei Disse Gandalf Pois Desconfio Que Temos Pelo Menos Um Problema Em Comum O Dragão De Erebor Me Preocupa E Não Acho Que Será Esquecido Pelo Neto De Thor Conta-se Em Outro Lugar Sobre As Consequências Desse Encontro Sobre O Estranho Plano Feito Por Gandalf Para Ajudar Thorin E Sobre Como Thorin E Seus Companheiros Partiram Do Condado Em Busca Da Montanha Solitária O Que Resultou Em Grandes Feitos Imprevistos Aqui São Relembradas Apenas As Coisas Que Se Referem Diretamente Ao Povo De Durin O Dragão Foi Morto Por Bard De Esgaroth Mas Houve Uma Batalha Em Vale Pois Os Bolg Filho Daquele Azog Que Dain Matara Em Sua Juventude Naquela Primeira Batalha De Vale Thorin Escudo De Carvalho Foi Mortalmente Ferido Morreu E Foi Enterrado Num Túmulo Sob A Montanha Com A Pedra Arken Sobre O Peito Ali Também Caíram Fili E Kili Os Filhos De Sua Irmã Mas Dain Pé De Ferro Seu Primo Que Viera Das Colinas De Ferro Em Seu Auxílio E Que Também Era Seu Herdeiro Por Direito Tornou Se O Rei Dain Segundo E O Reino Sob A Montanha Foi Restaurado Exatamente Como Gandalf Desejava Dain Mostrou Ser Um Grande Sábio Rei E Os Anões Prosperaram E Se Fortaleceram Outra Vez Em Sua Época No Fim Do Verão Do Mesmo Ano 2 1941 Gandalf Conseguira Por Fim Convencer Saruman E O Conselho Branco A Atacar Em Dol Guldor E Sauron Se Retirou Indo Para Mordor Onde Poderia Estar A Salvo Segundo Pensava De Todos Os Seus Inimigos Foi Assim Que Quando A Guerra Por Fim Chegou O Principal Ataque Foi Dirigido Para O Sul Mas Mesmo Assim Com Sua Mão Direita Estendida Sauron Poderia Ter Feito Grande Mal Ao Norte Se O Rei Dain E O Rei Brand Não Lhe Tivessem Impedido O Caminho Foi Isso Que Gandalf Disse A Frodo E Gimli Quando Ficaram Morando Por Um Tempo Em Minas Tirith Não Fazia Muito Tempo Que Tinham Chegado A Gondor Notícias De Eventos Distantes Senti Pela Morte De Torin Disse Gandalf E Esta Uma Enorme Perda Se Não Fosse Um Grande Prodígio O Fato De Que Em Sua Idade Avançada Ele Ainda Conseguisse Brandir Seu Machado Com A Força Com Que Dizem Que O Fez De Pé Sobre O Corpo Do Rei Brand Diante Do Portão De Erebor Até O Poderia Ter Acontecido Fogo De Dragão E Espadas Cruéis Em Eriador Noite Em Valfenda Poderia Não Haver Rainha Em Gondor Poderíamos Agora Ter Esperanças De Retornar Da Vitória Para Encontrar Apenas Cinzas E Ruínas Mas Isso Foi Evitado Porque Eu Encontrei Torin Escudo De Carvalho Certa Noite No Inicio Da Primavera Em Bri Um Encontro Casual Como Se Histórias Gimli Contou Que Há Poucas Anãs Provavelmente Não Mais Que Um Terço De Todo O Povo Raramente Elas Deixam Seus Lares A Não Ser Que Haja Grande Necessidade São Tão Semelhantes Aos Anões Na Voz E Na Aparência E Nas Roupas Que Usam Quando Precisam Viajar Que Olhos E Ouvidos Dos Outros Povos Não Conseguem Distinguí-los Isso Deu Origem Entre Os Homens A Tola Crença De Que Não Há Anãs E Os Anões Nascem Da Pedra A Linhagem Dos Anões De Erebor Como Foi Desenhada Por Gimli Filho De Gloin Para O Rei Elezar Durin O Imortal Primeira Era Durin VI 1731 1980 Naim I 1832 1981 Traim Primeiro 1934 2190 Torin Primeiro 2035 2289 Gloin 2136 2385 Oin 2238 2488 Naim Segundo 2338 2585 Daim Primeiro 2440 2589 Entre Naim Segundo E Daim Primeiro Boren 2450 2711 De Boren Para Faren 2560 2803 De De Faren A Esquerda Fundin 2662 A 2799 A Direita No Gráfico Groin 2671 A 2923 De Fundin A Esquerda No Gráfico Balin 2763 2994 E Dualin 2772 A 3112 De Groin A Esquerda No Gráfico Oin 2774 A 2994 E Gloin A Direita No Gráfico 2783 A FA15 De Gloin Gimli Amigo Dos Elfos 2879 A 3141 FA120 Voltando No Gráfico A Daim Primeiro A Esquerda Extrema Esquerda No Gráfico Tror 2542 2790 No Centro Fror 2552 A 2589 E Groor 2563 A 2805 Groor Está Logo Abaixo De Dahlin Primeiro De Traim Segundo Logo Abaixo No Gráfico Torim Segundo Escudo De Carvalho 2746 2941 A Direita Freirin 2751 2799 A Direita De Freirin Diz 2760 Abaixo De Diz Kili 2864 A 2941 A Esquerda De Kili Philly 2859 2941 Seguindo Em Linha Para Abaixo De Dain Primeiro Groor 2563 2805 Abaixo Nain 2665 A 2799 Dain Segundo Pé 2767 3019 Thor Em Terceiro Elmo De Pedra 2866 Durin Oitavo E Último Fundação De Erebor 1999 Dain 1 Morto Por Um Dragão 2589 Retorno A Erebor 2590 Erebor Saqueada 2770 Assassinato de Tror 2790 Concentração dos Anões 2790 A 93 Guerra Entre Anões e Orques 2793 A 99 Batalha de Nanduírion 2799 Traem Parte Sem Destino 2841 Morte de Traem e Perda de Seu Anel 2850 Batalha dos Cinco Exércitos e Morte de Thor em Segundo 2941 Balin vai para Moria 2989 Nota Os nomes daqueles que foram considerados reis do povo de Durin no exílio ou não estão marcados deste modo com um asterisco que são os nomes de Durin Sexto Nain Primeiro Traem Primeiro Thor Primeiro Gloin Oin Nain Segundo Dain Primeiro Tror Traem Segundo Dain Segundo Thor Terceiro Dos outros companheiros de Thor em Escudo de Carvalho na jornada para Erebor Ori Nori e Dori também eram da casa de Durin e parentes mais remotos de Thorin Bifur Bofu e Bombur descendiam dos anões de Moria mas não eram da linhagem de Durin É por causa do reduzido número de mulheres entre eles que a espécie dos anões se multiplica lentamente e fica ameaçada quando eles não têm uma moradia segura pois os anões só se casam uma vez na vida e são ciumentos como em todos os seus direitos o número de anões varões que se casam é na verdade menos de um terço pois nem todas as mulheres se casam algumas não desejam maridos outras desejam algum que não podem conseguir e portanto não aceitam outro quanto aos homens muitos também não desejam o casamento concentrando-se em seus ofícios Gimli filho de Gloin é famoso pois foi um dos nove caminhantes que partiram com o anel e ficou na companhia do rei Elessar durante toda a guerra foi chamado de amigo dos elfos devido ao grande amor nascido entre ele e Legolas filho do rei Tranduil e por causa de sua reverência pela senhora Galadriel depois da queda de Sauron Gimli trouxe para o sul uma parte do povo dos anões de Erebor e tornou-se senhor das cavernas cintilantes ele e seu povo realizaram grandes trabalhos em Gondor e em Roan para Minas Tirith forjaram portões de Mitril e Aço substituindo aqueles que foram destruídos pelo rei dos bruxos Legolas seu amigo também trouxe para o sul alguns elfos da floresta verde e eles moraram em Itilien que se tornou outra vez o lugar mais belo de todas as terras do oeste mas quando o rei Elezar entregou sua vida Legolas seguiu por fim o desejo de seu coração e navegou atravessando o mar segue-se aqui uma das últimas notas do livro vermelho ouvimos dizer que Legolas levou consigo Gimli filho de Gloin por causa de sua grande amizade maior do que qualquer uma que já houve entre um elfo e um anão se isto for verdade então é realmente estranho que um anão estivesse disposto a deixar a terra média por qualquer amor e que os Eldar o recebessem ou que os senhores do oeste permitissem tal coisa mas conta-se que Gimli partiu também movido pelo desejo de rever a beleza de Galadriel pode ser que ela sendo poderosa entre os Eldar tenha conseguido tal graça para ele não se pode dizer mais nada sobre esse assunto Faixa 18 Apêndice B O Conto dos Anos Cronologia das Terras do Oeste A primeira era terminou com a grande batalha na qual o exército de Valinor destruiu Tan Gorodrim e derrotou Morgoth Então a maior parte dos Noldor retornou para o extremo oeste e passou a morar em Heresia perto de Valinor e muitos dos Sindar também atravessaram o mar A segunda era terminou com a primeira derrota de Sauron servidor de Morgoth e com a tomada do Um Anel A terceira era chegou ao fim com a Guerra do Anel Entretanto só se considera que a quarta era teve início com a partida de Mestre Elrond quando chegou a época do domínio dos homens e do declínio de todos os outros povos falantes na Terra-média Na quarta era todas as eras anteriores eram frequentemente chamadas de dias antigos mas esse nome fica mais adequado se for aplicado somente aos dias anteriores ao banimento de Morgoth As histórias dessa época não estão registradas aqui A segunda era Estes foram os tempos sombrios para os homens da Terra-média mas os anos de glória de Númenor Sobre eventos na Terra-média os registros são raros e breves e as datas são frequentemente duvidosas No início dessa era muitos dos altos elfos ainda permaneciam A maioria deles morava em Lindon a oeste de Ered Luin Mas antes da construção de Barad-dur muitos dos Sindar foram para o leste e alguns estabeleceram reinos nas florestas distantes onde a maior parte do povo se compunha de elfos da floresta Tranduil rei no norte da grande floresta verde era um destes Em Lindon ao norte de Lan morava Gil-galad o último herdeiro dos reis dos Noldor no exílio era reconhecido como alto rei dos elfos do oeste Em Lindon ao sul de Lan morou por um tempo Celeborn parente de Tingol sua mulher era Galadriel a maior das mulheres élficas ela era irmã de Finrod Felagund amigo dos homens outrora rei de Nargothrond que deu sua vida para salvar Beren filho de Barair posteriormente alguns dos Noldor foram para Eregion no lado ocidental das montanhas sombrias próximo ao portão oeste de Moria fizeram isto porque souberam que se descobrira Mitril em Moria os Noldor eram grandes artesãos e menos hostis aos anões do que os Sindar mas a amizade que cresceu entre o povo de Durin e os ferreiros élficos de Eregion foi a mais estreita que já houve entre as duas raças Celebrimbor era senhor de Eregion e o maior dos artesãos era descendente de Fianor Ano 1 Fundação dos Portos Cinzentos e de Lindon 32 Os Edain chegam a Númenor C40 muitos anões deixando suas antigas cidades nas Ered Luin vão para Moria aumentando a população local 442 morte de Eurostar Miniatur C500 Sauron começa outra vez a agitar-se na Terra-média 548 nasce Silmarien em Númenor 600 os primeiros navios dos Númenorianos aparecem próximos ao litoral 750 fundação de Eregion pelos Núdor C1000 Sauron alarmado com o crescimento do poder dos Númenorianos escolhe Mordor como local para transformar numa fortaleza começa a construção de Barad-Dur 1075 Tar-An-Kalime torna-se a primeira rainha governante de Númenor 1200 Sauron tenta seduzir o Zeldar Gil-Galad se recusa a fazer acordo com ele mas os ferreiros de Eregion passam para o seu lado os Númenorianos começam a construir portos permanentes C1500 os ferreiros élficos orientados por Sauron alcançam o apogeu de sua habilidade começam a forja dos anéis de poder C1590 são completados os três anéis em Eregion C1600 Sauron forja o um anel em Orodruin finaliza a construção de Barad-Dur Celebrimbor percebe as intenções de Sauron 1693 começa a guerra entre os elfos e Sauron os três anéis são escondidos 1695 as forças de Sauron invadem Eriador Gil-galad envia Elrond para Eregion 1697 Eregion é devastada morte de Celebrimbor os portões de Moria são fechados Elrond retira-se com os remanescentes dos Noldor e funda o refúgio de Inladris 1699 Sauron invade Eriador 1700 Tar-Minastir envia uma grande esquadra de Númenor para Lindon Sauron é derrotado 1701 Sauron é expulso de Eriador as terras do oeste tem paz por um longo tempo C 1800 por volta dessa época os Númenorianos começam a estabelecer domínios nas costas Sauron estende seu poder na direção do leste a sombra cai sobre Númenor 2251 Tar-Atanamir toma o cetro começa a rebelião e a divisão dos Númenorianos por volta dessa época os Nasgol ou Espectros do Anel escravos dos Nove Anéis aparecem pela primeira vez 2280 Umbar se transforma numa grande fortaleza de Númenor 2350 Pelargir é construído torna-se o principal porto dos Númenorianos fiéis 2899 Ar-A-Dunacor toma o cetro 3175 Arrependimento de Tar-Palantir Guerra Civil em Númenor 3255 Ar-Farazon o dourado toma o cetro 3261 Ar-Farazon zarpa e aporta em Umbar 3262 Sauron é levado para Númenor como prisioneiro 3262 a 3310 Sauron seduz o rei e corrompe os Númenorianos 3310 Ar-Farazon inicia a construção do grande armamento 3319 Ar-Farazon ataca Valinor queda de Númenor Elendil e seus filhos escapam 3320 fundação dos reinos no exílio Arnor e Gondor as pedras são divididas Sauron retorna a Mordor 3429 Sauron ataca Gondor toma Minas e Til e queima a árvore branca Isildur escapa pelo Anduin e vai ao encontro de Elendil no norte Anarion defende Minas Anor e Osgiliath 3430 forma-se a última aliança entre elfos e homens 3431 Gil Galad e Elendil marcham para o leste na direção de Inladris 3434 o exército da aliança atravessa as montanhas sombrias batalha de Dagorlad e derrota de Sauron começa o cerco de Barad-Dur 3440 Anarion é assassinado 3441 Sauron derrubado por Elendil e Gil Galad que morrem Isildur toma um anel Sauron desaparece e os espectros do anel entram nas sombras termina a segunda era a terceira era estes foram os últimos anos dos Eldar viveram em paz por um longo tempo controlando os três anéis enquanto Sauron dormia e o um anel estava perdido mas não tentaram nada de novo vivendo de recordações do passado os anões se esconderam em lugares profundos guardando seus tesouros mas quando o mal começou a se manifestar de novo e os dragões reapareceram seus antigos tesouros foram saqueados um a um e eles se transformaram num povo errante por muito tempo moria permaneceu um lugar seguro mas a população diminuía até que muitos de seus vastos salões se tornaram escuros e vazios a sabedoria a e a longevidade dos númenorianos também foram minguando à medida que eles se miscigenaram com homens inferiores quando cerca de mil anos haviam passado e a primeira sombra cobriu a grande floresta verde os istari ou magos apareceram na terra média posteriormente comentou-se que eles tinham vindo do extremo oeste e eram mensageiros enviados para fazer frente ao poder de Sauron e para unir todos aqueles que tinham vontade de resistir a ele mas os magos estavam proibidos de enfrentar o poder dele com o seu poder ou de procurar dominar os elfos ou os homens usando de força ou medo portanto vieram na forma de homens embora nunca fossem jovens e envelhecessem vagarosamente e detinham muitos poderes na mente e nas mãos revelavam seus verdadeiros nomes a poucos mas usavam os nomes que lhes eram dados os dois maiores dessa ordem da qual se diz que era composta de cinco eram chamados pelo Zeudar de Curunir o homem habilidoso e Mitrandir o peregrino cinzento mas os homens do norte chamavam nos respectivamente de Saruman e Gandalf Curunir viajava frequentemente para o leste mas por fim passou a morar em Aizengar Mitrandir tinha uma amizade mais estreita com o Zeudar e vagava principalmente no oeste nunca fixando uma residência permanente ao longo de toda a terceira era a guarda dos três anéis só era conhecida daqueles que os possuíam mas finalmente se ficou sabendo que no início eles estiveram sob a posse dos três maiores entre o Zeudar Gil Galad Galadriel e a Elrond Sirdan mais tarde entregou o seu a Mitrandir Sirdan enxergava mais longe e mais fundo que qualquer outro na Terra Média e assim recebeu Mitrandir nos portos cinzentos sabendo de onde ele vier e para onde retornaria tome este anel mestre disse ele pois seus trabalhos serão árduos mas ele irá ajudá-lo na cansativa missão que você tomou para si pois este é o no mundo que se esfria mas quanto a mim meu coração está com o mar e vou morar nas praias cinzentas até que zarpe o último navio vou aguardar você ano 1 fundação dos portos cinzentos e de Lindon 2 Isildur planta uma muda da árvore branca em Minas Anor entrega o reino do sul para Meneudil desastre dos campos de Lis Isildur e seus três filhos mais velhos são mortos 3 Otar traz os fragmentos de Narcil a Inladris 10 Valandil torna-se rei de Arnor 109 Elrond casa-se com Celebrian filha de Celeborn 130 nascem Eladã e Eurohir filhos de Elrond 241 nasce Arwen Undomiel 420 o rei Ostoer reconstrói Minas Arnor 490 primeira invasão dos orientais 500 Romendasil I derrota os orientais 541 Romendasil é morto em batalha 830 Falastur começa a linhagem dos reis navegantes de Gondor 861 morte de Earendur e divisão de Arnor 933 o rei Earnil I conquista Umbar que se transforma numa fortaleza de Gondor 936 Earnil se perde no mar 1015 o rei Sirian-Dil é morto no cerco de Umbar 1050 Iarmendasil conquista Arad Gondor alcança o apogeu de seu poder por volta dessa época uma sombra cai sobre a floresta verde e os homens começam a chamá-la de floresta das trevas os Perianat são mencionados pela primeira vez nos registros com a chegada dos pés peludos a Eriador C 1100 os sábios os Istari e os principais Eldar descobrem que um poder maligno construiu uma fortaleza em Dol Guldor há desconfiança de que se trata de um dos Nazgul 1149 começa o reinado de Atanatar Alcarim C 1150 os Cascalvas chegam a Eriador os grados chegam pelo passo do chifre vermelho e mudam-se para o ângulo ou para a terra parda C 1300 seres malignos começam a se multiplicar outra vez os orques proliferam nas montanhas sombrias e atacam os anões os Nazgul reaparecem o chefe deles vem ao norte para Angmar os Perianat migram para o oeste muitos se fixam em Bri 1356 o rei Argeleb I é morto em batalha contra Hudaur por volta dessa época os grados deixam o ângulo e alguns deles retornam para as terras ermas 1409 o rei dos bruxos de Angmar invade Arnor o rei Arveleg I é morto Fornost e Tirn Gortad são defendidos a torre de Amonso é destruída 1432 morre o rei Valacar de Gondor e começa a guerra civil e a contenda das famílias 1437 incêndio de Osgiliat e extravio do Palantir Eldakar foge para Rovanion seu filho Ornendil é assassinado 1447 Eldakar retorna e expulsa o usurpador Castamir batalha das travessias de Erui cerco de Pelargir 1448 rebeldes escapam e sitiam Umbar 1540 rei Aldamir morto na guerra contra Arad e os corsários de Umbar 1551 e Armendacil II derrota os homens de Arad 1601 muitos Perianat migram de Bri e Argelebe II lhes doa terras além do Baranduin C 1630 juntam-se a eles os grados vindos da terra parda 1634 os corsários assolam Pelargir e matam o rei Minardil 1636 a grande peste devasta Gondor morte do rei Telemnari de seus filhos a árvore branca morre em Minas Anor a peste se alastra para o norte e para o oeste e muitas partes de Eriador ficam desoladas além do Baranduin os Perianat sobrevivem mas sofrem grandes perdas 1640 o rei Tarondor remove a casa real para Minas Anor e planta uma muda da árvore branca os Giliat começam a cair em ruínas Mordor fica desguarnecida 1810 o rei Talú Metar um Bardacil reconquista um bar e expulsa os corsários 1851 começam os ataques dos carroceiros contra Gondor 1856 Gondor perde seus territórios orientais e Narmasil II cai em batalha 1899 o rei Calimetar derrota os carroceiros em Dagorlad 1900 Calimetar constrói a Torre Branca em Minas Anor 1940 Gondor e Arnor renovam suas relações e formam uma aliança Arvedui casa-se com Firiel filha de Ondoer de Gondor 1944 Ondoer cai em batalha Earnil derrota o inimigo em Itilien do Sul vence então a batalha do acampamento e expulsa os carroceiros para os pântanos mortos Arvedui reivindica a coroa de Gondor 1945 Earnil II recebe a coroa 1974 fim do Reino do Norte o rei dos bruxos invade Artedain e toma Fornost 1975 Arvedui morre afogado na baía de Forochel os palantiri de Anúminas e de Amonsul são perdidos Earnur traz uma frota para Lindon o rei dos bruxos é derrotado na batalha de Fornost e perseguido até a charneca Éten desaparece do Norte 1976 Aranart recebe o título de líder dos Dunedain as heranças de Arnor são confiadas à custódia de Elrond 1977 Frumgar conduz os Eoteod para o Norte 1979 Boca do Pântano torna-se o primeiro Taim do Condado 1980 o rei dos bruxos vem para Mordor e ali reúne os Nasgu um Balrog aparece em Moria e mata Durin VI 1981 assassinado Nain I os anões fogem de Moria muitos dos elfos da floresta de Lórien fogem para o sul desaparecem Amrot e Nimrodel 1999 Traim I vem para Erebor e fundam reino de anões sob a montanha 2000 os Nasgu saem de Mordor e se tiam Minas e Tio 2002 queda de Minas e Tio posteriormente conhecida como Minas Morgul o Palantir é capturado 2043 Eanur torna-se rei de Gondor é desafiado pelo rei dos bruxos 2050 desafio é repetido Eanur cavalga para Minas Morgul e desaparece Mardil torna-se o primeiro regente governante 2060 cresce o poder de Dol Guldor os sábios temem que possa ser Sauron manifestando-se de novo 2063 Gandalf vai para Dol Guldor Sauron se retira e se esconde no leste começa a paz vigilante os Nasgu permanecem quietos em Minas Morgul 2210 Thorin I deixa Erebor e vai para o norte rumo às Montanhas Cinzentas onde a maior parte dos remanescentes do povo de Durin está agora reunida 2340 Isumbras I torna-se o décimo terceiro Tain e o primeiro da linhagem dos Tux os velhos buques ocupam a terra dos buques 2460 termina a paz vigilante Sauron retorna a Dol Guldor com maior força 2463 forma-se o Conselho Branco por volta dessa época Diagol o Grado encontra o Um Anel e é morto por Sméagol 2470 por volta dessa época Sméagol Gollum se esconde nas montanhas sombrias 2475 renova-se o ataque a Gondor Osgiliat finalmente é arruinada e sua ponte de pedra destruída C 2480 orcs começam a construir fortalezas secretas nas montanhas sombrias com o intuito de barrar todas as passagens para Eriador Sauron começa a povoar Moria com suas criaturas 2509 Celebrian viajando para Lorien é vítima de uma emboscada no passo do chifre vermelho e sofre um ferimento envenenado 2510 Celebrian parte para Alémmar orcs e orientais assolam Calenardon El o jovem obtém a vitória do campo de Celebran os roi-rin se estabelecem em Calenardon 2545 El cai em batalha no descampado 2569 Brego filho de El termina o palácio dourado 2570 Baldor filho de Brego entra pela porta proibida e desaparece por volta dessa época dragões voltam a aparecer no extremo norte e começam a atormentar os anões 2589 Daim primeiro é morto por um dragão 2590 Thor retorna para Erebor Gror seu irmão vai para as colinas de ferro C 2670 Tobold planta erva de fumo na quarta sul 2683 Isengrin II torna-se o décimo Taim e começa a escavação dos grandes Smiaus 2698 Ectelion II reconstrói a torre branca em Minas Tirith 2740 Orques voltam a invadir Eriador 2747 Bandobras Tuck derrotam um bando de orques na quarta norte 2758 Roan atacada pelo leste e pelo oeste é invadida Gondor atacada por esquadras dos corsários Helm de Roan refugia-se no abismo de Helm Vulf se tia Edoras 2758 a 59 segue-se o inverno longo grande sofrimento e perdas de vidas em Eriador e em Roan Gandalf vem em socorro do povo do condado 2759 morte de Helm Freelath expulsa Vulf e começa a segunda linhagem de reis da terra dos cavaleiros Saruman fixa residência em Isengar 2770 Smaug o dragão desce sobre Erebor Vale é destruída Thor escapa com Traim segundo e Thor em segundo 2790 Thor morto por um orque em Moria os anões se reúnem para uma guerra de vingança nascimento de Gerontius mais tarde conhecido como velho Tuck 2793 começa a guerra entre orques e anões 2799 batalha de Nanduirion diante do portão leste de Moria Daim pé de ferro retorna para as colinas de ferro Traim segundo e seu filho Thorin vagam na direção do oeste assentam se no sul das Ered Luin além do condado 2802 2864 orques do norte perturbam Hoan rei Valda morto por eles 2861 2841 Traim segundo parte para revisitar Erebor mas é perseguido pelos servidores de Sauron 2845 Traim o anão é aprisionado em Dol Goldor o último dos sete anéis lhe é tomado 2850 Gandalf entra mais uma vez em Dol Goldor e descobre que o mestre ali é realmente Sauron que está reunindo todos os anéis e procurando notícias do um e do herdeiro de Isildur Gandalf encontra Traim e recebe a chave de Erebor Traim morre em Dol Goldor 2851 o conselho branco se reúne Gandalf insiste num ataque contra Dol Goldor Saruman prevalece Saruman começa a vasculhar perto dos campos de Lis nota posteriormente ficou claro que Saruman começara então a desejar um anel para si próprio e esperava que ele pudesse se revelar procurando seu mestre se Sauron fosse deixado em paz por um tempo 2852 morre Belector II de Gondor a árvore branca morre e não se encontra mais nenhuma muda a árvore morta é deixada de pé 2885 insuflados insuflados por emissários de Sauron os Aradrim atravessam o Poros e atacam Gondor os filhos de Folkwain e de Roan são mortos a serviço de Gondor 2890 nasce Bilbo no condado 2901 a maior parte dos habitantes que restam em Itilien a abandonam devido aos ataques dos Uruks de Mordor é construído o refúgio secreto de Enet Anun 2907 nasce Gilraem mãe de Aragorn II 2901 o inverno mortal o Baranduin e outros rios ficam congelados lobos brancos invadem Eriador pelo norte 2902 grandes enchentes devastam Enedveit e Minhiriat Tarbad fica arruinado e deserta 2902 morre o velho Tuck 2902 Arathorn filho de Arador dos Dunedain casa-se com Gilraem 2903 Arador morto por trolls nasce Denethor II filho de Ectelion II em Minas Tirith 2903 Aragorn II filho de Arathorn nasce no dia 1º de março 2903 Arathorn II ou Arathorn II é morto Gilraem leva Aragorn para Ingladris Elrond o recebe como um filho adotivo e lhe dá o nome de Estel Esperança seus antepassados não lhe são revelados 2939 Saruman descobre que os servidores de Sauron estão vasculhando Anduin perto dos campos de Lys e que Sauron portanto já sabe do fim de Isildur Saruman fica alarmado mas não conta nada ao conselho 2941 Thorin Escudo de Carvalho e Gandalf visitam Bilbo no condado Bilbo encontra Smigol Gollum e Acho Anel o conselho branco se reúne Saruman concorda em atacar Dol Guldur já que agora quer impedir que Sauron vasculhe o rio Sauron já tendo feito seus planos abandona Dol Guldur Batalha dos Cinco Exércitos em Vale Morte de Thor em Segundo Bard de Esgaroth mata Smaug Dain das Colinas de Ferro torna-se rei sob a montanha Dain Segundo 2942 Bilbo retorna para o condado com o anel Sauron retorna em segredo para Mordor 2944 Bard reconstrói Vale e torna-se rei Gollum deixa as montanhas e começa sua procura pelo ladrão do anel 2948 nasce Théoden filho de Tengel rei de Rohan 2949 Gandalf e Balin visitam Bilbo no condado 2950 nasce Finduilas filha de Adrail de Dol Amroth 2951 Sauron declara-se abertamente e concentra seu poder em Mordor começa a reconstrução de Barad-Dur Gollum volta-se na direção de Mordor Sauron envia três dos Nazgul para que reocupem Dol Guldor Elrond revela a Estel seu verdadeiro nome e linhagem e lhe entrega os fragmentos de Narzil Arwen recém-chegada de Lorien encontra Aragorn na floresta de Imladres Aragorn parte para as terras ermas 2.953 última reunião do Conselho Branco debatem sobre os anéis Saruman finge que descobriu que o um anel desceu pelo anduín na direção do mar Saruman se retira para Isengar que toma como sua e fortifica sentindo ciúme e medo de Gandalf coloca espiões para vigiar todos os seus movimentos e percebe o seu interesse pelo condado logo começa a manter agentes em Bri e na Quarta Sul 2.954 a Montanha da Perdição volta a explodir em chamas os últimos habitantes de Itilien fogem pelo anduín 2.956 Aragorn encontra Gandalf e começa a amizade entre os dois 2.957 a 80 Aragorn empreende as longas jornadas de sua vida errante sob o disfarce de Toron Gil serve tanto a Tengel de Roan como a Ectelion II de Gondor 2.968 nasce Frodo 2.976 Denethor casa-se com o fim do Ilas de Dol Amroth 2.977 Bain filho de Bard torna-se rei de Valle 2.978 nasce Boromir filho de Denethor II 2.980 Aragorn entra em Lorien e lá encontra outra vez Arwen Undomiel Aragorn lhe dá o anel de Barair e eles se comprometem sobre a colina de Serim Amroth por volta dessa época Gollum chega aos confins de Mordor e trava conhecimento com Laracna Théoden torna-se rei de Roan 2.983 nasce Faramir filho de Denethor nasce Samwise 2.984 morre Ectelion II Denethor II torna-se regente de Gondor 2.988 morre precocemente Finduílas 2.989 Balin deixa Erebor e entra em Moria 2.991 nasce Elmer filho de Elmund em Roan 2.994 Balin morre e a colônia dos anões é destruída 2.995 nasce Elwyn irmã de Elmer C.3000 a sombra de Mordor se expande Saruman se arrisca a usar o palantir de Ortenc mas é iludido por Sauron que tem a pedra de Itil Saruman trai o conselho seus espiões reportam que o condado está sendo fortemente protegido pelos guardiões 3001 festa de despedida de Bilbo Gandalf suspeita que o anel dele é o um anel a vigilância do Gandalf procura notícias de Gollum e pede a ajuda de Aragorn 3002 Bilbo torna-se um hóspede de Elrond e passa a morar em Valfenda 3004 Gandalf visita Frodo no condado e continua fazendo o mesmo em intervalos durante os quatro anos seguintes 3007 Brand filho de Bain torna-se rei de Vale morre Gilraim 3008 no outono Gandalf faz sua última visita a Frodo 3009 Gandalf e Aragorn retomam de tempo em tempo sua caça a Gollum durante os oito anos seguintes procurando nos vales do Anduin na Floresta das Trevas em Rovagnon e indo até os confins de Mordor em algum período durante esses anos o próprio Gollum se aventurou a entrar em Mordor e foi capturado por Sauron Elrond manda buscar Arwen e ela retorna para em Ladres as montanhas e toda a região oriental estão ficando perigosas 3017 Gollum é libertado em Mordor é capturado por Aragorn nos pântanos mortos e trazido para Tranduil na Floresta das Trevas Gandalf visita Minas Tirith e lê o pergaminho de Isildur Os Grandes Anos 3018 Abril Ano 12 Gandalf chega à Vila dos Hobbits Junho 20 Sauron ataca os Giliat por volta da mesma época Tranduil é atacado e Gollum escapa Julho 4 Boromir parte de Minas Tirith 10 Gandalf aprisionado em Hortank Agosto desaparece em todos os rastros de Gollum Considera-se que por volta dessa época sendo caçado tanto pelos elfos quanto pelos servidores de Sauron ele se tenha refugiado em Moria mas quando finalmente descobriu o caminho para o portão oeste ele não conseguiu sair Setembro 18 Gandalf escapa de Hortank nas primeiras horas do dia Os cavaleiros negros atravessam os Vals do Isen 19 Gandalf vai para Edoras como um mendigo e sua entrada não é permitida 20 Gandalf consegue entrar em Edoras Stelden ordena que parta escolha qualquer cavalo mas parta antes do fim do dia de amanhã 21 Gandalf encontra Scadufax mas o cavalo não permite que ele se aproxime Gandalf persegue Scadufax por um longo trecho através dos campos 22 os cavaleiros negros chegam ao Val Sarn ao cair da noite e afugentam os guardiões Gandalf alcança Scadufax 23 quatro cavaleiros entram no condado antes da aurora os outros perseguem os guardiões na direção do leste e depois retornam para vigiar o caminho verde um cavaleiro negro chega à vila dos hobbits ao cair da noite Frodo deixa bolsão Gandalf tendo domado Scadufax parte de Roan 24 Gandalf atravessa o Isen 26 a floresta velha Frodo encontra Bombadil 27 Gandalf atravessa o rio Cinzento segunda noite com Bombadil 28 os hobbits são capturados por uma criatura tumular Gandalf chega ao Valsarn 29 Frodo chega a abrir de noite Gandalf visita o feitor 30 Cricôncavo e a estalagem em Bri são atacadas nas primeiras horas do dia Frodo deixa Bri Gandalf dirige-se para Cricôncavo e chega a Bri ao anoitecer Outubro 1 Gandalf deixa Bri 3 Gandalf é atacado durante a noite no topo do vento 6 o acampamento sob o topo do vento é atacado durante a noite Frodo é ferido 9 Glorfindel deixa Valfenda 11 Glorfindel expulsa os cavaleiros da ponte de Miteitel 13 Frodo atravessa a ponte 18 Glorfindel encontra Frodo ao cair da noite Gandalf chega a Valfenda 20 20 fuga através do Val do Bruinem 24 Frodo recupera-se e acorda Boromir chega a Valfenda de noite 26 Conselho de Elrond dezembro 25 a comitiva do Anel deixa Valfenda ao cair da noite 3019 janeiro 8 a comitiva chega a Azevin 11 12 neve sobre Caradras 13 ataque de lobos nas primeiras horas do dia a comitiva atinge o portão leste de Moria ao cair da noite Gollum começa a seguir os rastros do portador do Anel 14 noite no salão 21 15 a ponte de Kazaddam e queda de Gandalf a comitiva chega a Nimrodel tarde da noite 17 a comitiva chega a Caras Galadon no início da noite 23 Gandalf persegue o Balrog até o pico de Zirak Zizil 25 Gandalf derruba o Balrog e morre seu corpo jaz no pico Fevereiro 14 o espelho de Galadriel Gandalf volta à vida e jaz em um transe 16 adeus a Lórien Gollum escondido na margem ocidental observa a partida 17 Guair transporta Gandalf até Lórien 23 os barcos são atacados de noite perto do Sarn Gebir 25 a comitiva passa pelos Argonat e acampa no Part Galen primeira batalha dos Vals do Izen Teldred filho de Teldem é morto 26 rompimento da Sociedade do Anel morte de Boromir sua corneta é ouvida em Minas Tirith Meriadoc e Peregrin são capturados Frodo e Samwise penetram a parte leste das Emen Muel Aragorn parte em perseguição aos orques no início da noite Elmer fica sabendo da descida do bando de orques das Emen Muel 27 Aragorn atinge o penhasco oeste ao nascer do dia Elmer contra as ordens de Teldem parte do fold oriental por volta da meia-noite em perseguição aos orques 28 Elmer alcança os orques nas bordas da floresta de Fangorn 29 Meriadoc e Pippin escapam e encontram Barbárvore os Roirin atacam ao nascer do dia e destroem os orques Frodo desce das Emen Muel e encontra Golum Faramir vê o barco funerário de Boromir 30 começa o Entebate Elmer retornando de Edoras encontra Aragorn Março 1 Frodo começa a atravessar os pântanos mortos ao nascer do dia continua o Entebate Aragorn encontra Gandalf e o branco eles partem para Edoras Faramir deixa Minas Tirith e vai para Itilien numa missão 2 Frodo chega ao fim dos pântanos Gandalf chega a Edoras e cura Telden os Roirin cavalgam para o oeste e avançam contra Saruman 2 segunda batalha dos Vals do Isen Erkenbrand derrotado termina em Tebate durante a tarde os Entes marcham na direção de Isengar chegando lá de noite 3 Telden se retira para o abismo de Elm começa a batalha do forte da Trombeta os Entes completam a destruição de Isengar 4 Telden e Gandalf partem do abismo de Elm na direção de Isengar Frodo atinge os morros de lava nas fronteiras da desolação do Moranon 5 Telden chega a Isengar ao meio dia parlamentação com Saruman em Ortenc um Nazgul alado sobrevoo o acampamento em Dol Baran Gandalf parte com Peregrin para Minas Tirith Frodo se esconde perto do Moranon e parte na hora do crepúsculo 6 Aragorn alcançado pelos Dúnedain nas primeiras horas do dia Telden parte do forte da Trombeta para o vale Arg Aragorn parte mais tarde 7 Frodo é levado por Faramir para Enet Anan Aragorn chega ao templo da colina ao cair da noite 8 Aragorn toma as sendas dos mortos ao nascer do dia chega a Eresh à meia-noite Frodo parte de Enet Anan 9 Gandalf chega a Minas Tirith Faramir parte de Enet Anan Aragorn parte de Eresh e chega a Calembel No crepúsculo Frodo atinge a estrada de Morgo Telden chega ao templo da colina a escuridão de Mordor começa a se espalhar 10 o dia sem Aurora A concentração das tropas de Rohan os roi-rin partem do templo da colina Faramir resgatado por Gandalf ao lado de fora dos portões da cidade Aragorn atravessa o ringló um exército de Moranon toma cairandros e invade a Nórien Frodo atravessa a encruzilhada e assiste a partida do exército de Morgor 1 Gollum visita Laracna mas vendo Frodo adormecido quase se arrepende Denethor manda Faramir para Osgiliath Aragorn chega a Lin-Yir e entra em Lebenin Roan oriental é invadida pelo norte primeiro ataque contra Lórien 12 Gollum leva Frodo para a toca de Laracna Faramir se retira para os fortes do passadiço Telden acampa sob Minrimon Aragorn acosta os inimigos na direção de Pelargir os entes derrotam os invasores de Roan 13 Frodo capturado pelos orques de Sirit Ungol os campos de Pelenor são invadidos Faramir é ferido Aragorn chega a Pelargir e captura a esquadra Telden na floresta Druadan 14 Samwise encontra Frodo na torre Minas Tirith é cercada os Roirin conduzidos pelos homens selvagens chegam à floresta cinzenta 15 nas primeiras horas do dia o rei dos bruxos destrói os portões da cidade Denethor crema-se numa pira as cornetas dos Roirin são ouvidas ao cantar do galo batalha dos campos de Pelenor Telden é morto Aragorn levanta o estandarte de Arwen Frodo e Samwise escapam e começam sua viagem para o norte ao longo do Morgai batalha sob as árvores da floresta das trevas Tranduil repele as forças de Dol Guldor segundo ataque contra Lorien 16 debate dos comandantes Frodo do Morgai observa a montanha da perdição por sobre o acampamento 17 batalha de vale caem o rei Brand e o rei Dain pede ferro muitos anões e homens refugiam-se em Erebor e são cercados Chagrat leva a capa a cota de malha e a espada de Frodo para Baradidor 18 o exército do oeste parte em marcha de Minas Tirith Frodo se aproxima da boca ferrada é alcançado por orques na estrada que vai de Dortang para Udum 19 o exército chega ao vale Morgul Frodo e Samwise escapam e começam sua jornada ao longo da estrada que conduz a Baradidor 22 o crepúsculo terrível Frodo e Samwise abandonam a estrada e dirigem-se para a montanha da perdição pelo sul terceiro ataque contra Lórien 23 o exército deixa Itilien Aragorn dispensa os covardes Frodo e Samwise livram-se de suas armas e indumentárias 24 Frodo e Samwise fazem sua última jornada para os pés da montanha da perdição o exército acampa na desolação do Moranon 25 o exército é cercado nas colinas de Lava Frodo e Samwise chegam às Samatnaur Gólon agarra o anel e cai nas fendas da perdição queda de Baradidor e desaparecimento de Sauron depois da queda da torre escura e do desaparecimento de Sauron a sombra foi retirada de todos os corações dos que se opunham a ele mas o medo e o desespero tomaram seus servidores e aliados três vezes Lórien foi atacada por Dol Guldur mas além da coragem dos elfos daquela região o poder que lá morava era forte demais para ser derrotado por quem quer que fosse a não ser que o próprio Sauron atacasse Lórien embora as orlas da bela floresta tenham sido seriamente danificadas os ataques foram repelidos quando Sauron desapareceu Celeborn avançou e conduziu o exército de Lórien pelo Anduin em muitos barcos tomaram Dol Guldur e Galadriel derrubou suas muralhas e pôs a descoberto suas cavidades a floresta foi purificada no norte também houvera guerra e maldade o reino de Tranduil foi invadido e houve uma longa batalha sob as árvores e uma grande devastação causada pelo fogo mas no fim Tranduil conquistou a vitória e no dia do ano novo dos elfos Celeborn e Tranduil encontraram-se no meio da floresta deram então um novo nome à floresta das trevas Erin Lasgalen a floresta das folhas verdes Tranduil tomou toda a região norte até as montanhas que nascem na floresta como seu reino Celeborn tomou toda a floresta do sul abaixo dos estreitos dando-lhe o nome de Lorien Oriental toda a ampla floresta intermediária foi doada aos Beornings e aos homens da floresta mas após a passagem de Galadriel dentro de alguns anos Celeborn ficou cansado de seu reino e foi para Inladris morar com os filhos de Elrond na floresta verde os elfos da floresta não foram mais molestados mas em Lorien melancolicamente sobreviveram apenas alguns do antigo povo e já não havia mais luz ou música em Caras Galadon ao mesmo tempo em que grandes exércitos cercavam Minas Tirith um exército dos aliados de Sauron que por muito tempo ameaçara as fronteiras do rei Brand atravessou o rio Carnen e Brand foi expulso de volta para a vale ali teve o auxílio dos anões de Erebor e houve uma grande batalha aos pés da montanha durou três dias e no final o rei Brand e o rei Dain pé de ferro foram ambos mortos ficando a vitória para os orientais mas eles não puderam tomar o portão e muitos tanto homens quanto anões refugiaram-se em Erebor onde resistiram a um cerco quando chegou a notícia das grandes vitórias no sul o exército do norte de Sauron se encheu de desânimo os sitiados se romperam e os expulsaram e uma parte deles fugiu para o leste e deixou de molestar vale então Bard segundo filho de Brand tornou-se rei de vale Thorin terceiro elmo de pedra filho de Dain tornou-se rei sob a montanha ambos enviaram embaixadores para a cerimônia de coroação do rei Elezar e seus reinos permaneceram enquanto duraram amigos de Gondor ficando sob a coroa e sob a proteção do rei do oeste os dias mais importantes da queda de Barad-Dur até o final da terceira era os dias e meses são dados de acordo com o calendário do condado 27 de março Bard terceiro e Thorin segundo elmo de pedra expulsam o inimigo de vale 28 Celeborn atravessa o Anduin começa a destruição de Dol Guldur 6 de abril encontro de Celeborn e Tranduil oito os portadores do anel são homenageados no campo de Cormalen 1 de maio coroação do rei Elezar Elrond e Arwen partem de Valfenda 8 Elmer e Elwin partem de Rohan com os filhos de Elrond 20 Elrond e Arwen chegam a Lórien 27 a comitiva de Arwen deixa Lórien 14 de junho os filhos de Elrond encontram a comitiva e levam Arwen a Edoras 16 eles partem para Gondor 25 rei Elezar encontra a muda da árvore branca 1 Lith Arwen chega à cidade dia dia do meio do ano casamento de Elezar e Arwen 18 de julho Elmer retorna a Minas Tirith 19 parte a comitiva do funeral do rei Telden 7 de agosto a comitiva chega a Edoras 10 funeral do rei Telden 14 os hóspedes se despedem do rei Elmer 18 chegam ao abismo de Elm 22 chegam a Isengar despedem-se do rei do oeste ao pôr do sol 28 alcançam Saruman Saruman dirige-se para o condado 6 de setembro eles param ao avistarem as montanhas de Moria 13 Celeborn e Galadriel partem os outros vão para Valfenda 21 retorno a Valfenda 22 centésimo vigésimo nono aniversário de Bilbo Saruman chega ao condado 5 de outubro Gandalf e os hobbits partem de Valfenda 6 atravessam o val do Bruinen Frodo sente pela primeira vez a dor retornar 28 chegam a Bri ao cair da noite 30 deixam Bri os viajantes atingem a ponte do Brandevin durante a noite 1 de novembro são presos em Sapântano 2 chegam a Beirágua e sublevam o povo do condado 3 batalha de Beirágua e desaparecimento de Saruman fim da Guerra do Anel 3 020 1420 RC o grande ano de fartura 13 de março Frodo adoece no aniversário de seu envenenamento por Laracna 6 de abril o pé de Malorn floresce no campo da festa 1 de maio Samwise e casa-se com Rosa dia do meio do ano Frodo demite-se do cargo de prefeito e Will Pelvo reassume 22 de setembro centésimo trigésimo aniversário de Bilbo 6 de outubro Frodo adoece outra vez 3021 1421 RC o último ano da terceira era 13 de março Frodo adoece de novo 25 nascimento de Elanor a Bela filha de Samwise neste dia começou a quarta era segundo o registro de Gondor Elanor a Bela ela ficou conhecida como a Bela por causa de sua beleza muitos diziam que ela mais parecia uma donzela élfica que uma hobbit tinha cabelos dourados o que outrora era raro no condado mas duas outras filhas de Samwise também eram loiras assim como muitas crianças nascidas nessa época 21 de setembro Frodo e Samwise partem da Vila dos Hobbits 22 encontram a última cavalgada dos Guardiões dos Anéis em Ponta do Bosque 29 chegam aos Portos Cinzentos Frodo e Bilbo partem através do mar com os três guardiões fim da terceira era 6 de outubro Samwise retorna à Bolsão acontecimentos ulteriores relacionados aos membros da Sociedade do Anel RC 1422 com o início deste ano começa a quarta era na contagem de anos do condado mas se deu continuidade à numeração dos anos do registro do condado 1427 Will Pelvo demite-se Samwise é eleito prefeito do condado Peregrin Tuck casa-se com Diamantina de Frinja Longa o rei Elezar promulga um edito proibindo que os homens entrem no condado o qual se torna uma terra livre sob a proteção do cetro do norte 1430 nasce Faramir filho de Peregrin 1431 nasce Caxinhos Dourados filha de Samwise 1432 Meriadoc chamado de O Magnífico torna-se senhor da terra dos buques grandes presentes lhe são enviados pelo rei Elmer e pela senhora Elwind de Itilien 1434 Peregrin se torna Tuck e Tain o rei Elezar nomeia Tain o senhor e o prefeito como conselheiros do reino do norte mestre Samwise é eleito prefeito pela segunda vez 1436 o rei Elezar viaja para o norte e mora por um tempo ao lado do lago Vesperturvo chega a ponte do Brandevin e ali saúda seus amigos outorga a estrela dos Dunedain ao mestre Samwise e Elanor torna-se dama de honra da senhora Arwen 1441 mestre Samwise torna-se prefeito pela terceira vez 1442 mestre Samwise sua mulher e Elanor vão para Gondor e lá passam um ano mestre Tolman Vila atua como prefeito interino 1448 mestre Samwise torna-se prefeito pela quarta vez 1451 Elanor a bela casa-se com Fastred de Ilha Verde nas colinas distantes 1452 o marco ocidental das colinas distantes até as colinas das torres Émen Beraid é anexado ao condado mediante uma doação do rei muitos hobbits mudam-se para lá 1454 nasce Elfostan Lindo Filho Filho de Fastred e Elanor 1455 mestre Samwise torna-se prefeito pela quinta vez mediante um pedido seu o Tain nomeia Fastred diretor do marco ocidental Fastred e Elanor passam a morarem sob as torres nas colinas das torres onde seus descendentes os lindofílios das torres moraram por muitas gerações 1463 Faramir Tuck casa-se com caixinhos dourados filha de Samwise 1469 mestre Samwise torna-se prefeito pela sétima e última vez estando em 1476 no final de seu mandato com 96 anos de idade 1482 morte da senhora rosa mulher de mestre Samwise no dia do meio do ano em 22 de setembro mestre Samwise parte de bolsão vai para as colinas das torres e é visto pela última vez por Elanor a quem dá o livro vermelho que posteriormente foi guardado pelos lindofílios entre eles mantém-se a crença que se iniciou com Elanor segundo a qual Samwise passou pelas torres chegou aos portos cinzentos e atravessou o mar sendo o último dos portadores do anel 1484 na primavera deste ano chegou a terra dos buques uma mensagem de Juan dizendo que o rei Elmer desejava ver mestre Holdwine mais uma vez Meriadoc estava então velho 102 anos mas ainda forte aconselhou-se com seu amigo Otaim e logo em seguida ambos transmitiram bens e ofícios aos seus filhos e partiram através do Val Sarn e não foram mais vistos no condado conta-se que mestre Meriadoc foi a Edoras e esteve com o rei Elmer antes da morte deste no outono então ele e o Taim Peregrin foram para Gondor onde passaram os poucos anos que lhes restavam até morrerem e serem enterrados na Hath-Dinen entre os grandes de Gondor 1541 neste ano em 1º de março finalmente se deu o passamento do rei Elezar conta-se que os leitos de Meriadoc e Peregrin foram colocados junto ao leito do grande rei então Légolas construiu um navio cinzento em Itilien desceu navegando pelo Anduin e depois através do mar com ele conta-se foi Gimli o anão e quando aquele navio desapareceu terminou a sociedade do anel na Terra-média Faixa 23 Apêndice D Calendário do Condado para uso em todos os anos 1 Pós-iuli 2 Lamames 2 Lamames 3 Louvoso 4 Pásco 5 Tremunge 6 Pré-lite Dia do meio do ano Sobre-lite 7 Pós-lite 8 Hero-amês 9 Sacro-mês 10 Serra-inverno 11 Libanês 12 Pré-iuli Cada ano começava no primeiro dia da semana sábado e terminava no último dia da semana sexta-feira O dia do meio do ano e o sobre-lite nos anos bissextos não tinham o nome de nenhum dia da semana O lit anterior ao dia do meio do ano era chamado de primeiro lit e o posterior de segundo lit O iuli no fim do ano era o primeiro iuli e do começo o segundo iuli O sobre-lite era um feriado especial mas não ocorreu em nenhum dos anos importantes na história do Grande Anel Ocorreu em 1420 o ano da famosa colheita e do verão maravilhoso e disse que os festejos daquele ano foram os maiores da lembrança ou do registro Os calendários O calendário do condado divergia do nosso em várias características O ano tinha sem dúvida a mesma duração já que por muito longínquos que sejam aqueles tempos pela contagem dos anos e das vidas dos homens não eram muito remotos segundo a memória da terra Os hobbits registram que não tinham semana quando eram ainda um povo nômade e apesar de terem meses regulados aproximadamente pela lua seus apontamentos de datas e cálculos do tempo eram vagos e imprecisos Nas terras ocidentais de Eriador quando haviam começado a se estabelecer adotaram dos Dunedain o registro do rei que era em última análise de origem Eldarim Mas os hobbits do condado introduziram várias alterações menores Este calendário ou registro do condado como era chamado acabou sendo adotado também em Bri exceto pelo costume do condado de considerar como ano 1 o da colonização do condado Frequentemente é difícil descobrir nas histórias e tradições antigas dados exatos sobre coisas que as pessoas conheciam bem e tinham como certas em sua própria época tais como os nomes das letras dos dias da semana ou os nomes e a duração dos meses mas devido ao seu interesse geral pela genealogia e ao interesse pela história antiga que os eruditos entre eles adquiriram após a Guerra do Anel os hobbits do condado parecem ter se ocupado bastante com datas e chegaram a montar tabelas complicadas que demonstravam as relações de seu próprio sistema com outros não tenho habilidade nesses assuntos e posso ter cometido muitos erros mas seja como for a cronologia dos anos cruciais 1418-1419-RC está exposta no livro vermelho com tanto cuidado que não pode haver muitas dúvidas sobre dias e tempos daquela época parece claro que os Eldar da Terra-média que como observou Samwise dispunham de mais tempo calculavam em períodos longos e a palavra em Quênia e em muitas vezes traduzida por ano significa na verdade 144 de nossos anos os Eldar preferiam calcular em grupos de 6 e 12 quando era possível um dia do sol era por eles chamado ré e considerado de um pôr do sol a outro o Yen continha 52.596 dias para fins rituais e não práticos os Eldar observavam uma semana ou em Quê de 6 dias e o Yen continha 8.766 desses Enkier contados continuamente por todo o período na Terra-média os Eldar observavam também um período curto ou ano solar chamado Coranar ou Ronda do Sol quando considerado sob um ponto de vista mais ou menos astronômico mas normalmente chamado Loa crescimento em especial nas terras do Noroeste quando se consideravam principalmente as mudanças sazonais da vegetação como era costume ocorrer com os Elfos em geral o Loa era subdividido em períodos que poderiam ser considerados meses longos ou estações curtas sem dúvida eles variavam de região para região mas os Hobbits fornecem informações apenas a respeito do calendário de Inladris nesse calendário havia 6 dessas estações cujos nomes em Quênia eram Tuile Laire Yavie Keule Ivre Coire que podem ser traduzidos como primavera verão outono dissipação inverno agitação os nomes em Sindarin eram Etuil Laer Yavas Firit Rio Echuir a dissipação era também chamada Lé Selanta Queda das Folhas ou em Sindarin Narbelet Declínio do Sol O Laire e Rivê continham 72 dias cada um e os demais 54 dias cada O Loa começava com o Yestare o dia imediatamente anterior ao Tuile e terminava com o Metare o dia imediatamente posterior ao Coire Entre o Yavie e o Quele inseriam-se três Enderi ou dias médios e superfazia um ano de 365 dias que era suplementado duplicando-se os Enderi acrescentando três dias a cada 12 anos Não se sabe como eram tratadas as eventuais imprecisões se naquela época o ano tinha a mesma duração que hoje o Yen teria tido um dia a mais O fato de existir imprecisão é demonstrado por uma nota nos calendários do Livro Vermelho afirmando que no registro de Valfenda o último ano de cada terceiro Yen era reduzido em três dias A duplicação dos três Enderi que deveria ocorrer nesse ano era omitida mas isso não ocorreu em nosso tempo não há registro quanto ao ajuste de quaisquer imprecisões remanescentes Os Númenorianos alteraram esses arranjos dividiram o Loa em períodos mais curtos de duração mais regular e adotaram o costume de começar o ano no meio do inverno que foram usados pelos homens do Noroeste de quem descendiam na Primeira Era mais tarde também fizeram com que sua semana tivesse sete dias e passaram a calcular o dia de um nascer do sol emergindo do mar a leste a outro O sistema Númenoriano tal como usado em Númenor e em Arnor e Gondor até o fim dos reis era chamado registro do rei O ano normal tinha 365 dias era dividido em 12 astar ou meses sendo que 10 tinham 30 dias e 2 tinham 31 Os astar longos ladeavam o meio do ano mais ou menos como nossos junho e julho O primeiro dia de cada ano era chamado yestari o dia médio o 183 loendi e o último metari esses três dias não pertenciam a nenhum mês A cada quatro anos exceto no último ano do século aranie dois enderi ou dias médios tomavam o lugar do loendi Em Númenor o cálculo começava em 1se O déficit causado pela subtração de um dia do último ano do século não era ajustado até o último ano do milênio deixando um déficit milenar de 4 horas 46 minutos e 40 segundos Esta adição foi feita em Númenor em 1000 2000 3000 SE Após a queda em 3319 SE o sistema foi mantido pelos exilados mas no início da terceira era foi bastante deslocado com uma nova numeração 3442 SE tornou-se 1 TE fazendo com que 4 TE fosse um ano bissexto em vez de 3 TE 3444 SE introduziu-se mais um ano curto de apenas 365 dias causando um déficit de 5 horas 48 minutos e 46 segundos Os acréscimos milenares foram feitos com 441 anos de atraso em 1000 TE 4441 SE e 2000 TE 5441 SE Para reduzir os erros assim causados e o acúmulo dos déficits milenares Mardil Mardil o regente publicou um calendário revisto que entraria em vigor em 2060 TE após um acréscimo especial de 2 dias a 2059 5500 SE e o que concluiu 5,5 milênios desde o começo do sistema Númenoriano mas ainda assim permanecia um déficit de cerca de 8 horas Ador acrescentou um dia a 2360 embora a deficiência ainda não tivesse chegado a tal número depois disso não foram feitos mais ajustes em 3000 TE com a ameaça de guerra iminente tais assuntos foram negligenciados ao final da terceira era após mais 660 anos o déficit ainda não chegava a um dia o calendário revisto introduzido por Mardil foi chamado registro dos regentes e acabou sendo adotado pela maioria dos usuários da língua Westron exceto pelos hobbits os meses eram todos de 30 dias e foram introduzidos dois dias fora dos meses um entre o terceiro e o quarto mês março-abril e um entre o nono e o décimo mês setembro-outubro estes cinco dias exteriores aos meses e estare tuilere loende yavie e metare eram feriados os hobbits eram conservadores e continuaram usando uma forma do registro do rei adaptada para se adequar aos seus próprios costumes seus meses eram todos iguais e tinham 30 dias cada um mas eles tinham três dias estivais chamados no condado lite ou dias de lite entre junho e julho o último dia do ano e o primeiro do ano seguinte eram chamados dias de iule os dias de iule e de lite eram exteriores aos meses de modo que primeiro de janeiro era o segundo não o primeiro dia do ano a cada quatro anos exceto no último ano do século havia quatro dias de lite os dias de lite e de iule eram os principais feriados e épocas de festividades o dia de lite adicional era acrescentado após o dia do meio do ano e assim o dia de número cento e oitenta e quatro dos anos bissextos era chamado de sobre lite um dia de festejos especiais no total a época de iule compreendia seis dias incluindo os últimos três e os primeiros três dias de cada ano a gente do condado introduziu uma pequena inovação que acabou sendo adotada também em bri a que chamaram reforma do condado achavam desordenada e inconveniente a oscilação dos nomes dos dias da semana em relação às datas de um ano para outro assim no tempo de eisengrin segundo estipularam que o dia extra que desalinhava a sucessão não deveria ter o nome de nenhum dia da semana a partir daí o dia do meio do ano e o sobre lite era conhecido apenas pelo nome sem pertencer a nenhuma semana em consequência desta reforma o ano começava sempre no primeiro dia da semana e terminava no último dia e o mesmo dia em qualquer ano tinha o mesmo nome em todos os demais anos de modo que a gente do condado não se preocupava mais em escrever o dia da semana em suas cartas ou diários notas no condado onde o ano 1 correspondia a 1.601 TE em bri onde o ano 1 correspondia a 1.300 TE era o primeiro ano do século segunda nota pode-se observar olhando um calendário do condado que a sexta-feira era o único dia em que nenhum mês começava assim surgiu no condado a expressão jocosa que consistia em falar na sexta-feira dia primeiro ao designar um dia que não existia ou um dia em que poderiam ocorrer acontecimentos muito improváveis como porcos voando ou no condado árvores caminhando a expressão completa era na sexta-feira dia primeiro de serrestio fim das notas consideravam isso muito conveniente em sua própria terra mas nem tanto quando viajavam além de bri nestas notas assim como na narrativa usei nossos nomes modernos tanto para os meses quanto para os dias da semana apesar de naturalmente nem os Eldar nem os Dunedain nem os Hobbits assim fazerem a tradução dos nomes em Westrom pareceu essencial para evitar confusões ao passo que as implicações sazonais de nossos nomes são mais ou menos as mesmas pelo menos no condado parece no entanto que se pretendia que o dia do meio do ano correspondesse tanto quanto possível ao solstício de verão nesse caso as datas do condado na verdade estavam adiantadas em relação às nossas em uns dez dias e nosso dia de ano novo correspondia mais ou menos ao nove de janeiro do condado em Westrom foram normalmente mantidos os nomes em Quênia dos meses assim como hoje em dia os nomes latinos são amplamente empregados em outras línguas eram Narvinie Nenime Sulime Virese Lotece Narie Sermie Urime Iavanie Narkelie Izime Ringare os nomes em Sindarin usados apenas pelos Dunedain eram Narvain Ninui Guairon Guirit Lotron Norui Servet Urui Ivanet Narbelet Itui Giritron nesta nomenclatura no entanto os hobbits quer do condado quer de Bri divergiam do uso em Westrom e mantinham nomes arcaicos locais que parecem ter adotado dos homens dos vales do Anduin na antiguidade seja como for nomes semelhantes eram encontrados em Vale e Roan os significados desses nomes inventados pelos homens em geral haviam sido esquecidos pelos hobbits fazia muito tempo mesmo nos casos cujo significado haviam conhecido originariamente consequentemente as formas dos nomes foram muito obscurecidas os nomes do condado estão demonstrados no calendário pode-se observar que Lamamês era normalmente pronunciado e às vezes escrito Lamês Tremunge era frequentemente escrito Tremunchi o arcaico Tremunge e Libamês era pronunciado Libemês ou Libemês em Bri os nomes eram diferentes a saber Gélido Lamamês Louvoso Brotal Tremunge Lite Dias Destil Prado Ervamês Seifamês Ibernal Libal e Lulemês Gélido Brotal e Lulemês eram também usados na Quarta Leste Nota Em Bri era uma piada falar do Serra Inverno no condado Lamacento mas segundo agente do condado Ibernal era uma alteração oriunda de Bri do nome antigo que originariamente se referia ao encerramento ou término do ano antes do inverno e descendia dos tempos anteriores à adoção plena do registro dos reis quando para eles o novo ano começava após a colheita fim da nota A semana dos hobbits foi adotada dos Dunedain e os nomes eram traduções dos que se davam aos dias no antigo reino do norte que por sua vez derivavam dos Eldar Os seis dias da semana dos Eldar eram dedicados às estrelas ao sol à lua às duas árvores aos céus e aos valar ou poderes nessa ordem ou recebiam destes o seu nome sendo que o último dia era o mais importante da semana Seus nomes em Quênia eram Elenia Anária Isília Alduia Menelia Valânia ou Tarion Os nomes em Sindarim eram Orgilion Oranur Oritil Orgalahad Ormenel Orbelahim ou Houdin Os Númenorianos mantiveram as dedicatórias e a ordem mas alteraram o quarto dia para a aldeia Orgalad com referência a árvore branca apenas da qual se acreditava que descendesse Nimlot que crescia no pátio do rei em Númenor Como também desejassem um sétimo dia e fossem grandes marinheiros inseriram um dia do mar Earenia Oraearon depois do dia dos céus Os hobbits adotaram esse arranjo mas os significados dos nomes traduzidos logo foram esquecidos ou não se dava mais importância a eles e as formas foram muito reduzidas especialmente na pronúncia cotidiana A primeira tradução dos nomes Númenorianos foi feita provavelmente dois mil anos ou mais antes do fim da terceira era quando a semana dos Dunedain o item do seu registro que outros povos primeiro adotaram passou a ser usada pelos homens do norte Como nos casos dos nomes dos seus meses os hobbits mantiveram essas traduções apesar de serem usados os nomes em Quênia no restante da área que falava Westron Não se preservaram no condado muitos documentos antigos Ao fim da terceira era o remanescente mais notável era a pele amarela ou anuário de Tuqueburgo Nota Registrando nascimentos casamentos e mortes nas famílias Tuck além de outros assuntos tais como vendas e terras e vários acontecimentos do condado Fim da nota Seus primeiros registros parecem ter começado pelo menos 900 anos antes da época de Frodo e muitos são citados nos anais e nas genealogias do livro vermelho Lá os nomes dos dias da semana aparecem nas suas formas arcaicas sendo as mais antigas as seguintes 1. Astrodia 2. Soldia 3. Lundia 4. Arbordia 5. Seudia 6. Mardia 7. Autodia Na linguagem da época da Guerra do Anel haviam se transformado em Trodia Sodia Ludia Bordia Sédia Madia Aldia Traduzi esses nomes também pelos nossos começando naturalmente pelo domingo e pela segunda-feira Deve-se observar no entanto que as associações dos nomes eram bem diversas no condado O último dia da semana a sexta-feira ao dia era o mais importante e também dia feriado após o meio-dia e de banquetes à noitinha Assim o sábado corresponde melhor a nossa segunda-feira e a quinta-feira ao nosso sábado Podem ser mencionados alguns outros nomes que se referem ao tempo apesar de não serem usados em cálculos precisos As estações que normalmente se nomeavam eram Tuile Primavera Laire Verão Yavie Outono ou Colheita Rivre Inverno Mas elas não tinham definições exatas e Quele ou La Selanta empregava-se também para o final do outono e início do inverno Os Eldar davam atenção especial ao crepúsculo nas regiões setentrionais especialmente na condição de tempo de desaparecimento e de surgimento das estrelas Possuíam muitos nomes para esses períodos os mais comuns dos quais eram Tindomê e Undomê sendo que aquele referia-se mais frequentemente ao período próximo do amanhecer e Undomê ao entardecer O nome em Sindarim era Uial que podia ser definido como Minuial e Aduial Estes muitas vezes eram chamados no condado Matinturvo e Vesperturvo Lago Vesperturvo como tradução de Nenuial O registro do condado e suas datas são os únicos que importam na narrativa da Guerra do Anel Todos os dias meses e datas são no livro vermelho traduzidos em termos do condado ou identificados com eles em notas Portanto os meses e dias em todo O Senhor dos Anéis referem-se ao calendário do condado Os únicos pontos nos quais as diferenças entre ele e o nosso calendário têm importância para a história do período crucial O final de 3018 e o início de 3019 1418 1419 RC são estes Outubro de 1418 tem apenas 30 dias 1º de janeiro é o segundo dia de 1419 e fevereiro tem 30 dias de modo que 25 de março a data da queda de Baradidur corresponderia ao nosso 27 de março se nossos anos começassem no mesmo ponto sazonal A data era porém 25 de março tanto no registro dos reis como no dos regentes O novo registro foi iniciado no reino restaurado em 3019 TE representou um retorno ao registro dos reis adaptado para se adequar a um começo na primavera semelhante ao Loa Eldarim Nota Na verdade porém o iestare do novo registro ocorria mais cedo que no calendário de Inladres correspondendo neste último aproximadamente ao 6 de abril do condado Fim da nota No novo registro o ano começava em 25 de março à maneira antiga comemorando a queda de Sauron e os feitos dos portadores do anel Os meses mantiveram seus nomes antigos começando agora por Virecê abril mas referiam-se a períodos que iniciavam em geral cinco dias mais cedo que os do calendário anterior todos os meses tinham 30 dias havia três Enderi ou dias médios dos quais o segundo era chamado Loendê entre Iavanier setembro e Narkelier outubro que correspondiam a 23 24 e 25 de setembro pela contagem antiga mas em homenagem a Frodo 30 de Iavanier que correspondia ao antigo 22 de setembro seu aniversário foi transformado em festival e os anos bissextos eram caracterizados pela duplicação dessa festa chamada Cor-Marie ou Dia do Anel considerou-se que a Quarta Era começou com a partida de Mestre Elrond que se deu em setembro de 3021 mas para os fins dos anais do reino o ano 1 da Quarta Era foi aquele que começou de acordo com o novo registro em 25 de março de 3021 pela contagem antiga esse registro no decurso do reinado do rei Elezar foi adotado em todas as suas terras exceto no condado onde o calendário antigo foi mantido e se deu continuidade ao registro do condado o ano 1 da Quarta Era foi portanto chamado 1422 e na medida em que levaram em consideração a mudança de era os hobbits afirmavam que ela teve início em 2 iule de 1422 e não no mês de março anterior não há registro de que a gente do condado comemorasse o 25 de março ou o 22 de setembro mas na Quarta Oeste especialmente nas terras ao redor da colina da Vila dos Hobbits estabeleceu-se o costume de declarar feriado e dançar no campo da festa quando o tempo o permitisse em 6 de abril alguns diziam que era o aniversário do velho Sam jardineiro outros que era o dia em que a árvore dourada floresceu pela primeira vez em 1420 e outros ainda que era o ano novo dos elfos na terra dos buques a corneta da terra dos cavaleiros era tocada ao pôr do sol todos os dias 2 de novembro e seguiam-se fogueiras e festejos nota aniversário da primeira vez em que foi tocada no condado em 3.019 fim da nota faixa 25 apêndice E escrita e ortografia 1 pronúncia de palavras e nomes o estron ou língua geral foi inteiramente traduzida para equivalentes ingleses todos os nomes de hobbits e palavras especiais deverão ser pronunciados de acordo por exemplo bulger tem o G de bulge e maton rima com faton na transcrição das escritas antigas tentei representar os sons originais na medida em que podem ser determinados com razoável precisão e produzir ao mesmo tempo palavras e nomes que não pareçam desajeitados em letras modernas o alto élfico quênia foi grafado tão próximo ao latim quanto seus sons o permitiram por esse motivo preferiu-se o C ao K em ambas as línguas eudarim os pontos seguintes devem ser observados por aqueles que se interessam por tais detalhes consoantes C tem sempre o valor de K mesmo antes de E e I céleb prata deve ser pronunciado keleb CH usa-se apenas para representar o som ouvido em BA em alemão ou galês não o do inglês church exceto no final das palavras e antes de T este som enfraquecia-se e tornava-se H na fala de Gondor e essa mudança foi respeitada em alguns nomes tais como Roan Roirin em Raíl é um nome Númenoriano DH representa o TH sonoro do inglês these clothes está normalmente relacionado com D como no S galad árvore comparado com o Q alda mas às vezes deriva de N mais R como em caradras chifre vermelho de Karen Haas F representa F exceto no final das palavras nas quais se usa para representar o som de V Nindalv Fladriff G tem apenas o som de G em give get Gil estrela em Gildor Gil rain os giliate começa como no inglês gild H sozinho sem outras consoantes tem o som de H em house behold a combinação HT em Quênia tem o som de CHT como no alemão ECHT ACHT EG no nome Telumetar Orion ver também CH DH L R TH WY I em posição inicial antes de outra vogal tem o som consonantal de Y em U YOR apenas em Sindarin assim em YORET YARWEN ver Y K usa-se em nomes tirados de línguas não-élficas com o mesmo valor de C assim KH representa o mesmo som que CH em Grishnak na língua dos orques ou Adunakor em Adunaico Númenoriano K usa-se em nomes tirados de línguas não-élficas com o mesmo valor de C assim KH representa o mesmo som que CH em Grishnak na língua dos orques ou Adunakor em Adunaico L L representa aproximadamente o som do L inicial como em let no entanto era até certo ponto palatalizado entre E I e uma consoante ou em posição final após E I os Eudar provavelmente transcreveriam as palavras inglesas Bell Feel como Bell Feel LH representa a forma surda deste som normalmente derivada de SL inicial em Quênia arcaico isso se escrevia HL mas na terceira era costumava ser pronunciado como L NG representa NG em finger exceto em posição final onde se pronunciava como no inglês sing este último som também ocorria em posição inicial em Quênia mas foi transcrito como N como em Nodo de acordo com a pronúncia da terceira era PH tem o mesmo som de F usa-se A quando o som de F ocorre no final de uma palavra como em Alf cisne B quando o som de F se relaciona com P ou dele deriva como em I ferianat os pequenos perian C no meio de algumas poucas palavras nas quais representam um FF longo derivado de PP como em Eiffel cerca exterior e D em Adunaiku e Westron como em Ar Farazon Faraz ouro Q Q foi usado em lugar de CW uma combinação muito frequente em Quênia apesar de não ocorrer em Sindarin R representa um R vibrante em todas as posições O som O som não se não se perdia diante de consoantes como no inglês Part consta que os orcs e alguns anões usavam um R posterior ou uvular som que os Eldar consideravam desagradável RH representa um R surdo normalmente derivado de um SR inicial mais antigo escrevia-se HR em Quênia CF L S é sempre surdo como no inglês Sou Diz O som de Z não ocorria no Quênia ou Sindarin contemporâneos SH que ocorria em Westron e nas línguas dos anões e dos orques representa sons semelhantes ao SH de English TH representa o TH surdo do inglês Thin Cloth no Quênia falado este som se tornara S apesar de ainda se escrever com uma letra diferente como em Q e Z S e T Lua TY representa um som provavelmente semelhante ao T de TUN derivava principalmente de C ou de T mais Y os falantes de Westron costumavam substituí-lo pelo som de CH em inglês frequente naquela língua CF HY em Y V tem o som do W em inglês HW é um W surdo como no inglês white na pronúncia do norte não era um som inicial incomum em Quênia apesar de aparentemente não ocorrerem exemplos neste livro tanto V como W são usados na transcrição do Quênia a despeito da assimilação de sua grafia ao latim pois ambos os sons de origens distintas ocorriam naquela língua Y usa-se em Quênia para a consoante Y como no inglês U em Sindarin o Y é vogal HY guarda a mesma relação com Y que HW com W e representa um som semelhante ao que frequentemente se ouve em inglês em Rio HUD o H de EHT ou ET I HT IT em Quênia tinha o mesmo som O som de SH em inglês comum em Weston muitas vezes tomava seu lugar na linguagem falada HY normalmente derivava de SY traço e QHY traço em ambos os casos as palavras cognatas em Sindarin tem H inicial como em Q RIRMAN SU S ARAD note-se que consoantes de grafia dobrada tais como TT LL SS NN representam consoantes longas ou duplas no final de palavras de mais de uma sílaba costumavam ser reduzidas como em ROAN derivado de ROXAN ROXAN ARCAICO em Sindarin as combinações NG ND MB que eram bastante usuais na fase primitiva das línguas Eudarim sofreram várias mudanças MB tornou-se M em todos os casos mas continuou valendo como consoante longa para fins de tonicidade e assim escreve-se MM nos casos em que de outra forma poderia haver dúvida quanto ao acento nota como em Galadremim Enorat regiões da Terra Média enredadas em árvores Remnirat contém Rem malha que rembe mais mir joia fim da nota NG permaneceu sem alteração exceto em posição inicial ou final em que se transformou na nasal simples como no inglês SING ND normalmente transformou-se em NN como em Enor Terra Média que Endori mas permaneceu como ND no final de monossílabos com acento pleno tais como Tond raiz mortond raiz negra e também antes de R como em Andros espuma longa este ND também se vê em alguns nomes antigos derivados de um período anterior tais como Norgothrond Gondolin Beleriand na Terceira Era o ND final em palavras longas tornara-se N derivado de NN como em Itilien Rohan Anorien Vogais Usam-se para as vogais as letras I E A O U e apenas em Sindarin Y até onde podemos determinar apesar de indubitavelmente muitas variedades locais escaparem ao nosso conhecimento nota uma pronúncia bastante difundida de E e O longos como E E O mais ou menos como no inglês Say No tanto em Westram como nas pronúncias de nomes em Quênia por falantes de Westram é demonstrada por grafias como E O ou suas equivalentes nas escritas contemporâneas mas tais pronúncias eram consideradas incorretas ou rústicas naturalmente eram comuns no condado portanto aqueles que pronunciarem Iene Unotime anos longos incontáveis da forma que seria natural em inglês isto é mais ou menos como Iene Unotime errarão pouco mais que Bilbo Meriadoc ou Peregrin disse que Frodo tinha grande habilidade com sons estrangeiros fim da nota isto é os sons eram aproximadamente aqueles representados por I E A O U em Machine Wear Father For Brute sem considerar a quantidade em Sindarin E A O longos possuíam a mesma qualidade das vogais curtas já que haviam derivado destas em épocas relativamente recentes os antigos E A O haviam sido alterados em Quênia E e O longos eram quando corretamente pronunciados como pelos Eldar mais tensos e fechados que as vogais curtas Somente o Sindarin dentre as línguas contemporâneas possuía o U modificado ou anterior mais ou menos como o U francês em Lune Era em parte uma modificação de O e U e em parte derivado dos antigos ditongos EU e U Usou-se Y para esse som como em anglo-saxão Assim em Lig serpente que leuca ou emin plural de amon colina em Gondor esse Y era normalmente pronunciado como I As vogais longas são normalmente marcadas com um acento agudo como em algumas variedades da escrita fianoriana Em Sindarin as vogais longas de monossílabos tônicos são marcadas com um circunflexo visto que em tais casos tendiam a ser especialmente prolongadas Nota Assim também em Anun pôr do sol Amrun nascer do sol sob a influência dos cognatos Dun oeste e Hun leste Fim da nota Assim em Dun comparado com Dunadan O circunflexo em outras línguas tais como a Dunaico ou a dos anões não tem significado especial e é usado apenas para diferenciá-las como línguas estrangeiras como no caso do K O E final nunca é mudo ou como em inglês um mero indicativo de duração Para marcar este E final ele é muitas vezes porém sem consistência escrito como E com trema Os grupos ER IR UR em posição final ou antes de consoante não devem ser pronunciados como em inglês fern fir fur mas sim como em AIR ER OR Em Quênia UI UI AI E EU EU AU são de tongos isto é pronunciam-se na mesma sílaba todos os demais pares de vogais são dissilábicos isso é frequentemente indicado escrevendo-se E o E com trema E E E EU OE Em cindarinhos de tongos se escrevem AI AI EI OE UI e AU as demais combinações não formam de tongos a grafia do AU final como AU está de acordo com o costume inglês mas na verdade não é incomum em grafias fianorianas todos estes de tongos eram decrescentes isto é tinham assento no primeiro elemento e compunham-se de uma fusão das vogais simples assim AI EI OE UI devem ser pronunciados respectivamente como os de tongos de RIE não RAY GRE BOY RUIN AU entre parênteses A W como em LOUD HOW e não como LOUD não há nada em inglês que corresponda exatamente a AI OE EU AI e OE podem ser pronunciados como AI OE ACENTO TÔNICO A posição do acento não está marcada já que nas línguas EUDARIM em questão seu lugar é determinado pela forma da palavra em palavras de sílabas ele recai na primeira sílaba em praticamente todos os casos em palavras mais longas recai na penúltima sílaba se esta contém uma vogal longa um ditongo ou uma vogal seguida de duas ou mais consoantes quando a penúltima sílaba contiver como acontece frequentemente uma vogal curta seguida de apenas uma ou nenhuma consoante o acento recairá na sílaba anterior a ela ou seja na antepenúltima palavras desta forma são usuais nas línguas EUDARIM especialmente em QUÊNIA nos exemplos seguintes a vogal tônica está destacada em maiúscula ISILDUR OROME ORECIA FIANOR ANCALIMA ELENTARI DENETOR PERIAMAT ECTELION PELARGIR SILVREN Palavras do tipo de ELENTARI Rainha das Estrelas raramente ocorrem em Quênia onde a vogal é E-A-O a não ser que como neste caso se trate de compostos são mais comuns com as vogais I-U como ANDUNI por do sol oeste não ocorrem em CINDARIM exceto em compostos deve ser notado que em CINDARIM DH, TH, CH são consoantes simples e representam uma única letra nas escritas originais NOTA em nomes derivados de línguas não-Eudarim devem ser atribuídos às letras os mesmos valores caso não haja uma descrição especial para elas exceto no caso do idioma dos anões nessa língua que não possui os sons representados por TH e CH KH, TH e KH são aspirados isto é T ou K seguidos de H mais ou menos como nas palavras inglesas BACKHAND OUTHOUSE onde ocorrer Z é o som do Z em inglês que se pretende GH na língua negra e na língua dos orcs representa uma fricativa posterior relacionada com G como DH se relaciona com D como em GUSH e ASH os nomes externos ou humanos dos anões receberam formas nórdicas mas os valores das letras são conforme descrito é esse também o caso dos antropônimos e topônimos de Rouen quando não foram modernizados exceto pelo fato de que Ea e EO são de tongos que podem ser representados por Ea de Bir e EO de Theobald Y é o U modificado as formas modernizadas são facilmente reconhecíveis e devem ser pronunciadas como em inglês trata-se em sua maioria de topônimos 2 escrita as letras e formas cursivas usadas na terceira era eram todas essencialmente de origem eudarim e já naquela época extremamente antigas haviam alcançado a etapa do total desenvolvimento alfabético porém ainda estavam em uso modos mais antigos nos quais apenas as consoantes eram denotadas por letras plenas os alfabetos eram de dois tipos principais de origens independentes os tenguar ou tio aqui traduzidos como letras e os sertar ou sirt traduzidos como runas os tenguar foram criados para serem escritos com pincel ou pena e as formas angulosas das inscrições eram no caso derivadas das formas escritas os sertar foram criados e maiormente usados apenas para inscrições gravadas ou entalhadas os tenguar eram mais antigos pois foram desenvolvidos pelos noldor a estirpe do zeudar mais habilidosa em tais assuntos muito tempo antes do seu exílio as mais antigas letras eudarim os tenguar de rúmeo não eram usadas na terra média as letras posteriores os tenguar de fianor eram em grande parte uma invenção nova apesar de deverem algo as letras de rúmeo foram trazidas para a terra média pelos noldor exilados e assim tornaram-se conhecidas dos edain e dos númenorianos na terceira era seu uso havia se espalhado por uma área em grande parte coincidente com aquela onde se conhecia a língua geral os sirt foram criados inicialmente em belériand pelos sindar e por muito tempo foram usados apenas para escrever nomes e breves textos comemorativos sobre madeira ou pedra devem a essa origem suas formas angulosas muito semelhantes às runas de nossos tempos apesar de diferirem destas em detalhes e serem totalmente diversas no arranjo os sirt na sua forma mais antiga e simples espalharam-se para o leste na segunda era e tornaram-se conhecidos por muitos povos pelos homens e pelos anões e até pelos orques e todos os alteraram de acordo com suas necessidades e com a habilidade que tivessem ou não uma dessas formas simples era ainda usada pelos homens de vale e outra semelhante pelos roi-rin mas em belériand antes do fim da primeira era os sirt em parte devido à influência dos tenguardos noldor foram rearranjados e desenvolvidos sua forma mais rica e ordenada era conhecida como alfabeto de daeron pois na tradição élfica dizia-se que fora criado por daeron menestrel e mestre da tradição do rei tingol de doriath entre os eudar o alfabeto de daeron não desenvolveu formas genuinamente cursivas pois na sua escrita os elfos adotaram as letras fianorianas na verdade os elfos do ocidente em geral abandonaram de vez o uso das runas na terra de eregion no entanto o alfabeto de daeron foi mantido e passou para moria onde se tornou o alfabeto preferido pelos anões permaneceu em uso entre eles daí em diante passando com eles ao norte por isso mais tarde foi muitas vezes chamado angertas moria ou longas fileiras de runas de moria assim como faziam com sua fala os anões utilizavam as escritas que estivessem em uso e muitos eram habilidosos na escrita das letras fianorianas mas para sua própria língua atinham-se aos sirt e desenvolveram formas escritas com a pena a partir deles as letras fianorianas a tabela mostra no desenho formal da caligrafia usada em livros todas as letras que eram comumente usadas nas terras do oeste na terceira era o arranjo é o usual na época aquele em que então se costumavam recitar as letras esta escrita não era originariamente um alfabeto isto é uma série fortuita de letras cada uma com um valor independente recitadas em uma ordem tradicional sem ligação com suas formas ou funções nota a única relação em nosso alfabeto que pareceria compreensível ao zeudar é a que existe entre p e b e sua separação tanto entre si como de f m v ter-lhes-ia parecido absurda fim da nota tratava-se antes de um sistema de sinais consonantais de formas e estilos semelhantes que podia ser adaptado conforme a vontade ou a conveniência para representar as consoantes de línguas observadas ou criadas pelo zeudar nenhuma das letras tinha valor fixo por si só mas certas as relações entre elas foram sendo gradativamente reconhecidas o sistema continha 24 letras primárias 1 a 24 ordenadas em 4 temar séries cada uma com 6 tiller graus havia também letras adicionais exemplificadas pelos números 25 36 destas a 27 e a 29 são as únicas letras estritamente independentes as restantes são modificações das demais letras havia também certo número de tetar sinais de usos variados estes não constam da tabela nota muitos deles aparecem nos exemplos da página de rosto bem como na inscrição no volume 1 página 51 transcrita no mesmo volume 1 páginas 268 269 eram usados principalmente para exprimir sons vocálicos em quênia geralmente considerados como modificações da consoante que os acompanhava ou para exprimir com maior brevidade algumas das combinações consonantais mais frequentes fim da nota as letras primárias compunham-se cada uma de um telco haste e uma luva arco as formas vistas em 1 4 eram consideradas normais a haste podia ser elevada como em 9 16 ou reduzida como em 17 24 o arco podia ser aberto como na séries 1 e 3 ou fechado como em 2 e 4 e em cada um dos casos podia ser duplo como EG em 5 8 na terceira era a liberdade teórica de aplicação havia sido modificada pelo costume ao ponto de a série 1 ser em geral aplicada às dentais ou série do T tincotema e a 2 as labiais ou série do P parmatema a aplicação das séries 3 e 4 variava de acordo com as exigências das diferentes línguas em línguas como o estron que fazia uso frequente de consoantes como os nossos CH J SH a série 3 era normalmente aplicada a estas nesse caso a série 4 era aplicada a série normal do K Calma Tema em Quênia que além das Calma Tema possuía tanto uma série palatal Tielpetema como uma labializada que C Tema as palatais eram representadas por um sinal diacrítico fianoriano que denotava Y subsequente normalmente dois pontos sotopostos ao passo que a série 4 era a série do K W no âmbito dessas aplicações gerais observavam-se em geral também as seguintes relações as letras normais grau 1 eram aplicadas às oclusivas surdas T P K etc a duplicação do arco indicava a adição de sonoridade assim se 1 2 3 4 igual a T P CH K ou T P K K W então 5 6 7 8 igual a D B J G ou D B G G W a elevação da haste indicava a abertura da consoante em fricativa presumindo assim os valores acima para o grau 1 grau 3 9 a 12 igual a TH F SH KH ou TH F KH KH W barra HW e grau 4 13 a 16 igual a DH V Z GH GH ou DH V GH GH W barra W O sistema fianoriano original possuía também um grau com hastes expandidas tanto acima quanto abaixo da linha estas normalmente representavam consoantes aspiradas EG T mais H P mais H K mais H mas podiam representar outras variações consonantais exigidas não eram necessárias nas línguas da terceira era que adotavam essa escrita mas as formas expandidas eram muito usadas como variantes dos graus 3 e 4 mais claramente distinguíveis do grau 1 o grau 5 17 a 20 era normalmente aplicado as consoantes nasais assim 17 e 18 eram os sinais mais comuns para N e M de acordo com o princípio observado acima o grau 6 deveria então representar as nasais surdas mas como tais sons exemplificados pelo NH galês ou pelo HN anglo-saxão ocorriam muito raramente nas línguas em questão o grau 6 21 a 24 era mais frequentemente usado para as consoantes mais fracas ou semivocálicas de cada série ele consistia nas formas menores e mais simples dentre as letras primárias assim 21 era muitas vezes usada para um R fraco sem vibração que originariamente ocorrer em Quênia e era considerado no sistema dessa língua como a consoante mais fraca da Tincotema 22 era amplamente usada para W onde a série I3 era usada como série palatal 23 era comumente usada como Y consonantal nota a inscrição do portão oeste de Moria dá o exemplo de um modo usado na grafia do Sindarim em que o grau 6 representava as nasais simples mas o grau 5 representava as nasais duplas ou longas muito usadas em Sindarim 17 igual a NN mas 21 igual a N fim da nota como algumas das consoantes do grau 4 tendiam a se enfraquecer na pronúncia e a se aproximar ou se fundir com as do grau 6 conforme descrito acima muitas destas últimas deixaram de ter função clara nas línguas eudarim e foi dessas letras que normalmente derivaram as letras que expressavam vogais nota a ortografia padrão do quênia divergia das aplicações das letras descritas acima o grau 2 era usado para ND MB NG NGW que eram todas frequentes já que BG GW apareciam apenas nessas combinações enquanto para RD LD eram usadas as letras especiais 26 28 para LV não para LW muitos falantes de quênia especialmente os elfos usavam LB isto se escrevia com 27 mais 6 pois LMB não podia ocorrer da mesma forma o grau 4 era usado para as combinações extremamente frequentes NT MP NK NQ já que o quênia não possuía DH GH GH W e para V usava-se a letra 22 as letras adicionais o número 27 era usado universalmente para L o número 25 na origem uma modificação do 21 era usado para o R vibrante pleno os números 26 e 28 eram modificações destes eram usados com frequência para R surdo RH e L surdo LH respectivamente mas em quênia eram usados para RD e LD o 29 representava S e o 31 com curva dupla representava Z nas línguas que o exigiam as formas invertidas 30 e 32 apesar de disponíveis para uso como sinais separados eram empregadas na maioria das vezes como simples variantes de 29 e 31 de acordo com a conveniência da escrita e G usavam-se muito quando acompanhadas de tetar sobrepostos o número 33 era na origem uma forma alternativa que representava alguma variedade mais fraca do 11 seu uso mais frequente na terceira era era H o 34 geralmente era usado se é que o era para W surdo HW o 35 e o 36 quando usados como consoantes aplicavam-se em geral a Y e W respectivamente as vogais eram em muitos modos representadas por tetar normalmente colocados acima das letras consonantais em línguas como quênia em que a maior parte das palavras terminava em vogal o tetar era colocado acima da consoante precedente em línguas como o sindarin em que a maioria das palavras terminavam em consoante era colocado acima da consoante subsequente quando não havia consoante na posição requerida o tetar era colocado sobre o suporte curto do qual uma das formas comuns era um I sem ponto os tetar efetivamente usados por diferentes línguas como sinais vocálicos eram numerosos os mais comuns normalmente aplicados a variedades de E I A O U estão demonstrados nos exemplos dados os três pontos mais usualmente denotando A em escrita formal eram escritos de maneiras variadas em estilos mais rápidos sendo empregada muitas vezes uma forma semelhante a um circunflexo nota em Quênia em que o A era muito frequente seu sinal vocálico era muitas vezes omitido por completo assim para calma lâmpada podia-se escrever CLM isto seria naturalmente lido como calma pois CL não era uma combinação inicial possível em Quênia e M nunca ocorreria em posição final uma leitura possível era calamba mas não existia tal palavra fim da nota o ponto isolado e o acento agudo eram frequentemente usados para I E E mas em alguns modos para E E I as curvas eram usadas para O e U na inscrição do anel a curva aberta à direita é usada para U mas na página de rosto representa O e a curva aberta à esquerda representa U a curva à direita era preferida e sua aplicação dependia da língua em questão na língua negra o O era raro as vogais longas eram normalmente representadas colocando-se o tetá sobre o suporte longo do qual uma das formas comuns era semelhante a um j sem ponto mas com essa mesma finalidade os tetar podiam ser duplicados isto no entanto só costumava ser feito com as curvas e às vezes com o acento dois pontos eram usados com mais frequência como sinal de y subsequente a inscrição do portão oeste ilustra um modo de escrita plena com vogais representadas por letras individuais todas as letras vocálicas usadas em sindarim estão demonstradas o uso do número 30 como sinal de y vocálico pode ser observado e também a expressão dos ditongos pela colocação do teta de y subsequente sobre a letra vocálica o sinal de w subsequente necessário para expressar au au com aw era nesse modo a curva do u ou uma modificação desta um sinal de tio mas os ditongos eram frequentemente grafados por extenso como na transcrição neste modo a duração da vogal era normalmente indicada pelo acento agudo chamado nesse caso andait marca longa havia além dos tetar já mencionados vários outros usados em geral para abreviar a grafia especialmente para expressar combinações consonantais frequentes sem escrevê-las por extenso entre estas uma barra ou um sinal semelhante ao tio espanhol sobre uma consoante era muitas vezes usada para indicar que esta era precedida pela nasal da mesma série como em NT MP ou NK um sinal semelhante colocado abaixo porém costumava ser usado para indicar consoante longa ou dupla um gancho voltado para baixo ligado ao arco como em hobbits a última palavra da página de rosto era usado para indicar um S subsequente especialmente nas combinações TS PS KS X que eram preferidas em Quênia naturalmente não havia modo para representação do inglês poder se ia criar a partir do sistema fianoriano algum que fosse foneticamente adequado o breve exemplo da página de rosto não tenta demonstrar isto é antes um exemplo do que um homem de Gondor poderia ter produzido hesitando entre os valores familiares das letras em seu modo e a ortografia tradicional do inglês pode-se notar que um ponto sotoposto que tinha como um de seus usos a representação de vogais fracas e obscuras emprega-se ali representando o and átono mas usa-se também um here para representar o e final mudo the of e of the são expressados por abreviaturas dh expandido v expandido este último com traço inferior os nomes das letras em todos os modos cada letra e sinal tinha um nome mas estes foram criados para se adequarem ou descreverem o uso fonético em cada um dos modos muitas vezes porém especialmente ao descrever os usos das letras em outros modos sentia-se a necessidade de um nome para cada letra considerada como forma em si para esta finalidade empregavam -se comumente os nomes plenos em quênia mesmo quando se referiam a usos peculiares em quênia cada nome pleno era uma palavra em quênia que continha a letra em questão quando possível era o primeiro som da palavra mas nos casos em que o som ou a combinação expressada não ocorria em posição inicial esse som era imediatamente seguido por uma vogal inicial os nomes das letras da tabela eram um tinco metal parma livro calma lâmpada quesse pena de ave dois ando portão um bar destino anga ferro um gui teia de aranha três tule sule espírito formen norte arma tesouro ou a furor o esta brisa quatro anto boca anpa gancho anca mandíbulas um que concavidade cinco numen oeste malta ouro noudo antigo engoldo alguém da estirpe dos noudor nualme antigo nualme tormento seis ore coração mente interior vala poder angelical ana dádiva vilia ar firmamento antigo wilia homen leste arda região lambe língua órgão alda árvore silme luz das estrelas silme nuquerna s invertido are luz do sol ou esse nome are nuquerna yarmensu westa sindarinua yanta ponte ure calor quando existem variantes isso se deve ao fato de os nomes terem sido atribuídos antes de certas mudanças que afetaram o quênia falado pelos exilados assim o número 11 era chamado arma quando representava a fricativa ch em todas as posições mas quando esse som se tornou um h aspirado em posição inicial apesar de permanecer em posição medial criou-se o nome a are era originariamente az mas quando este z se fundiu com 21 o sinal foi usado em quênia para o ss muito frequente nessa língua e recebeu o nome s westa sindarinua ou hw dos elfos cinzentos assim se chamava porque em quênia 12 tinha o som de hw e sinais diversos para chw e hw não eram necessários os nomes de letras mais amplamente conhecidos e usados eram 17n 33hy 25r 9f numen yármen romen formen igual a oeste sul leste norte em sindarin dan ou anun arad han ou amrun forod estas letras comumente indicavam os pontos cardeais o s l n até mesmo em línguas que usavam termos bem diferentes nas terras do oeste eram nomeadas nesta ordem começando com o oeste e de frente para ele yármen e formen na verdade significavam região da esquerda e região da direita o oposto do arranjo de muitas línguas humanas nota para o h aspirado usava-se originalmente em quênia uma simples haste elevada sem arco chamada ala alto ela podia ser colocada antes de uma consoante para indicar que esta era surda e aspirada o r e o l surdos eram geralmente assim expressados e são transcritos como hr hl mais tarde 33 passou a ser usado para h independente e o valor de hy seu antigo valor foi representado pelo acréscimo do teta de y subsequente fim da nota os sirt os certas d'aeron foi originalmente criado para representar apenas os sons do sindarim os sirt mais antigos eram os números 1 2 5 6 8 9 12 18 19 22 29 31 35 36 39 42 46 50 e um cert variando entre 13 e 15 a atribuição de valores não era sistemática os números 39 42 46 50 eram vogais e assim permaneceram em todas as evoluções posteriores os números 13 e 15 eram usados para h ou s conforme o 35 fosse usado para s ou h essa tendência a hesitar na atribuição de valores para s e h continuou nos arranjos posteriores os caracteres constituídos de uma haste e um ramo 131 a junção do ramo se fosse de um lado apenas geralmente ocorria do lado direito o inverso não era incomum mas não tinha significado fonético a expansão e elaboração deste certas chamava-se em sua forma mais antiga angertas daeron pois as adições aos antigos cirte e sua reorganização foram atribuídas a daeron contudo a adição principal a introdução de duas novas séries 13 17 23 28 foi muito provavelmente invenção dos noldor de eregion já que eram usadas para representar sons não encontrados em sindarin na organização do angertas podem ser observados os seguintes princípios evidentemente inspirados pelo sistema fianoriano 1 a adição de um traço a um ramo conferia sonoridade 2 a inversão do cert indicava abertura em direção a uma fricativa 3 a colocação do ramo em ambos os lados da haste conferia sonoridade e nasalidade estes princípios foram seguidos com regularidade exceto por um ponto para o sindarin arcaico era necessário um sinal para M aspirado ou V nasal e como a melhor maneira de fazê-lo era por uma inversão do sinal de M o número 6 reversível recebeu o valor de M mas o número 5 recebeu o de HW o número 36 com valor teórico Z era usado para SS na grafia de Sindarin ou Quênia o 31 fianoriano o número 39 era usado para I ou para Y consoante 34 e 35 eram usados indiferentemente para S e 38 era usado para a frequente sequência ND apesar de não ter uma forma claramente relacionada com as dentais os anguertas 1P 2B 3F 4V 5HW 6M 7MH MB 8T 9D 10TH 11DH 12N-R 13CH 14J 15SH 15SH 16ZH 17NJ-Z 18K 19G 20KH 21GH 22N-N 23KW 24GW 25KHW 26GH 26GH 27NGW 28NW 29R-J 30RH-ZH 31L 32LH 33NG-ND 34S-H 35S-ZH um sinal de parênteses 36Z-N 37NG- 38ND-NJ 39I-Y 40Y- 41HY- 42U 43U com acento circunflexo 44W 45U com trema 46E 47E com trema 48A 49A com trema 50O 51O com trema 52O com trema 53N com asterisco 54H traço S 55 asterisco 56 asterisco 57PS com asterisco 58TS com asterisco mais H e fim da tabela Na tabela de valores que acabamos de ouvir quando separados por um traço são os valores do Angertas primitivo Os da direita são os valores do Angertas moria dos anões Nota Os valores entre parênteses são valores encontrados em uso apenas entre os elfos O asterisco marca SIRT usados apenas pelos anões Fim da nota Os anões de Moria como se pode ver introduziram um certo número de alterações de valor a sistemáticas bem como certos SIRT novos 37 40 41 53 55 56 O deslocamento dos valores deveu-se principalmente a duas causas 1 a alteração dos valores de 34 35 54 respectivamente a H o início livre ou global de palavras começadas por vogal que aparecia em CUSDU e S 2 o abandono dos números 14 e 16 em cujos lugares os anões colocaram 29 e 30 o consequente uso de 12 para R a invenção de 53 para N e sua confusão com 22 o uso de 17 como Z para acompanhar 54 com o valor de S e o consequente uso de 36 como N e do novo cert 37 para NG também podem ser observados os novos 55 56 eram originariamente metade de 46 e usados para vogais como a que se ouve no inglês butter que eram frequentes na língua dos anões e em Westron quando eram fracas ou evanescentes muitas vezes se reduziam a um simples traço sem haste este Angertas Moria está representado na inscrição tumular os anões de Erebor usavam uma modificação deste sistema conhecida como modo de Erebor e exemplificada no livro de Mazarbu suas principais características eram o uso de 43 como Z de 17 como KS X e a invenção de dois novos SIRT 57 58 para PS e TS também reintroduziram 14 e 16 para os valores J Z mas usavam 29 e 30 para G GH ou como simples variantes de 19 21 essas peculiaridades não estão incluídas na tabela exceto pelos SIRT Ereborianos especiais 57 58 Faixa 30 Apêndice F 1 As línguas e os povos da Terceira Era A língua representada nesta história era o Estron ou Estron ou língua geral do oeste da Terra-média na Terceira Era No decorrer dessa era tornara-se a língua nativa de quase todos os povos falantes exceto pelos elfos que habitavam dentro dos limites dos antigos reinos de Arnor e Gondor isto é ao longo de toda a costa desde Umbar até a baía de Foroschel ao norte e as montanhas sombrias e o Éfelduat no interior Propagara-se também para o norte subindo o Anduin ocupando as terras a oeste do rio e a leste das montanhas até os campos de Lys A época da Guerra do Anel no final da era esses eram ainda os seus limites como língua nativa embora grandes extensões de Eriador estivessem então desertas e poucos homens vivessem às margens do Anduin entre o rio de Lys e Rauros alguns dos primitivos homens selvagens ainda se ocultavam na floresta de Druadan em Anórien e nas colinas da terra parda subsistia um remanescente de um antigo povo os primitivos habitantes de boa parte de Gondor esses mantinham-se fiéis às suas próprias línguas enquanto as planícies de Roan eram agora habitadas por um povo do norte os Roirin que haviam chegado à terra uns 500 anos antes mas o Estron era usado como uma segunda língua de comunicação por todos os que ainda mantinham um idioma próprio até mesmo pelos elfos não apenas em Arnor e Gondor mas em todos os vales do Anduin e a leste até as mais distantes orlas da floresta das trevas até entre os homens selvagens e os da terra parda que evitavam outros povos havia alguns que eram capazes de falá-lo ainda que mal dos elfos há muito tempo nos dias antigos os elfos dividiram-se em dois ramos principais os elfos do oeste os Eldar e os elfos do leste a esta última estirpe pertencia a maioria dos habitantes da floresta das trevas e de Lórien mas suas línguas não aparecem nesta história em que todas as palavras e nomes élficos são de forma Eldarim nota em Lórien nesse período falava-se Sindarim se bem que com sotaque pois a maior parte de sua gente era de origem silvestre esse sotaque e seu limitado conhecimento de Sindarim induziram Frodo a erro como é destacado em o livro do Taim por um comentarista de Gondor todas as palavras élficas citadas no livro 1, 2 capítulos 6, 7, 8 são na verdade Sindarim assim como a maioria dos topônimos e antropônimos mas Lórien Calas Galadon Amrot Nimrodel são provavelmente nomes de origem silvestre adaptados ao Sindarim fim da nota das línguas Eldarim duas encontram-se neste livro o alto élfico ou Quênia e o élfico cinzento ou Sindarim o alto élfico era uma antiga língua de Eldamar além do mar a primeira a ser registrada por escrito não era mais uma língua nativa mas tornara-se por assim dizer um latim élfico ainda empregado em cerimônias e assuntos elevados de tradição e canções pelos altos elfos que haviam retornado em exílio à Terra-média no fim da Primeira Era o élfico cinzento era na sua origem aparentado com o Quênia pois era a língua do Zeudar que chegando às margens da Terra-média não haviam atravessado o mar detendo-se nas costas do país de Beleriand lá Tinguo manto cinzento de Doriat era seu rei e no longo crepúsculo sua língua mudara com a mutabilidade das terras dos mortais e se alheara muito da fala dos Eldar de Além do Mar os exilados morando entre os elfos cinzentos mais numerosos haviam adotado o Sindarin no uso diário dessa forma ele se tornou a língua de todos os elfos e senhores élficos que aparecem nesta história pois eram todos da raça Eldarin mesmo quando a gente que governavam era das estirpes menos elevadas a mais nobre de todas era a senhora Galadriel da casa real de Firnafim irmã de Fingrod Felagund rei de Nargothrond nos corações dos exilados o anseio pelo mar era uma inquietação que jamais podia ser acalmada nos corações dos elfos cinzentos ele dormitava mas uma vez despertado não se podia apaziguar dos homens o Estron era uma fala humana apesar de enriquecida e suavizada sob influência élfica era originariamente a língua daqueles a quem os Eldar chamavam Atani ou Edain pais dos homens especialmente a gente das três casas dos amigos dos elfos que chegou ao oeste em Beleriand na primeira era e auxiliou os Eldar na guerra das grandes joias contra o poder escuro do norte após a derrota do poder escuro quando Beleriand foi em sua maior parte submersa ou destruída concedeu-se aos amigos dos elfos a recompensa de poder assim como o Zeldar atravessar o mar rumo ao oeste mas como o reino imortal era-lhes proibido foi-lhes reservada uma grande ilha a mais ocidental de todas as terras mortais o nome dessa ilha era Númenor ponente a maioria dos amigos dos elfos portanto partiu e foi morar em Númenor e lá tornaram-se grandes e poderosos marinheiros de renome e senhores de muitos navios eram altos e belos de rosto e a duração de sua vida era o triplo da vida dos homens da terra média eram os Númenorianos os reis dos homens a quem os elfos chamavam os Dúnedain somente os Dúnedain dentre todas as raças dos homens conheciam e falavam uma língua élfica pois seus ancestrais haviam aprendido a língua Sindarin e a passaram a seus filhos como um tema da tradição quase imutável com o passar dos anos seus homens sábios aprendiam também o alto élfico o quênia e o estimavam acima de todas as outras línguas e nele fizeram nomes para muitos lugares de fama e reverência e para muitos homens de realeza e grande renome nota são palavras quênia por exemplo os nomes Númenor ou na forma plena Númenor e Elendil Isildur e Anárion e todos os nomes reais de Gondor incluindo Elezar pedra élfica a maior parte dos nomes dos demais homens e mulheres dos Dúnedain tais como Aragorn Denethor Gilraim são de forma Sindarin sendo muitas vezes os nomes de elfos ou homens relembrados nas canções e histórias da primeira era como Beren Urim alguns poucos são de forma mista como Boromir fim da nota mas a fala nativa dos Númenorianos continuou a ser principalmente a língua humana ancestral o Adunaico e a ela retornaram seus reis e senhores nos dias ulteriores de seu orgulho abandonando a fala dos elfos exceto os poucos que ainda se atinham à antiga amizade com o Zeldar nos anos de seu poderio os Númenorianos haviam mantido muitos fortes e portos nas costas ocidentais da Terra-média para auxiliar seus navios um dos principais ficava em Pelargir perto da foz do Anduin lá se falava o Adunaico que misturado a muitas palavras das línguas de homens inferiores se transformou numa língua geral que se espalhou ao longo da costa entre todos os que mantinham contato com o oponente após a queda de Númenor Elendil conduziu os sobreviventes dos amigos dos elfos de volta à costa noroeste da Terra-média lá já viviam muitos que totalmente ou em parte eram de sangue Númenoriano mas poucos recordavam a fala élfica assim em geral os Dunedain eram desde o princípio muito menos numerosos que os homens inferiores entre os quais viviam e a quem governavam visto que eram senhores de longa vida e grande poderio e sabedoria portanto usavam a língua geral no trato com outras gentes e no governo de seus amplos reinos mas ampliaram a língua e a enriqueceram com muitas palavras retiradas dos idiomas élficos nos dias dos reis Númenorianos essa língua Westron enobrecida espalhou-se por toda a parte mesmo entre seus inimigos e foi sendo cada vez mais usada pelos próprios Dunedain de modo que na época da Guerra do Anel a língua élfica era conhecida apenas por uma pequena parcela dos povos de Gondor e falada diariamente por menos pessoas ainda estas eram principalmente as que habitavam Minas Tirith e as regiões povoadas adjacentes bem como a terra dos príncipes tributários de Dol Amnoth contudo os nomes de quase todos os lugares e pessoas no reino de Gondor possuíam formas e significados élficos a origem de alguns fora esquecida mas sem dúvida provinham dos dias anteriores à época em que os navios dos Númenorianos navegavam no mar entre esses estavam umbar Arnash e Eresh e os nomes de montanhas Eilenash e Himon Forlong era também um nome da mesma espécie a maioria dos homens das regiões setentrionais das terras do oeste descendia do Zedain da primeira era ou de seus parentes próximos suas línguas eram portanto aparentadas com o Adunaico e algumas ainda guardavam semelhança com a língua geral eram dessa espécie os povos dos vales superiores do Anduin os Beornings e os homens da floresta das trevas ocidental e mais ao norte e a leste os homens do lago comprido e de vale veio das terras entre o rio de Lis e o Carroc o povo conhecido em Gondor como os Roirin senhores dos cavalos falavam ainda sua língua ancestral e nela deram novos nomes a quase todos os locais de seu novo reino chamavam a si mesmos Eorlings ou homens da terra dos cavaleiros mas os senhores desse povo usavam livremente a língua geral e a falavam com nobreza a maneira de seus aliados em Gondor pois em Gondor de onde provinha o Estron mantinha ainda um estilo mais gracioso e arcaico era totalmente estranha a fala dos homens bárbaros da floresta de Druadan também estranha ou apenas remotamente aparentada era a língua dos habitantes da terra caparda estes eram remanescentes dos povos que haviam habitado os vales das montanhas brancas em épocas passadas os mortos do templo da colina eram de sua estirpe mas nos anos escuros outros se haviam mudado para os vales meridionais das montanhas sombrias e de lá alguns haviam migrado para as terras vazias ao norte até as colinas dos túmulos deles descendiam os homens de Bri mas havia muito tempo eles se tinham sujeitado ao reino do norte de Arnor adotando a língua westron somente na terra parda os homens dessa raça se ativeram a sua antiga fala e costumes um povo reservado hostil aos Dunedain que odiava os Roirin da sua língua nada aparece neste livro a não ser o nome Forgoyle que davam aos Roirin e que significava dizia-se cabeças de palha terra parda era o nome que os Roirin davam à região porque seus habitantes tinham pele e cabelos escuros assim não há nenhuma conexão entre a palavra Dun no topônimo usado pelos Roirin Dunland e a palavra Dun oeste em élfico cinzento dos hobbits os hobbits do condado e de Bri tinham nessa época adotado a língua geral havia provavelmente mil anos usavam-na a seu próprio modo livre e descuidadamente embora os mais eruditos entre eles ainda tivessem o domínio de uma língua mais formal quando a ocasião a exigia não há registro de qualquer língua peculiar aos hobbits nos dias antigos parece que sempre usavam as línguas dos homens perto dos quais ou entre os quais viviam assim adotaram rapidamente a língua geral depois de entrarem em Eriador e na época de seu estabelecimento em Bri já haviam começado a esquecer seu idioma anterior este era evidentemente uma língua humana do Alto Anduin aparentada com a dos Roirin apesar de os grados no sul aparentemente terem adotado uma língua semelhante à da terra parda antes de se dirigirem ao norte para o condado nota os grados do ângulo que retornaram às terras ermas já haviam adotado a língua geral mas Diagol e Smigol são nomes na língua humana da região próxima ao Rio de Lis fim da nota na época de Frodo ainda restavam alguns vestígios desses fatos em palavras e nomes locais muitos dos quais se assemelhavam bastante aos encontrados em Vale ou em Roan os mais notáveis eram os nomes dos dias meses e estações do ano diversas outras palavras da mesma espécie tais como Maton e Smigol também eram ainda de uso comum enquanto outras estavam preservadas nos topônimos de Bri e do condado os nomes pessoais dos hobbits eram também peculiares e muitos provinham dos dias antigos hobbit era um nome normalmente dado pela gente do condado a toda sua espécie os homens chamavam nos pequenos e os elfos Perianat a origem da palavra hobbit foi esquecida pela maioria parece no entanto que inicialmente foram um nome dado aos pés peludos pelos cascalvas e grados e que era a forma deturpada de uma palavra mais plenamente preservada em Roa hobbitla construtor de tocas de outras raças entes o povo mais antigo que sobrevivia na terceira era eram os Onodrim ou Enid ente era a forma de seu nome na língua de Roa eram conhecidos pelos Eldar ou Eldar nos dias de outrora e na verdade os entes atribuíam aos Eldar não sua própria língua mas o desejo da fala a língua que haviam feito era diferente de todas as outras lenta sonora aglomerada repetitiva prolixa na verdade formada de uma multiplicidade de tonalidades vocálicas e distinções de tom e quantidade que os próprios mestres da tradição entre os Eldar não haviam tentado representar por escrito usavam-na apenas entre si mas não tinham nenhuma necessidade de mantê-la secreta pois ninguém mais era capaz de aprendê-la os próprios entes no entanto eram versados em línguas aprendendo-as rapidamente sem jamais as esquecer mas preferiam os idiomas dos Eldar e apreciavam acima de todas a antiga língua autoélfica as estranhas palavras e os nomes que como os hobbits registram eram usados por Barbárvore e outros entes são portanto élficos ou fragmentos da fala dos elfos alinhavados à moda dos entes nota exceto quando os hobbits aparentemente tentaram representar os murmúrios e chamados mais breves pronunciados pelos entes a Lala Lala Rumba Camanda Lindor Burumi também não é élfico e é o único remanescente de uma tentativa provavelmente muito imprecisa de representar um fragmento de entes autêntico fim da nota alguns são Quênia como Taurelilumea Tumbalemorna Tumbaletauria Lómenor que pode ser traduzido como floresta muita sombra profundo vale negro profundo vale florestal terra obscura e com o qual Barbárvore queria dizer mais ou menos há uma sombra negra nos vales profundos da floresta alguns são Sindarin como Fangorn barba de árvore ou Fimbretil faia esbelta os orques e a língua negra orque é a forma do nome que as demais raças usavam para esse povo imundo tal como na língua de Roan em Sindarin era orque sem dúvida a palavra Uruk na língua negra era aparentada com essa apesar de normalmente ser aplicada apenas aos grandes orques soldados procedentes de Mordor e Isengar naquela época as espécies menores eram chamadas especialmente pelos Uruk Hai Znaga escravo os orques foram inicialmente engendrados pelo poder escuro do norte nos dias antigos dizem que não tinham idioma próprio mas adotavam o que podiam das outras línguas e o pervertiam ao seu gosto produziram porém somente jargões grosseiros insuficientes até mesmo para suas próprias necessidades a não ser quando usados em pragas e ofensas e essas criaturas cheias que eram de maldade odiando até mesmo sua própria espécie rapidamente desenvolveram tantos dialetos bárbaros quanto existiam grupos ou povoações da sua raça de modo que sua fala pouco lhe servia no intercâmbio entre tribos diferentes assim foi que na terceira era os orques usavam o idioma o estron para a comunicação entre uma espécie e outra na verdade muitas das tribos mais antigas como as que ainda persistiam no norte e nas montanhas sombrias havia muito usavam o estron como língua nativa mas de tal forma que parecia pouco menos detestável que seu idioma nesse jargão Tark homem de Gondor era uma forma corrompida de Tarkil uma palavra quênia usada em Westron para designar alguém de ascendência númenoriana disse que a língua negra foi inventada por Sauron nos anos escuros e que ele desejara torná-la a linguagem de todos os que o serviam mas fracassou nesse propósito da língua negra no entanto derivavam muitas das palavras que estavam em uso entre os orques na terceira era tais como Gush fogo mas após a primeira deposição de Sauron essa linguagem em sua forma antiga foi esquecida por todos exceto os Nazgul quando Sauron se reergueu ela se tornou mais uma vez a língua de Barad-Dur e dos capitães de Mordor a inscrição do anel encontrava-se na antiga língua negra enquanto a praga do orque de Mordor no volume 2 está na forma mais corrompida usada pelos soldados da torre escura cujo capitão era Grishnak Sharku nessa língua significa homem velho Trolls Trolls foi usado para traduzir o Sindarin Torog nos seus primórdios no crepúsculo dos dias antigos eram criaturas de natureza obtusa e bruta sem outra linguagem que não a dos animais mas Sauron fizera uso deles ensinando-lhes o pouco que eram capazes de aprender e aumentando sua inteligência com maldade portanto os Trolls adotaram dos orques tanta linguagem quanto eram capazes de dominar e nas terras do oeste os Trolls de pedra falavam uma forma corrompida da língua geral ao final da terceira era porém uma raça de Trolls nunca antes vista apareceu no sul da floresta das trevas e nos limites montanhosos de Mordor eram chamados Olog-hai na língua negra ninguém duvidava que tivessem sido engendrados por Sauron mas não se sabia a partir de que linhagem alguns afirmavam que não eram Trolls e sim orques gigantes mas os Olog-hai eram na conformação do corpo e da mente bem diversos até mesmo dos maiores orques a quem sobrepujavam amplamente em tamanho e força eram sim Trolls mas imbuídos da vontade malévola de seu mestre uma raça cruel forte ágil feroz e ardilosa porém mais rija que pedra ao contrário da raça do crepúsculo mais antiga eram capazes de resistir ao sol enquanto a vontade de Sauron mantivesse o domínio sobre eles pouco falavam e a única linguagem que conheciam era a língua negra de Baradidor anões os anões são uma raça à parte o Silmarillion relata sua estranha origem e a razão pela qual são semelhantes aos elfos e aos homens e ao mesmo tempo diferentes deles mas os elfos menores da Terra-média não tinham conhecimento dessa história ao passo que os relatos posteriores dos homens se confundem com memórias de outras raças são em geral uma raça resistente e obstinada reservada laboriosa que conserva a lembrança de injúrias e de benefícios amante da pedra das gemas das coisas que adquirem forma nas mãos dos artesãos mais do que daquelas que vivem por si mesmas mas não são maus por natureza e poucos serviram ao inimigo de livre vontade não importa o que possam ter alegado os relatos dos homens pois os homens de outrora cobiçavam suas riquezas e as obras de suas mãos e houve inimizade entre as raças mas na terceira era contudo ainda se encontrava em muitos lugares uma profunda amizade entre homens e anões e era compatível com a natureza dos anões o fato de viajando trabalhando e comerciando pelas terras afora como fizeram depois da destruição de suas antigas mansões usarem as línguas dos homens entre os quais habitavam em segredo porém um segredo que ao contrário dos elfos não revelavam voluntariamente nem aos seus amigos usavam sua estranha língua pouco mudada pelos anos pois tornara-se uma língua de tradição e não de berço e eles a cultivavam e guardavam como um tesouro do passado poucos membros de outras raças conseguiram aprendê-la nesta história ela aparece somente nos topônimos que Gimli revelou aos companheiros e no seu grito de batalha no cerco do forte da trombeta esse pelo menos não era secreto e foi ouvido em muitos campos desde que o mundo era jovem Baruki Kazad Kazad Aimeno Machados dos anões os anões estão sobre vós o próprio nome de Gimli porém e os nomes de toda a sua gente são de origem setentrional humana seus nomes secretos e interiores seus nomes verdadeiros jamais foram revelados pelos anões a quem fosse na raça velha nem mesmo em seus túmulos eles os inscrevem 2. Da tradução Ao apresentar a matéria do livro vermelho como história para ser lida por pessoas da atualidade a totalidade do ambiente linguístico foi traduzida até onde isso era possível em termos de nossos tempos apenas os idiomas alheios à língua geral foram mantidos em suas formas originais mas essas aparecem principalmente em antropônimos e topônimos a língua geral como linguagem dos hobbits e de suas narrativas foi inevitavelmente vertida para o nosso idioma nesse processo a diferença entre as variedades observáveis no uso do westron foi reduzida fizeram-se algumas tentativas de representar essas variedades por variações na espécie de linguagem usada mas a divergência entre as pronúncias e os vernáculos do condado e da língua westron falada pelos elfos ou pelos altivos homens de gondor era maior do que se mostra neste livro a maioria dos hobbits na verdade falava um dialeto rústico enquanto em gondor e roan se usava uma linguagem mais arcaica mais formal e mais concisa pode-se destacar aqui uma particularidade dessa divergência pois embora muitas vezes importante sua representação provou ser impossível a língua westron fazia uma distinção nos pronomes da segunda pessoa e muitas vezes também nos da terceira independente de número entre formas familiares e respeitosas no entanto uma das peculiaridades do uso do condado era o fato de as formas respeitosas terem desaparecido no uso coloquial persistiam apenas entre os aldeões especialmente da quarta oeste que as usavam como termos carinhosos esta era uma das coisas a que a gente de gondor se referia quando falava da estranheza da fala dos hobbits peregrin tuck por exemplo em seus primeiros dias em minas tirit usava as formas familiares diante de pessoas de todas as classes inclusive o próprio senhor denethor isto pode ter divertido o idoso regente mas deve ter espantado seus serviçais sem dúvida esse uso liberal das formas familiares ajudou a espalhar o boato popular de que peregrin era uma pessoa de altíssima classe em seu país nota em alguns poucos lugares tentou-se sugerir essas distinções por meio de um uso assistemático de tu por ser este pronome atualmente incomum e arcaico ele é empregado principalmente para representar o uso da linguagem cerimoniosa mas uma substituição de você por tu ti tem às vezes a intenção de mostrar já que não existe outro modo de fazê-lo uma mudança significativa das formas respeitosas ou entre homens e mulheres das formas normais para as familiares fim da nota ver se há que hobbits como Frodo e outras pessoas como Gandalf e Aragorn nem sempre empregam o mesmo estilo isso é proposital os mais eruditos e capazes dentre os hobbits tinham alguns conhecimentos de linguagem livresca como se dizia no condado e rapidamente percebiam e adotavam o estilo daqueles com quem topavam de qualquer forma era natural que pessoas viajadas falassem mais ou menos a maneira daqueles entre os quais se achavam especialmente no caso de homens que como Aragorn muitas vezes se esforçavam por ocultar suas origens e seus afazeres porém naqueles dias todos os inimigos do inimigo reverenciavam o que era antigo na linguagem não menos que em outros assuntos e comprasiam-se nessas coisas conforme seu conhecimento os Eldar que eram acima de tudo hábeis com as palavras possuíam o domínio de muitos estilos apesar de falarem mais naturalmente na forma que mais se assemelhasse com o seu próprio idioma ainda mais arcaico que o de Gondor também os anões falavam com habilidade adaptando-se prontamente a sua companhia apesar de sua elocução parecer um tanto rude e gutural para alguns mas os orcs e trolls falavam de qualquer maneira sem amor pelas palavras ou pelas coisas e sua língua era na verdade mais degradada e imunda do que a representei não acho que alguém deseje uma descrição mais próxima embora seja fácil encontrar modelos em geral pode-se ainda ouvir o mesmo tipo de fala entre os que tem mentes de orcs enfadonha e repetitiva cheia de ódio e desprezo há demasiado tempo afastada do bem para manter até mesmo o vigor verbal exceto aos ouvidos daqueles para quem somente o sórdido soa vigoroso uma tradução dessa espécie é naturalmente costumeira pois é inevitável em qualquer narrativa que trata do passado raras vezes passa desse ponto mas fui ainda além também traduzi todos os nomes em Westron de acordo com seus significados quando neste livro aparecem nomes ou títulos em nossa língua trata-se de uma indicação de que nomes na língua geral estavam em uso na época além ou em vez daqueles em outras línguas normalmente élficas os nomes em Westron eram em regra traduções de nomes mais antigos como Valfenda Fontegris Veio de Prata Praia Comprida O Inimigo A Torre Escura alguns tinham significados diferentes como Montanha da Perdição para Orodruim Montanha Ardente ou Floresta das Trevas para Taur e Nidaedelos Floresta do Grande Medo alguns eram alterações de nomes élficos como Lan e Brandevin derivados de Lan e Baranduin este procedimento talvez necessite ser defendido pareceu-me que a apresentação de todos os nomes nas formas originais obscurecia uma característica essencial da época tal como era percebida pelos hobbits cujo ponto de vista procurei principalmente manter o contraste entre uma língua difundida tão comum e habitual para eles como a nossa para nós e os restos vivos de idiomas muito mais antigos e veneráveis todos os nomes se fossem meramente transcritos pareceriam igualmente remotos aos leitores modernos por exemplo se o nome élfico Imladris e a tradução em Westram Carningle tivessem ambos permanecido inalterados mas referir-se a Valfenda como Imladris seria como se hoje se falasse de Winchester como Camelot exceto que a identidade era certa ao passo que em Valfenda vivia ainda um senhor de renome muito mais antigo do que seria Arthur se ainda fosse em nossos dias rei em Winchester o nome do condado Sousa e os de todos os demais lugares dos hobbits foram portanto vestidos para nossa língua isso raramente apresentou dificuldades pois tais nomes eram comumente compostos de elementos semelhantes aos usados em nossos topônimos mais simples palavras ainda em uso como colina ou campo ou um tanto particulares como burgo mas alguns derivavam como já foi observado de antigas palavras dos hobbits caídas em desuso e essas foram representadas por similares em nossa língua tais como grã no caso de pessoas porém os nomes de hobbits no condado e em bri eram peculiares para a época notadamente pelo hábito que se estabelecera alguns séculos antes de possuírem as famílias nomes hereditários a maior parte desses sobrenomes tinha significados óbvios no idioma corrente pois provinham de apelidos jocosos topônimos ou especialmente em bri dos nomes de plantas e árvores a sua tradução apresentou poucas dificuldades mas restaram um ou dois nomes mais antigos de significado esquecido cuja grafia me limitei a adaptar como bofim com dois f's por bofim com ph tratei os prenomes dos hobbits tanto quanto possível da mesma forma as meninas os hobbits costumavam dar nomes de flores ou joias aos garotos davam normalmente nomes que nenhum significado tinham em sua língua cotidiana e alguns dos nomes femininos eram semelhantes são dessa espécie bilbo bungo polo loto tanta nina e assim por diante há muitas semelhanças inevitáveis porém acidentais com nomes que possuímos ou conhecemos hoje em dia por exemplo oto odo drogo dora cora e outros mais mantive esses nomes apesar de normalmente tê-los adaptado alterando-lhes as terminações pois nos nomes dos hobbits a era uma terminação masculina e o e eram femininas contudo em algumas famílias antigas especialmente as de origem cascalva como os tucks e os bolgers havia o costume de dar prenomes altissonantes como a maioria deles parece ter sido recolhida em lendas do passado dos hobbits e também dos homens e como muitos apesar de nada mais significarem para os hobbits assemelhavam-se bastante aos nomes dos homens do vale do anduim ou de vale ou da terra dos cavaleiros transformei-os nos nomes antigos maiormente de origem frânsica e gótica que ainda usamos ou encontramos em nossas histórias assim de qualquer maneira preservei o contraste frequentemente cômico entre prenomes e sobrenomes do qual os próprios hobbits tinham muita consciência nomes de origem clássica raramente foram empregados pois os equivalentes mais próximos do latim e do grego na tradição do condado eram as línguas élficas e os hobbits raramente as usavam na nomenclatura em qualquer época poucos deles conheciam as línguas dos reis como as chamavam os nomes dos habitantes da terra dos buques eram diferentes daqueles do resto do condado as pessoas do pântano e seus descendentes na margem oposta do brandevim eram estranhos em vários sentidos como se disse foi sem dúvida do antigo idioma dos grados do sul que herdaram muitos de seus estranhíssimos nomes normalmente deixei-os inalterados pois se agora são esquisitos já eram esquisitos em sua própria época possuíam um estilo que talvez devamos vagamente considerar como céltico como a sobrevivência de vestígios da antiga língua dos grados e dos homens de Bri se assemelhava à sobrevivência de elementos célticos na Inglaterra minha tradução às vezes imita estes últimos assim Bri a Arshet e a Floresta Shet são baseados em relíquias da nomenclatura britânica escolhidos de acordo com o sentido Bri Colina Shet Floresta mas somente um nome de pessoa foi assim alterado Meriadoc foi escolhido para refletir o fato de que o nome abreviado desse personagem Kali significava em Weston alegre jovial apesar de ser na verdade uma contração do nome Kalimak da terra dos buques sem significado na época jovial em inglês Mary significa alegre jovial não usei nomes de origem hebraica ou similar em minhas versões nada que se refira aos nomes dos hobbits corresponde a esse elemento de nossos nomes nomes curtos como Sam Tom Tim Mat eram abreviaturas comuns de nomes legítimos de hobbits como Tomba Toma Mata e semelhantes mas Sam e seu pai Ham chamavam-se na verdade Ban e Ham essas eram contrações de Banazir e Hanugard originariamente apelidos que significavam semisábio simplório e fica em casa mas como eram palavras que haviam desaparecido no uso coloquial permaneceram como nomes tradicionais em determinadas famílias portanto tentei preservar essas características usando Sam Mais e Ham Fast modernizações das palavras anglo-saxãs Sam Weiss e Ham Fast que tinham significados próximos tendo ido tão longe na tentativa de modernizar e tornar familiares a língua e os nomes dos hobbits achei-me envolvido em outro processo as línguas humanas aparentadas com o Estron deveriam assim me pareceu ser vertidas para formas aparentadas com as nossas assim fiz com que o idioma de Hoan se assemelhasse ao anglo-saxão pois tinha uma relação tanto com a língua geral mais distante como com a antiga língua dos hobbits do norte muito próxima e era arcaica comparada com o Estron no livro vermelho observa-se em diversos trechos que quando os hobbits ouviram a fala de Hoan reconheceram muitas palavras e sentiram que a língua era aparentada a sua de modo que pareceu absurdo manter os nomes e as palavras registradas dos Hoi-hin em um estilo totalmente diverso em diversos casos modernizei as formas e as grafias de topônimos de Hoan como em templo da colina ou riacho de neve mas não fui coerente pois guiei-me pelos hobbits eles alteravam da mesma forma os nomes que ouviam se fossem compostos de elementos que reconhecessem ou parecidos com topônimos do condado muitos porém eles não alteraram assim como fiz por exemplo em Edoras as cortes pelos mesmos motivos também foram modernizados alguns poucos nomes de pessoas como língua de cobra nota este processo linguístico não implica que os Roi-hin se assemelhassem muito aos antigos ingleses sob outros aspectos na cultura ou na arte nas armas ou nos modos de guerrear mas apenas de maneira geral em função das circunstâncias um povo mais simples e primitivo vivendo em contato com uma cultura mais elevada e venerável ocupando terras que outrora haviam sido parte de seu domínio fim da nota essa assimilação constituiu também um modo conveniente de representar palavras locais peculiares aos hobbits que eram originárias do norte elas receberam as formas que palavras inglesas perdidas poderiam muito bem ter adquirido caso tivessem perdurado até nossos dias assim maton pretende lembrar a palavra matem do antigo inglês representando assim a relação de cast na língua real dos hobbits com o r casto da mesma forma smile toca é uma forma provável para um descendente de smijel e representa bem a relação de tran na língua dos hobbits com o r tran smijel e diego são equivalentes construídos da mesma maneira dos nomes trahald em tocador e insinuador e nahald secreto nas línguas do norte a língua de vale ainda mais setentrional é vista neste livro apenas nos nomes dos anões que vinham daquela região e que portanto usavam a língua dos homens de lá assumindo neste idioma seus nomes externos pode-se observar que neste livro assim como em o hobbit usa-se a forma dwarves embora os dicionários digam que o plural de dwarf anão é dwarves devia ser dwarves ou dwarves se singular e plural tivessem seguido seu caminho ao longo dos anos como fizeram men e men homem homens ou goose e guise ganso gansos mas já não falamos de um anão com a mesma frequência com que falamos de um homem ou mesmo de um ganso e a memória não foi nítida o suficiente entre os homens para que se preservasse um plural especial para uma raça que foi hoje confinada aos contos folclóricos em que pelo menos se conserva uma sombra de verdade e por fim a histórias tolas nas quais se transformou em caráter e poder se bem que já um tanto apagados são os descendentes dos naugrim dos dias antigos em cujos corações arde ainda o velho fogo de aulí o ferreiro e dormitam as brasas de seu longo rancor contra os elfos e em cujas mãos vive ainda a habilidade de trabalhar a pedra que ninguém excedeu foi para destacar isto que me arrisquei o termo mina dos anões representa o nome de moria na língua geral furunajian esta palavra significava escavação dos anões e sua forma era já arcaica mas moria é um nome élfico conferido sem amor pois os zeudar apesar de serem capazes de criar fortalezas subterrâneas quando fosse necessário como em suas amargas guerras contra o poder escuro e seus servidores não habitavam tais lugares voluntariamente eram apreciadores da terra verde das luzes do firmamento e moria em sua língua significa o abismo negro mas os próprios anões e esse nome ao menos jamais era mantido em segredo chamavam na casa de dan a mansão dos cas pois é esse o nome que dão a sua própria raça e assim tem sido desde que ao li o conferiu quando de sua criação nas profundezas do tempo elfos foi empregado para traduzir tanto quem de os falantes o nome auto élfico de toda sua espécie como eu dar o nome das três famílias que buscaram o reino imortal e lá chegaram no princípio dos dias excetuando apenas os sim dar essa antiga palavra era na verdade a única disponível e foi outrora adequada às lembranças desse povo que os humana não totalmente diversos mas foi diminuída e para muitos pode hoje sugerir fantasias afetadas ou tolas tão diferentes dos candy de outrora quanto as borboletas são diferentes do falcão veloz não que algum dentre os candy tenha jamais possuído asas no corpo tão pouco naturais para eles quanto para os homens eram uma raça elevada e bela os filhos mais velhos do mundo e entre eles os eudar eram como reis que agora se foram o povo da grande jornada o povo das estrelas eram altos de pele clara e olhos cinzentos porém seus cabelos eram escuros exceto na casa dourada de fin arfim e suas vozes tinham mais melodias que qualquer voz mortal que agora se ouça eram valorosos mas a história dos que retornaram em exílio à terra média foi dolorosa com o destino dos pais seu destino não é o dos homens seu domínio terminou há muito tempo e agora habitam além dos círculos do mundo e não retornarão notas sobre três nomes hobbit gemji e brandevin hobbit é uma invenção em westron a palavra empregada nas raras ocasiões em que se fazia referência a esse povo era banakil pequeno mas nessa época a gente do condado e de bri usava a palavra kuduk que não se achava em outra parte meriadoc no entanto registra efetivamente que o rei de roan usou a palavra kudukan habitante de toca visto que como já se observou os hobbits haviam outrora falado uma língua aparentada a dos roirin parece provável que kuduk fosse uma forma corrompida de kudukan traduzi esta última por razões já explicadas por hobbitla e hobbit é uma palavra que bem poderia ser uma forma corrompida de hobbitla se esse nome tivesse outrora ocorrido genji de acordo com uma tradição familiar exposta no livro vermelho o sobrenome galbasi ou galbsi em forma reduzida provinha da aldeia de galabas que popularmente se supunha que fosse derivado de galab caça e de um antigo elemento bas mais ou menos equivalente ao wik wish em inglês caça é game em inglês e wik wish são sufixos comuns de nomes de cidades ou aldeias compondo gamwish aldeia da caça gamid pareceu portanto uma versão bastante razoável no entanto ao reduzir gamid a gamd para representar galbsi não se pretendia fazer referência à conexão de samwise com a família vila se bem que uma piada desse tipo seria bem típica dos hobbits se houvesse alguma justificativa para tal na sua língua nota em inglês gamji é fibra de algodão e a família vila chama-se no original corton que tanto pode significar cottage town aldeia de chalés como algodão fim da nota vila na verdade representa lotran um nome de aldeia bastante comum no condado derivado de lot habitação ou toca de dois cômodos e hamnu um pequeno grupo de tais habitações na encosta de uma colina como sobrenome pode ser uma alteração de lotran ou lotran morador de chalé lotran que verti como kotman era o nome do avô do fazendeiro vila brandevin os nomes que os hobbits davam a este rio eram alterações do élfico baranduin cuja sílaba tônica é and derivado de baran marrom dourado e duin grande rio brandevin pareceu uma corruptela natural de baranduin em tempos modernos na verdade o nome mais antigo usado pelos hobbits era brandanin a água limítrofe que teria sido vertido mais aproximadamente por riacho da fronteira mas devido a uma piada que se tornara habitual referindo-se mais uma vez a sua cor o rio nessa época costumava ser chamado de braudahin cerveja forte é preciso observar porém que quando a família velho buque zaragamba alterou seu nome para brandebuck brandagamba o primeiro elemento significava terra fronteiriça e marco buque teria sido mais próximo somente um hobbit muito atrevido ousaria chamar o mestre da terra dos buques de braudagamba onde este pudesse ouvi-lo que se me visite sebelum Obrigado.